Capítulo 11 Não há nada como uma pitada de competição para despertar o pior num homem ou o melhor numa mulher. Crônicas da Sociedade de Lady Wasteldon, 4 de maio de 1814 Anthony assobiava quando se aproximaram a passos lentos da trilha que levava à casa, olhando para Kate sempre que ela não podia flagrá-lo. À sua maneira, era uma mulher muito atraente. Ele não sabia por que esse fato sempre o surpreendia, mas era o que acontecia. A lembrança dela nunca fazia justiça à encantadora realidade de suas feições. Elas estavam sempre em movimento, em um sorriso, um franzir da testa ou uma contorção dos lábios. Kate não sabia manter a expressão plácida e serena a que todas as jovens damas aspiram. Anthony caíra na mesma armadilha que o restante da sociedade ao pensar nela em comparação com a irmã mais nova. E a Duína era tão deslumbrante, tão maravilhosa, que qualquer mulher a seu lado ficaria em segundo plano. Era, ele admitia, difícil olhar para outra pessoa quando a jovem estava presente. Ainda assim... Ele franziu a testa. Ainda assim, mal lançaram o olhar a Duína durante todo o jogo. Isso poderia se explicar pelo fato de ser o pau-mal dos Bridgetons, que trazia à tona o pior de qualquer membro da família. Ora, era provável que não olhasse nem para o príncipe regente, caso ele se dignasse a aparecer. Mas aquela justificativa não era boa o bastante, porque sua mente estava cheia de outras imagens. Kate curvando-se sobre o taco, com o rosto tenso e concentrado. Kate rindo quando alguém errava a jogada. Kate comemorando com Eduína quando a bola rolara pelo arco. Um traço nada semelhante aos Bridgetons. E, claro, Kate sorrindo com malícia um segundo antes de lançar a bola dele na direção do lago. Sabia que, mesmo que não tivesse conseguido lançar um olhar que fosse a Eduína, fitara Kate diversas vezes. Isso era perturbador. Voltou a olhar para ela. Dessa vez, seu rosto estava ligeiramente inclinado para o céu e ela franzia a testa. Algo errado? Indagou com educação. Ela balançou a cabeça. Só estava pensando se vai chover. Ele olhou para cima. Acho que não tão cedo. Ela a sentiu devagar. Detesto chuva. Algo na expressão dela, que lembrava de uma criança de três anos frustrada, o fez rir. A senhorita mora no país errado, então, senhorita Sheffield. Ela se virou para ele com um sorriso envergonhado. Chuviscos não me incomodam. Só não gosto nem um pouco quando chove forte. Sempre apreciei as tempestades. Murmurou ele. Ela lhe lançou um olhar assustado, mas não disse nada. Depois voltou a fitar as pedras a seus pés. Vinha chutando uma ao longo de toda a trilha, interrompendo o passo ou afastando-se para o lado de tempos em tempos para mantê-la sempre rolando à sua frente. Havia algo encantador nisso, uma delicadeza no modo como a bota dela aparecia por baixo da bainha de seu vestido, a intervalos regulares e encostava na pedrinha. Anthony observava com curiosidade e, em dado momento, esqueceu-se de desviar os olhos quando ela o fitou. O senhor acha... Por que o senhor está olhando para mim desse jeito? Indagou Kate. Eu acho o quê? Retrucou ele, ignorando a segunda parte da pergunta de propósito. Ela contraiu os lábios, irritada. Anthony estremeceu um pouco com a vontade de rir. O senhor está rindo de mim? Perguntou Kate, desconfiada. Ele negou com a cabeça. Ela interrompeu a caminhada. Eu acho que está. Eu lhe garanto que não. Respondeu ele, sem conseguir disfarçar o desejo de rir. É mentira. Não é mentir. Ele teve de se interromper. Se continuasse, saberia que explodiria numa gargalhada. E o mais estranho era que não tinha a menor ideia do porquê. Ora, pelo amor de Deus! Murmurou ela. Qual é o problema? Anthony encostou-se no tronco de um homo, com o corpo inteiro se sacudindo em uma alegria mal disfarçada. Kate pôs as mãos nos quadris e seus olhos ficaram um pouco mais curiosos. Um pouco mais furiosos também. Então, qual é a graça? Nesse momento, o visconde cedeu a vontade de rir e mal conseguiu dar de ombros. Não sei. Ele ofegou. A expressão em seu rosto é... Ele percebeu que ela sorria. Adorava quando ela fazia isso. A expressão em seu rosto também não deixa de ter sua graça, milord. Observou ela. Ora, tenho certeza disso. Anthony respirou fundo algumas vezes e, então, quando conseguiu retomar o controle, impertigou-se. Olhou para Kate e, ao ver que ela ainda estava um pouco desconfiada, percebeu que tinha de saber o que estava pensando dele. Não poderia esperar até o dia seguinte. Não poderia esperar nem até a noite. Ele não tinha certeza de como acontecera, mas a opinião dela significava muito para ele. Sem dúvida, precisava de sua aprovação para cortejar Eduina. Algo que vinha negligenciando bastante. Mas havia algo mais. Ela o insultara. Quase o afogara no lago Serpentine. Humilhara-o no palmal. E, mesmo assim, ele desejava que ela tivesse uma opinião favorável a seu respeito. Anthony não conseguia se lembrar da última vez que a opinião de alguém significara tanto. Na verdade, era deprimente. Acredito que a senhorita me deva uma vantagem. Falou, afastando-se da árvore e se ajeitando. Sua mente trabalhava a toda velocidade. Ele precisava ser esperto. Tinha que saber o que ela pensava, mas, ao mesmo tempo, não queria que soubesse quanto isso significava para ele. Não até que Anthony descobrisse por que significava tanto. — O que disse? — Uma vantagem. — Por causa do jogo. Ela suspirou. Depois se apoiou na árvore e cruzou os braços. — Se um de nós deve uma vantagem a alguém, é o senhor a mim. Afinal, eu venci. — Ah, mas eu fui o humilhado. — É verdade. Concordou ela. — A senhorita não estaria sendo correta se não admitisse isso. Comentou ele com a voz áspera. Kate lançou-lhe um olhar sério. — Uma dama deve sempre ser sincera. Quando ela fitou o rosto dele, viu que um dos cantos de sua boca estava curvado em um sorriso indulgente. — Ainda bem que a senhorita disse isso. Murmurou Anthony. — Kate ficou inquieta. — Por quê? — Porque minha vantagem, senhorita Sheffield, é lhe fazer uma pergunta. Qualquer uma de minha escolha, que a senhorita deverá responder com a maior sinceridade. Ele apoiou uma das mãos na árvore, muito próximo do rosto dela, e inclinou-se para a frente. De repente, Kate sentiu-se presa, embora fosse fácil sair correndo. Com um toque de desespero e um tremor de agitação, ela percebeu que se sentia presa pelo olhar dele, que ardia, sombrio e cálido, dentro do dela. — Acha que pode fazer isso, senhorita Sheffield? Disse ele bem baixinho. — Qual a pergunta? — Indagou ela, sem perceber que sussurrava até prestar atenção à própria voz, entrecortada e estridente. Ele virou a cabeça ligeiramente para o lado. — Agora, lembre-se, a senhorita tem que responder com sinceridade. Ela assentiu, ou pelo menos pensou que sim. Ela queria assentir, mas, para falar a verdade, não estava muito convencida de sua capacidade de se mexer. Anthony se inclinou mais para a frente, não tanto que ela pudesse sentir sua respiração, mas o bastante para fazê-la estremecer. — Esta, senhorita Sheffield, é minha pergunta. Kate entreabriu os lábios. — A senhorita? — Ele chegou mais perto. — Ainda? — Mais um centímetro. — Me odeia? Kate engoliu em seco repetidas vezes. Não importava o que estivesse esperando que ele lhe perguntasse, não era nada parecido com isso. Ela passou a língua pelos lábios, preparando-se para responder, embora não tivesse ideia do que iria dizer, mas não conseguiu emitir nenhum som. Anthony curvou os lábios bem devagar em um típico sorriso masculino. — Vou interpretar isso como um não. — E então, com uma rispidez que fez a cabeça dela girar, ele afastou-se da árvore e disse de forma brusca. — Bem, então acho que é hora de entrarmos e nos prepararmos para a noite, não é? Kate continuou apoiada na árvore, totalmente sem energia. — A senhorita deseja permanecer ao ar livre por alguns minutos? — Pôs as mãos nos quadris e ergueu os olhos para o céu em uma postura pragmática e eficiente, sem dúvida bem diferente do sedutor lascivo de apenas dez segundos antes. — Acho que deveria. Não parece que vai chover, afinal. Pelo menos não nas próximas horas. — Ela apenas o fitou. Ou perdera o juízo, ou se esquecera como falar. Ou ambos, talvez. — Ótimo. Sempre admirei mulheres que apreciam ar fresco. Eu a verei no jantar, não é? Kate assentiu. Ficou surpresa por ter conseguido. — Excelente. Ele estendeu a mão, pegou a dela e deu-lhe um beijo abrasador na parte de baixo do pulso, o único trecho de pele nua que havia entre a luva e a manga do vestido. — Até mais tarde, senhorita Sheffield. Então saiu, deixando-a com a sensação esquisita de que algo muito importante acabara de acontecer. Mas, por sua vida, ela não tinha ideia do quê. Naquela noite, às sete e meia, Kate considerou ficar mortalmente doente. Às dezenove e quarenta e cinco, refinou o plano para um ataque apoplético. No entanto, às dezenove e cinquenta e cinco, quando a cineta do jantar soou, avisando aos convidados que era hora de se reunirem na sala de estar, ela se impertigou e saiu do quarto para encontrar-se com Mary no corredor. Recusava-se a ser uma covarde? Não era uma covarde. Poderia sobreviver àquela noite. Além disso, falou para si mesma, não era provável que se sentasse perto de Lord Bridgerton. Ele era um visconde e o homem da casa. Portanto, estaria à cabeceira da mesa. Como filha do segundo filho de um barão, a posição social de Kate era inferior à dos demais convidados. Por isso, sem dúvida, ela se sentaria tão longe dele que não conseguiria avistá-lo sem ficar com torcicolo. Eduina, que dividia o quarto com Kate, fora ao quarto da mãe para ajudá-la a escolher um colar. Então, Kate estava sozinha no corredor. Poderia entrar no quarto da madrasta e aguardar as duas lá dentro, mas não sentia nenhuma vontade de conversar. E Eduina já reparara em seu comportamento estranho, pensativo. A última coisa que Kate precisava era ouvir de Mary o que pode estar errado. E a verdade era que ela nem sequer sabia o que estava errado. Tudo o que sabia era que naquela tarde algo mudara entre ela e o visconde. Algo ficara diferente. E ela admitia, ao menos para si mesma, que isso a assustava. Era normal, não era? As pessoas sempre temiam o que não podiam compreender. E Kate definitivamente não compreendia o visconde. Mas, assim que começou a apreciar a solidão, uma porta do outro lado do corredor se abriu e uma jovem saiu. Kate reconheceu-a de imediato como Penélope Featherington, a caçula das três famosas irmãs. Bem, das três que já tinham debutado. Kate ouvira que havia uma quarta ainda na escola. Infelizmente para as Featheringtons, elas eram conhecidas pelo fracasso em suas tentativas de arranjar um casamento. Prudence e Philippa haviam debutado havia três anos e ainda não tinham recebido um único pedido. Penélope estava em meados da segunda temporada e costumava ser vista nos eventos sociais, tentando evitar a mãe e as irmãs, consideradas tolas por todos. Kate sempre gostara dela. As duas haviam formado um laço após ambas terem recebido críticas de Lady Whistledown por usarem vestidos de cores que não lhes caíam bem. Kate notou, com um suspiro triste, que o vestido de seda amarelo-limão que Penélope usava fazia a pobrezinha parecer muito pálida. E como se isso já não fosse ruim o bastante, era um modelo com pregas e babados demais. Penélope não era alta e sumia dentro do traje. Era uma pena, pois ela poderia ficar muito mais atraente se alguém conseguisse convencer sua mãe a se afastar das modistas e deixar a filha escolher as próprias roupas. Ela tinha feições agradáveis e a pele bem clara das ruivas. No entanto, seus cabelos estavam mais para castanhos que vermelhos. Na verdade, eram mais castanho-avermelhados que castanhos. Bem, não importava que cor fosse aquela, Kate pensou. Desanimada, ela não combinava com o amarelo-limão. — Kate! Chamou Penélope, depois de fechar a porta atrás de si. — Que surpresa! Não sabia que vocês viriam. Kate assentiu. — Fomos convidadas em cima da hora. Só conhecemos Lady Bridgerton na semana passada. — Bem, sei que acabei de dizer que era uma surpresa, mas na verdade não foi. — Lord Bridgerton tem dado bastante atenção à sua irmã. Kate corou. — Ah, sim. — Gaguejou. — Tem mesmo. — Ao menos de acordo com as últimas fofocas. Continuou Penélope. — Mas não podemos confiar nas fofocas. — Pelo que sei, Lady Whistledon não erra nunca. — Comentou Kate. Penélope apenas deu de ombros e olhou com desgosto para o próprio vestido. — Em relação a mim, pelo menos nunca. — Ora, não seja tola. — Falou Kate de imediato, mas ambas sabiam que ela estava apenas sendo educada. Penélope balançou a cabeça com um ar de cansaço. — Minha mãe se convenceu de que amarelo é uma cor feliz e que uma garota feliz vai conseguir o marido. — Ah, meu Deus! Retrucou Kate com um risinho. — O que ela não entende? — Continuou Penélope, irônica. — É que uma tonalidade tão feliz de amarelo me faz parecer infeliz e, sem dúvida, afasta os cavalheiros. — Você já sugeriu verde a ela? — Indagou Kate. — Acho que ficaria ótima de verde. Penélope balançou a cabeça de novo. — Ela não gosta de verde. Diz que é melancólico. — É mesmo? — Perguntou Kate sem acreditar. — Eu nem me dei o trabalho de tentar entendê-la. Kate, que estava usando essa cor, levantou a manga para perto do rosto de Penélope, bloqueando o amarelo da melhor forma que pôde. Seu rosto se ilumina. Garantiu. — Nem me diga uma coisa dessas. Só vai fazer com que o amarelo seja mais doloroso. — Kate ofereceu-lhe um sorriso solidário. — Eu lhe emprestaria um vestido meu, mas temo que arrastaria no chão. Penélope recusou a oferta. — É muito gentil de sua parte, mas estou resignada com o meu destino. Ao menos é melhor que no ano passado. Kate ergueu uma sobrancelha. — Ah, sim! Você não estava aqui no ano passado. Penélope estremeceu. — Eu pesava quase doze quilos a mais que agora. — Doze quilos? Repetiu Kate sem conseguir acreditar. A jovem admitiu, fazendo uma careta. — Gordura infantil. — Implorei a mamãe que não me obrigasse a debutar até completar dezoito anos. Mas ela achou que debutar com antecedência poderia ser bom para mim. Bastou um simples olhar para o rosto de Penélope para Kate saber que isso não lhe fizera bem. Ela sentia certa simpatia pela outra, embora Penélope fosse quase três anos mais nova. Ambas conheciam a sensação de não ser a garota mais popular no recinto e sabiam a expressão exata a fazer quando não eram convidadas para dançar, mas queriam fingir que não ligavam. — Então, falou Penélope, por que não descemos juntas para o jantar? Parece que sua família e a minha estão atrasadas. Kate não tinha pressa de chegar à sala de estar e à companhia inevitável de Lord Bridgerton. Mas esperar por Mary e Edwina só retardaria a tortura em alguns minutos. Portanto, decidiu que poderia muito bem acompanhar Penélope. As duas enfiaram a cabeça no quarto das respectivas mães para lhes avisar da mudança de planos e, de braços dados, seguiram pelo corredor. Ao chegarem à sala de estar, grande parte do grupo já estava à espera, conversando enquanto aguardavam que os demais convidados aparecessem. Kate, que nunca fora uma recepção em uma casa de campo antes, notou, surpresa, que quase todos pareciam mais relaxados e animados que em Londres. Devia ser o ar fresco, pensou com um sorriso, ou talvez a distância relaxasse as rigorosas regras da capital. Fosse o que fosse, ela decidiu que preferia aquela atmosfera à de um jantar em Londres. Avistou Lord Bridgerton do outro lado do salão. Ou, ao menos, imaginou tê-lo visto de pé próximo à lareira. Assim que teve essa impressão, manteve o olhar cuidadosamente afastado. No entanto, ela ainda podia sentir a presença dele. Tinha consciência de que devia estar louca, mas poderia jurar que, mesmo olhando para outro lado, sabia quando ele inclinava a cabeça, falava e ria. E, com certeza, sabia quando ele olhava para suas costas. Era como se seu pescoço fosse se incendiar. Não percebi que Lady Bridgerton tinha convidado tantas pessoas. Observou Penélope. Tomando cuidado para evitar a lareira, Kate olhou em torno do cômodo para ver quem estava lá. Ah, não! Falou Penélope, sussurrando e gemendo ao mesmo tempo. Cressida Cooper está aqui. Kate acompanhou discretamente o olhar da amiga. Se Edwina tinha alguém à sua altura no papel de Rainha da Beleza de 1814, era Cressida Cooper. Alta, magra, com cabelos cor de mel e olhos verdes brilhantes, ela nunca aparecia sem um pequeno grupo de admiradores ao redor. mas enquanto Edwina era generosa e simpática, Cressida era, na opinião de Kate, uma bruxa egoísta e mal educada, cuja maior alegria era atormentar os outros. — Ela me odeia! cochichou Penélope. — Ela odeia todo mundo. Retrucou Kate. — Não! Ela me odeia de verdade! — Por quê? — Quis saber Kate, virando-se para a amiga cheia de curiosidade. — O que você poderia ter feito? — No ano passado, eu esbarrei nela e fiz com que derramasse o ponche em si mesma e no duque de Ashburn. — Só isso? Penélope revirou os olhos. — Foi o suficiente. Ela tinha certeza de que ele a pediria em casamento se não parecesse tão desastrada. Kate bufou, sem qualquer pretensão de ser feminina. — Ashburn não está disposto a se casar tão cedo. Todos sabem disso. Ele é um libertino quase tão terrível quanto o Lord Bridgerton. — Que, muito provavelmente, vai se casar este ano, lembrou Penélope, se as fofocas forem verdadeiras. — Ha! riu Kate. A própria Lady Whistledown escreveu que não acreditava nisso. — Mas isso foi há semanas. — Argumentou Penélope, fazendo um gesto de desdém com a mão. — Lady Whistledown vive mudando de opinião. Além do mais, é óbvio para todos que o Visconde está cortejando sua irmã. Kate mordeu a língua antes de murmurar. — Nem precisa me lembrar disso. mas seu lamento de dor foi disfarçado pela voz rouca de Penélope. — Ah, não! Ela está vindo para cá. Kate apertou o braço dela para tranquilizá-la. — Não se preocupe. Ela não é melhor que você. Penélope lançou-lhe um olhar sarcástico. — Eu sei, mas isso não a torna menos desagradável. e ela sempre se desvia do caminho para me obrigar a lidar com ela. — Kate! Penélope! gorgeou Cressida parando ao lado delas e jogando o cabelo brilhoso para o lado de modo afetado. — Que surpresa vê-las por aqui! — E por quê? indagou Kate. Cressida piscou, obviamente surpresa por Kate ter questionado o que ela acabara de dizer. — Bem, falou devagar. — Suponho que não seja uma surpresa vê-la aqui, pois sua irmã é muito requisitada e nós todos sabemos que a senhorita deve ir aonde ela vai, mas a presença de Penélope... Ela deu de ombros de modo gracioso. — Bem, quem sou eu para julgar? Afinal, Lady Bridgerton é uma mulher muito caridosa. O comentário foi tão rude que Kate não pôde deixar de se espantar. E enquanto fitava Cressida boquiaberta pelo choque, a outra preparou-se para o golpe final. — Que vestido lindo, Penélope! — falou. E seu sorriso era tão doce que Kate jurava que poderia sentir o gosto de açúcar na atmosfera. — Adoro amarelo! Acrescentou, passando a mão pelo próprio vestido, também dessa cor. — Mas não é qualquer pessoa que fica bem, não acha? Kate serrou os dentes. Naturalmente, Cressida estava radiante em seu traje, pois ficaria radiante até em um saco de batatas. A jovem arrogante sorriu de novo, assemelhando-se, na opinião de Kate, a uma serpente. Então se virou levemente para acenar alguém do outro lado do aposento. — Ah, Grimstone! Grimstone! Vem aqui um instante! Kate olhou por cima do ombro e viu Basil Grimstone se aproximar. Mal conseguiu disfarçar um resmungo. O rapaz era a versão masculina de Cressida, rude, arrogante e metido. Por que uma senhora tão adorável quanto a viscondessa de Bridgerton os havia convidado, ela nunca saberia. Provavelmente para igualar os números de homens e mulheres com tantas jovens presentes. Grimstone arrastou-se até elas e ergueu o canto da boca à guisa de sorriso. — Ao seu dispor, disse a Cressida depois de lançar um rápido olhar de desdém a Kate e Penélope. — Você não acha que nossa querida Penélope fica ótima nesse vestido? Indagou ela. Amarelo deve ser a cor da estação. Grimstone examinou Penélope com um olhar lento e ofensivo de alto a baixo. Mal moveu a cabeça, deixando que apenas seus olhos percorressem a jovem. Kate teve que lutar para conter a ânsia de vômito. Queria, mais do que qualquer coisa, enlaçar Penélope com os braços para protegê-la. Mas isso apenas chamaria atenção para a amiga como alguém fraco e facilmente intimidável. Quando Grimstone enfim terminou a rude inspeção, virou-se para Cressida e deu de ombros, como se não pudesse pensar em nenhum elogio. — Vocês não precisam ir a outro lugar? Interrompeu Kate. Cressida pareceu chocada. — Ora, senhorita Sheffield, mal posso suportar sua insolência. O senhor Grimstone e eu estávamos apenas admirando a beleza de Penélope. Esse tom de amarelo faz maravilhas ao tom de pele dela. E é muito bom vê-la tão bem depois do ano passado. — De fato. Concordou ele devagar e seu tom falso fez com que Kate realmente se sentisse mal. Ela via que Penélope tremia a seu lado. Esperava que fosse de raiva, não de dor. — Não entendi o que o senhor quis dizer. Retrucou Kate em tom gélido. — Ora, sem dúvida a senhorita sabe. Falou Grimstone e seus olhos brilhavam de prazer. Ele inclinou-se para a frente e continuou num sussurro que era mais alto que seu tom de voz costumeiro claro o bastante para que um grande número de pessoas pudesse ouvir. Ela era gorda. Kate abriu a boca para dar-lhe uma resposta ácida, mas antes que pudesse emitir algum som, Cressida acrescentou. — Foi uma pena porque havia tantos jovens na cidade no ano passado. A maioria das jovens tinha sempre um parceiro de dança, mas eu sentia pena da pobre Penélope sempre que havia sentada com as viúvas. — As viúvas? — replicou Penélope. — Costumam ser as únicas pessoas no salão com um mínimo de inteligência. Kate queria pular e comemorar. Cressida soltou um breve — Ah! como se tivesse algum direito de sentir-se ofendida. Ainda assim, não se podia deixar de... — Ah! Lorde Bridgerton! Kate afastou-se para o lado, a fim de permitir que o visconde entrasse no pequeno círculo e percebeu, irritada, que o comportamento de Cressida mudara. Ela começou a piscar sem parar e fez um biquinho bonito. Era tão desagradável que Kate se esqueceu do próprio constrangimento ao ficar perto dele. Lorde Bridgerton lançou um olhar severo a Cressida, mas não disse nada. Em vez disso, virou-se assintosamente para Kate e Penélope e murmurou seus nomes em saudação. Kate quase engasgou de alegria. Ele dera a Cressida Cooper o que ela merecia. Senhorita Sheffield falou em voz baixa. Peço que me dê licença enquanto acompanho a Senhorita Featherington na sala de jantar. Mas o senhor não pode acompanhá-la? Atalhou Cressida. Anthony lançou-lhe um olhar gélido. Desculpe-me. Disse num tom de voz que deixava claro que não queria se desculpar por nada. Por acaso incluía a Senhorita nessa conversa? Cressida encolheu-se, claramente mortificada de vergonha. No entanto, de fato, era muito estranho que ele acompanhasse Penélope. Como homem da casa, sua obrigação era estar ao lado da mulher de posição mais alta. Kate não sabia quem seria, mas de certo não era Penélope, cujo pai não passara de um homem sem qualquer título de nobreza. Anthony ofereceu o braço a Penélope, dando as costas à Cressida ao fazer isso. — Odeio pessoas implicantes. — E a senhorita? Murmurou ele. Kate cobriu a mão com a boca, mas não pôde evitar uma risadinha. O visconde ofereceu-lhe um breve sorriso disfarçado por sobre a cabeça de Penélope. E, nesse momento, Kate teve a estranha sensação de compreender muito bem aquele homem. E mais estranho ainda. De repente, não teve mais tanta certeza de que ele era o libertino censurável e desalmado que ela gostava de acreditar que fosse. — Você viu isso? Kate, assim como todas as pessoas reunidas ali, assistira boqui aberta ao visconde sair com Penélope do aposento, com a cabeça inclinada para ela, como se a jovem fosse a mulher mais fascinante a pisar na terra. Quando ela se virou, viu Eduina parada ao seu lado. — Eu vi tudo o que aconteceu. Retrucou Kate, confusa. E ouvi tudo também. — E? Ele foi... Ele foi... Kate falava com dificuldade, sem saber ao certo como descrever com precisão o que ele fizera. Então, por fim, disse algo que nunca julgara possível. — Ele foi um herói. Capítulo 12 Um homem charmoso é muito agradável e um homem de boa aparência é, sem dúvida, uma visão que vale a pena. Mas um homem honrado? Ah, querida leitora, é para ele que as jovens deveriam correr. Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown, 2 de maio de 1814. Mais tarde, naquela noite, depois que o jantar terminou e os homens se retiraram para degustar seu vinho do porto antes de se reunirem as damas outra vez, com uma expressão de superioridade no rosto, como se houvessem conversado sobre algo mais importante que o cavalo vencedor da Royal Ascot, depois de uma rodada de charadas por vezes entediante e outras engraçada, depois que Lady Bridgerton pigarreara e sugerira com descrição que talvez fosse hora de se recolherem, depois que as damas pegaram as velas e foram direto para a cama, depois que os cavaleiros supostamente as seguiram, Kate não conseguia dormir. Sem dúvida, seria uma daquelas noites insônias em que fitaria as rachaduras no teto. No entanto, não havia rachaduras no teto de Aubrey Hall. Além disso, a lua não aparecera, portanto, não havia luz alguma entrando pela janela. E mesmo que houvesse rachaduras, ela não conseguiria vê-las e... Kate soltou um gemido, empurrou as cobertas e se levantou. Em algum momento, ela precisaria aprender como obrigar o cérebro a parar de pensar em oito coisas diferentes ao mesmo tempo. Ela ficara deitada por quase uma hora, fitando a noite e fechando os olhos de tempos em tempos, tentando obrigar-se a dormir. Não tinha funcionado. Ela não conseguia parar de pensar na expressão de Penelope Fethernton quando o Visconde a salvara. E a própria expressão, Kate tinha certeza, devia ter sido muito semelhante, um pouco surpresa, um pouco encantada e muito como se estivesse prestes a desmaiar de emoção naquele instante. O Visconde fora realmente magnífico. Kate passara o dia inteiro observando os Bridgitons e interagindo com eles e uma coisa se tornara evidente. Tudo o que dissera sobre Anthony e sua devoção à família era verdade. E embora ela não estivesse muito disposta a mudar sua opinião no que tangia ao fato dele ser um libertino e um patife, Kate começava a perceber que talvez Lorde Bridgerton pudesse ser tudo aquilo e outra coisa também. Algo bom. Algo que se ela tentasse ser imparcial, o que sabia ser muito difícil, não deveria desqualificá-lo como um possível marido para Eduina. Ora, por quê? Por quê? Por que ele tinha que ser tão educado? Por que não podia apenas continuar a ser o libertino charmoso e superficial que acreditara que era? Agora ele também tinha se transformado em outra coisa, uma pessoa da qual ela temia aprender a gostar. Kate sentiu o rosto enrubecer, mesmo no escuro. Tinha que parar de pensar em Anthony Bridgerton. Se continuasse assim, não conseguiria dormir por uma semana. Talvez fosse mais fácil se tivesse algo para ler. Ela vira uma biblioteca imensa no início da noite. Sem dúvida haveria nela algum livro que ajudaria a dormir. Vestiu o hobby e caminhou na ponta dos pés até a porta, tendo todo o cuidado para não acordar Edwina. Não que isso fosse fácil. A irmã caçula sempre tivera um sono pesado. Segundo Mary, mesmo quando bebê, ela costumava dormir durante toda a noite, desde o primeiro dia de vida. Kate enfiou os pés num par de pantufas. Em seguida, andou em silêncio pelo corredor, olhando com cautela para um lado e para o outro, antes de fechar a porta atrás de si. Aquela era sua primeira visita a uma casa de campo, mas ouvir algumas histórias sobre aquele tipo de reunião e a última coisa que queria era esbarrar em alguém a caminho do quarto de outra pessoa. Se houvesse alguém se encontrando com uma pessoa com quem não era casado, decidiu Kate, ela não gostaria de saber. Havia um único lampião aceso no corredor, dando à atmosfera escura um brilho turvo e bruxuleante. Kate pegara uma vela ao sair do quarto. Por isso, foi até o lampião, abriu a tampa e acendeu a vela. Quando a chama se tornou constante, ela começou a descer as escadas, tomando cuidado de parar em cada canto para checar se alguém estava passando por ali. Alguns minutos depois, chegou à biblioteca. Não era grande para os padrões da alta sociedade, mas as paredes eram repletas de estantes cheias de livros. Kate empurrou a porta até ela quase se fechar. Não queria chamar atenção fazendo barulho, caso alguém andando pelo corredor. Foi até a estante mais próxima e começou a examinar os títulos. Hum! Murmurou para si mesma, retirando um livro e olhando para a capa, botânica. Adorava jardinagem, mas por alguma razão um livro sobre o assunto não parecia muito emocionante. Será que devia procurar um romance que prenderia sua atenção? Ou seria mais indicado optar por um texto duro que provavelmente a faria pegar no sono? Kate colocou o livro no lugar e passou para a estante seguinte, deixando a vela apoiada sobre uma mesa próxima. Parecia a sessão de filosofia. De jeito nenhum! Sussurrou, deslizando a vela sobre a mesa ao passar para a estante à direita. Botânica poderia fazê-la dormir, mas filosofia a deixaria num estado de estupor por dias. Deslocou a vela mais um pouco para a direita e inclinou-se para examinar o grupo de livro seguinte, quando um clarão forte e totalmente inesperado iluminou o cômodo. Um grito curto irrompeu de sua boca e ela deu um salto para trás, batendo o traseiro contra a mesa. não agora, pediu em silêncio, não aqui. Mas quando sua mente formou a palavra aqui, todo o cômodo tremeu com o ribombar surdo de um trovão. E então voltou a ficar escuro, enquanto Kate estremecia e agarrava a mesa com toda força. Ela odiava isso. Ah, como odiava! Detestava o barulho e os raios de luz. Atenção crepitante no ar, mas sobretudo detestava o que isso fazia com ela. Ficava tão apavorada que por fim não conseguia sentir absolutamente nada. Durante toda a vida fora assim, ou ao menos desde que se lembrava. Quando pequena, o pai ou Mary a confortavam em todas as tempestades. Kate tinha muitas recordações dos dois sentando-se na beirada da cama, segurando sua mão e sussurrando palavras de consolo quando trovões e relâmpagos rebombavam a seu redor. Mas ao crescer, conseguiu convencer as pessoas de que superaram o medo. Ah, todos sabiam que ela ainda odiava tempestades, porém, conseguira manter o alcance do próprio pavor em segredo. parecia a pior das fraquezas, sem causa aparente e, infelizmente, sem cura. Ela não ouviu a chuva bater contra as janelas. Talvez a chuva não fosse tão forte assim. Quem sabe tivesse começado longe dali e fosse se afastar ainda mais. Talvez fosse... Outro clarão iluminou o cômodo, fazendo com que Kate soltasse um segundo grito. Dessa vez, o trovão fora mais próximo ainda do relâmpago, indicando que a tempestade estava cada vez mais perto. Kate se agachou. Era muito alto. Muito alto e brilhante e muito... BOOM! Ela se enfiou debaixo da mesa e ficou com as pernas dobradas e os braços cruzados sobre os joelhos, aguardando, aterrorizada, a próxima rodada. Então, a chuva começou. Passava um pouco da meia-noite e todos os convidados que estavam seguindo os horários do campo já tinham ido dormir, mas Anthony ainda estava no escritório, tamborilando sobre a beirada da escrivaninha no ritmo das gotas de chuva que batiam na janela. De vez em quando, um raio iluminava o cômodo com um clarão e cada ribombar de trovão era tão alto inesperado que o fazia pular da cadeira. Deus, como ele gostava de tempestades! Era difícil dizer porquê. Talvez fosse apenas a prova do poder da natureza sobre o homem ou a energia da luz e do som que pulsava a seu redor. Qualquer que fosse o motivo, ele se sentia vivo. não estava cansado quando a mãe sugerira que todos se recolhessem. Portanto, parecia tolice não aproveitar os poucos momentos de solidão para examinar os livros de contabilidade de Aubrey Hall que o criado deixara para ele. Deus sabia que pela manhã a mãe faria com que cada minuto ali fosse preenchido com atividades envolvendo jovens em idade de se casar. Contudo, depois de cerca de uma hora de verificação cuidadosa, a ponta seca de uma pena batendo em cada número no livro enquanto ele somava e subtraía, multiplicava e ocasionalmente dividia, suas pálpebras começaram a querer se fechar. Fora um longo dia, reconheceu, fechando o livro após marcar a página em que havia parado. Passara boa parte da manhã visitando a arrendatários e inspecionando edifícios. Uma das famílias precisava de reparos na porta. Outra tinha problemas com a colheita e o pagamento do arrendamento por causa da perna quebrada do pai. Anthony ouvira com atenção e resolvera disputas, admirara os bebês recém-nascidos e até ajudar a consertar um telhado com goteiras. Tudo isso era parte de ser um proprietário rural e ele gostava disso, mas era cansativo. o jogo de pau-mau fora um intervalo divertido, porém, ao voltar para casa, ele fora colocado no papel de anfitrião da festa pela mãe, o que havia sido quase tão exaustivo quanto as visitas aos arrendatários. Heloise acabara de completar dezessete anos e evidentemente precisava de alguém que tomasse conta dela. Aquela garota arrogante, filha dos Coopers, estivera atormentando a pobre Penelope e alguém tinha que tomar alguma atitude a respeito. E? E havia Kate Sheffield, a maldição de sua existência e o objeto de seus desejos ao mesmo tempo. Que confusão! Ele deveria cortejar a irmã dela, pelo amor de Deus, Eduina, a bela da temporada, incomparavelmente adorável, doce, generosa e com um temperamento excelente. Em vez disso, ele não conseguia parar de pensar em Kate, que ao mesmo tempo que o enfurecia conquistar a seu respeito. Como ele poderia deixar de admirar alguém que se agarrava com tanta força às próprias convicções? E Anthony tinha que admitir que a principal convicção dela, a devoção à família, era a mesma que ele colocava acima de tudo. Com você, beijo, Anthony se levantou e se espreguiçou. Sem dúvida era a hora de ir para a cama. Com um pouco de sorte, pegaria no sono no momento em que encostasse a cabeça no travesseiro. A última coisa que queria era ficar olhando para o teto pensando em Kate. E em todas as coisas que queria fazer com Kate. Pegou uma vela e saiu para o corredor vazio. Havia algo pacífico e intrigante numa casa silenciosa. Mesmo com a chuva batendo nas paredes, ele ouvia cada um de seus passos no chão. Calcanhar, ponta, calcanhar, ponta. E a não ser quando um relâmpago cortava o céu, sua vela era a única iluminação do corredor. Ele gostava de balançar a chama de um lado para o outro e observar o jogo de sombras nas paredes e na mobília. Era uma sensação curiosa de controle, mas... Levantou uma sobrancelha em dúvida. A porta da biblioteca estava entreaberta e ele viu uma faixa pálida da luz de vela reluzindo em seu interior. Tinha quase certeza de que não havia mais ninguém de pé e, de certo, não se ouvia nenhum som na biblioteca. Alguém devia ter entrado procurando um livro e deixaram a vela acesa. Anthony franziu a testa. Era um ato muito irresponsável. O fogo poderia destruir uma casa mais rápido que qualquer outra coisa, mesmo no meio de uma tempestade. E a biblioteca, cheia até o teto de livros, era o local ideal para acender uma fagulha. Empurrou a porta e entrou no cômodo. Uma parede inteira da biblioteca era tomada por janelas compridas. Portanto, o som da chuva era muito mais alto ali que no corredor. Um estalar de trovão fez o chão estremecer. Então, praticamente em cima dele, um relâmpago cortou a noite. A eletricidade do momento o fez sorrir e ele foi até onde a vela fora deixada queimando. Inclinou-se, soprou e ouviu alguma coisa. um som de respiração, amedrontada, difícil, com um leve choramingo. Anthony olhou com atenção ao redor do cômodo. Tem alguém aí? Perguntou, mas não podia ver ninguém. Então, ouviu de novo. Vinha de baixo. Segurando a própria vela com firmeza, agachou-se para examinar sob a mesa e ficou completamente sem ar. Meu Deus! Ofegou. Kate? Ela estava toda encolhida, com os braços em volta das pernas dobradas, apertando tão forte que parecia prestes a quebrá-las. Sua cabeça estava baixa, os olhos fixos nos joelhos e todo o corpo balançava com tremores rápidos e intensos. Anthony ficou paralisado. Nunca vira alguém tremer daquele jeito. Kate? Repetiu, colocando a vela no chão ao se aproximar. Não sabia se ela podia ouvi-lo. Ela parecia fechada em si mesma, desesperada para fugir de algo. Seria a tempestade? Ela comentara que odiava chuva, mas aquilo ia muito além. Anthony tinha consciência de que a maioria das pessoas não vibrava como ele, porém nunca ouvira falar de ninguém que ficasse reduzido àquilo. Ela parecia poder se partir em um milhão de cacos se ele encostasse um dedo nela. O trovão fez o cômodo tremer e Kate se encolheu em um tormento tão profundo que Anthony sentiu o sofrimento dela nas próprias entranhas. Ah, Kate! murmurou. Partia-lhe o coração vê-la daquele jeito. Ainda não tinha certeza de que ela havia percebido sua presença. Assustá-la poderia assemelhar-se a acordar um sonâmbulo. Com delicadeza, pôs a mão em seu braço e lhe deu um aperto de leve. Estou aqui, Kate. Sussurrou. Vai ficar tudo bem. Relâmpagos cortavam a noite, iluminando o cômodo de tempos em tempos e ela encolheu-se mais ainda como se fosse possível. Anthony achou que Kate estava tentando proteger os olhos ao manter o rosto virado para os joelhos. Ele se aproximou e pegou uma de suas mãos. Estava gelada, com os dedos rígios de terror. Era difícil afastar o braço das pernas, mas após algum tempo ele conseguiu aproximar a mão dela de sua boca e pressionou os lábios contra a pele tentando aquecê-la. Estou aqui, Kate. Repetiu, sem saber ao certo o que mais poderia dizer. Estou aqui. Vai ficar tudo bem. Então ele conseguiu se acomodar debaixo da mesa ao lado dela e passou o braço por cima dos ombros trêmulos. Ela pareceu relaxar um pouco a seu toque, o que lhe causou uma curiosa sensação. Uma espécie de orgulho por ter conseguido ajudá-la. Além, é claro, de um alívio profundo, pois era doloroso vê-la naquele tormento. Anthony sussurrou palavras tranquilizadoras em seu ouvido e acariciou seu ombro com delicadeza, tentando confortá-la com sua presença. e aos poucos, bem devagar. Não tinha ideia de quantos minutos passara debaixo da mesa. Começou a sentir os músculos dela relaxarem. A pele perdera aquela sensação viscosa horrível e a respiração, embora ainda fosse ofegante, não parecia mais tão amedrontada. Por fim, quando sentiu que ela poderia estar pronta, encostou dois dedos na parte de baixo de seu queixo e ergueu o rosto dela gentilmente, fazendo-a encará-lo. — Olhe para mim, Kate. Murmurou de forma delicada, mas firme. — Se você apenas olhar para mim, saberá que está segura. As pálpebras dela, que estavam fechadas, estremeceram por algum tempo antes de, enfim, começarem a se mexer. ela tentava abrir os olhos, mas eles resistiam. Anthony tinha pouca experiência com aquele tipo de fobia, mas parecia fazer sentido que os olhos simplesmente não quisessem se abrir, não quisessem ver o que estava assustando, não importava o que fosse. Depois de alguns segundos de agitação, ela conseguiu abrir os olhos por completo e fitá-lo. Anthony sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Se os olhos eram, de fato, as janelas da alma, algo se partiu dentro de Kate naquela noite. Ela parecia assombrada, perseguida e totalmente perdida e perplexa. — Não me lembro. Murmurou ela numa voz quase inaudível. Ele levou a mão dela que não chegara a se soltar da dele de novo aos lábios. Deu-lhe um beijo leve, quase paternal, na palma. — Você não se lembra do quê? Ela balançou a cabeça. — Não sei. — Você se lembra de ter vindo até a biblioteca? Ela a sentiu. — E da tempestade. Ela fechou os olhos por um momento, como se mantê-los abertos exigisse mais energia do que ela possuía. — Ainda está chovendo. Anthony concordou. Era verdade. Os pingos ainda tamborilavam nas janelas com tanta ferocidade quanto antes. Mas fazia alguns minutos desde o último ribombar de trovões. Ela o olhou. O desespero estampado nos olhos. — Não consigo. Eu não... Anthony apertou sua mão. — Não precisa dizer nada. Ele sentiu o corpo dela estremecer e depois relaxar. Então, ouviu-a dizer. — Obrigada. — Quer que eu converse com você? Perguntou ele. Ela fechou os olhos, com menos força que antes e consentiu. Anthony sorriu, embora soubesse que ela não podia ver. Mas talvez pudesse sentir. Talvez conseguisse ouvir o sorriso na voz dele. — Vamos ver. — Refletiu. — O que posso lhe contar? — Conte-me sobre a casa. — Sussurrou ela. — Sobre esta casa? — Perguntou ele, surpreso. Ela assentiu. — Muito bem. — Disse ele, sentindo uma estranha satisfação por ela estar interessada naquela pilha de pedra e argamassa que era tão importante para ele. — Eu cresci aqui, sabia? — Sua mãe me contou. Anthony experimentou uma fagulha cálida e poderosa no peito enquanto ela falava. Dissera que ela podia manter o silêncio. E, sem dúvida, Kate ficara grata por isso. Mas agora participava efetivamente da conversa. Isso só podia significar que começava a se sentir melhor. Se eles não estivessem debaixo da mesa e ela não tivesse os olhos fechados, quase pareceria uma situação normal. e era impressionante como ele queria ser a pessoa a fazê-la sentir-se melhor. — Quer que eu lhe conte sobre quando meu irmão afogou a boneca favorita da minha irmã? Perguntou ele. Ela balançou a cabeça. Em seguida, encolheu-se quando o vento aumentou, fazendo a chuva bater contra as janelas com ferocidade renovada. Mas ela se controlou e pediu — Conte-me algo sobre você. — Muito bem. Disse ele devagar, tentando ignorar a vaga e desconfortável sensação que o invadia. Era muito mais fácil contar uma história sobre os muitos irmãos que falar sobre si mesmo. — Fale-me sobre seu pai. Ele ficou imóvel. — Meu pai? Ela sorriu, mas ele estava assustado demais com o pedido para anotar. — Você deve ter tido um. Comentou ela. Anthony sentiu um aperto na garganta. Não costumava falar sobre Edmund, nem mesmo com a família. Dizia a si mesmo que era porque já havia se passado muito tempo. Fazia mais de dez anos que ele morrera. Mas a verdade era que algumas coisas simplesmente eram dolorosas demais. E havia feridas que não cicatrizavam, nem mesmo em mais de dez anos. Ele... Ele era um grande homem. Falou baixinho. Um ótimo pai. Eu o amava muito. Kate virou-se para olhar para ele pela primeira vez desde que ele erguera seu queixo, alguns minutos antes. Sua mãe fala dele com muita emoção. Foi por isso que perguntei. Nós todos o amávamos. Disse ele, virando a cabeça para o outro lado do cômodo. Seu olhar parou na perna de uma cadeira, mas ele não a via de verdade. Não via nada além das lembranças em sua mente. Ele foi o melhor pai que um garoto poderia ter. Quando ele morreu? Há onze anos. No verão. Quando eu tinha dezoito anos. Pouco antes de ir para a faculdade. É uma época difícil para um homem perder o pai. Murmurou ela. Ele se virou de forma abrupta para afitá-la. Qualquer época é difícil para um homem perder o pai. Claro. Concordou Kate, depressa. Mas acho que algumas são piores que outras. E sem dúvida deve ter sido diferente para os meninos e as meninas. Meu pai faleceu há cinco anos e eu sinto muita saudade. Mas não acho que seja a mesma coisa. Ele não precisou verbalizar a pergunta. Ela estava em seus olhos. Ele foi um pai maravilhoso. Falou Kate com os olhos cheios de ternura. Bondoso e gentil. Mas severo quando necessário. Mas um pai com um filho homem? Bem. Ele tem que ensiná-lo a ser um homem. E perder o pai aos dezoito anos quando se está apenas aprendendo o que isso significa. Ela deu um longo suspiro. Talvez seja a insolência minha sequer mencionar isso. Pois não sou homem. E não poderia me colocar em seu lugar. Mas acho... Ela fez uma pausa para refletir sobre as palavras. Bem. Apenas acho que deve ter sido muito difícil. Meus irmãos tinham 16, 12 e 2 anos. Comentou Anthony devagar. Imagino que tenha sido horrível para eles também. Retrucou ela. Embora seu irmão mais novo provavelmente não se lembre dele. Anthony balançou a cabeça. Kate deu um sorriso melancólico. Também não me lembro da minha mãe. É estranho. Quantos anos você tinha quando ela morreu? Três. Meu pai se casou com Mary apenas alguns meses depois. Não respeitou o período de luto adequado. E isso chocou alguns de nossos vizinhos. Mas ele achava mais importante que eu tivesse uma mãe do que seguir a etiqueta. Pela primeira vez Anthony se perguntou o que teria acontecido se a mãe tivesse morrido no lugar do pai. Deixando Edmund com uma casa cheia de crianças muitas delas pequenas. Não teria sido fácil. Para nenhum deles. Não que tivesse sido fácil para Violet. Mas ela ao menos tinha Anthony que conseguira intervir e tentar agir como um pai para os irmãos menores. No entanto se Violet se fosse os Bridgetons não teriam uma figura materna. Afinal Daphne a mais velha das irmãs tinha apenas dez anos quando o pai morrera. E Anthony tinha certeza de que Edmund não teria se casado de novo. Por mais que quisesse uma mãe para os filhos ele não teria conseguido arrumar outra esposa. Como sua mãe morreu? Perguntou Anthony surpreso com a própria curiosidade. De gripe. Ou ao menos foi o que pensaram. Pode ter sido pneumonia. Ela apoiou o queixo na mão. Disseram que foi tudo muito rápido. Meu pai contou que eu também adoeci. Embora no meu caso tenha sido mais brando. Anthony pensou no filho que ele esperava criar. a única razão pela qual decidira enfim se casar. Você sente falta da mãe que mal conheceu? Murmurou ele. Kate refletiu sobre a pergunta por algum tempo. A voz dele tinha uma urgência que dizia que havia algo muito importante na resposta que ela lhe daria. Por que? Ela não podia imaginar. mas ficará claro que alguma coisa em sua infância tocara o coração de Anthony. Sinto. Falou, enfim. Mas não do modo que você imagina. Não é possível realmente sentir falta dela porque não a conheci de fato. Mas ainda há um buraco em minha vida. Um grande vazio. E eu sei quem deveria preenchê-la. Mas como não me lembro dela não sei como ela era e também não sei como ela teria preenchido essa lacuna. Kate deu um sorriso triste. Será que faz algum sentido? Anthony assentiu. Faz muito sentido para mim. Acho que perder um dos pais quando você os conhece e ama é mais difícil. Acrescentou Kate. E eu sei porque perdi os dois. Sinto muito. Falou ele em voz baixa. Está tudo bem. Tranquilizou ela. Aquele ditado que diz que o tempo cura todas as feridas é verdadeiro. Ele a fitou com atenção e ela pôde ver por sua expressão que ele não concordava. Acho que na verdade é mais difícil quando você é mais velho. Acrescentou Kate. Você foi abençoado com a chance de conhecê-lo bem mas a dor da perda é mais intensa. Foi como se eu tivesse perdido um braço. Murmurou Anthony. Ela concordou consciente de que não era comum para ele falar sobre a própria tristeza. Nervosa Kate umedeceu os lábios e estavam muito ressecados. Era engraçado como tudo acontecera. o céu desabando do lado de fora e ela ali completamente seca. Talvez tenha sido melhor para mim então. Falou Kate baixinho. Perder minha mãe quando ainda era bem pequena. E Mary tem sido maravilhosa. Ela me ama como a uma filha. Na verdade ela interrompeu-se surpresa pela súbita umidade nos olhos. Quando enfim recuperou a voz foi um sussurro emocionado. Na verdade ela nunca me tratou diferente de Edwina. Eu não creio que pudesse ter amado mais minha própria mãe. Anthony encarou-a com os olhos inflamados. Fico feliz. Disse ele com a voz baixa e intensa. Kate engoliu em seco. Ela é muito engraçada às vezes. Costuma visitar as sepulturas de minha mãe apenas para contar como estou me saindo. É muito meigo. Quando eu era pequena ia com ela para dizer a minha mãe como Mary estava se saindo também. Anthony sorriu. E sua avaliação era favorável? Sempre. Ficaram em um silêncio confortável por um momento ambos fitando a chama da vela e observando a cera escorrer até chegar ao castiçal. Quando a quarta gota rolou Kate virou-se para Anthony e disse Tenho certeza de que pareço otimista demais mas acho que deve haver algum grande plano na vida para cada um de nós. Ele arqueou uma sobrancelha tudo sempre acaba dando certo explicou ela eu perdi minha mãe mas ganhei Mary e uma irmã que amo muito e um clarão de relâmpago iluminou o cômodo Kate mordeu o lábio inferior esforçando-se para respirar devagar e com calma o trovão viria a seguir mas ela estaria preparada e a biblioteca estremeceu mas ela conseguiu manter os olhos abertos deu um longo suspiro e sorriu com orgulho dessa vez não fora tão difícil de certo não tinha sido divertido mas isso era impossível talvez tivesse sido pela presença reconfortante de Anthony a seu lado ou simplesmente porque a tempestade estava indo embora mas ela passara por aquilo sem que o coração fosse parar na boca você está bem? quis saber Anthony ela ofitou e experimentou uma sensação estranha ao ver a apreensão estampada no rosto dele não importava o que Anthony tivesse feito no passado nem as discussões e as brigas dos dois naquele momento ele estava mesmo preocupado com ela estou retrucou e ainda que não fosse sua intenção a surpresa ficou clara em sua voz acho que estou ele apertou a mão dela quanto tempo você ficou assim hoje ou na vida ambos hoje desde o primeiro trovão fico muito nervosa quando começa a chover mas quando não há raios ou trovões não tenho maiores problemas na verdade não é a chuva que me incomoda só o medo de que se transforme em outra coisa ela engoliu em seco umedecendo os lábios antes de prosseguir quanto à época em que desenvolvi esse pavor não me lembro de nenhum momento na vida em que não tenha morrido de medo de tempestades é parte de mim é uma tolice eu sei não é tolice interrompeu ele é muito gentil de sua parte dizer isso retrucou ela com um meio sorriso constrangido mas o senhor está enganado nada poderia ser mais infantil que temer algo sem motivo às vezes disse Anthony com a voz hesitante às vezes existem razões para os nossos medos que nós não conseguimos explicar pode ser só uma sensação algo que sabemos que é verdade mas que pareceria infantil a outra pessoa Kate observou os olhos escuros dele a luz bruxuleante da vela e prendeu a respiração ao ver neles um lampejo de dor uma fração de segundo antes de ele desviar os olhos e ela soube com cada fibra de seu ser que ele não se referir a coisas imateriais mas a seus próprios medos algo muito específico que o assombrava a cada minuto de todos os dias algo sobre o qual ela sabia não ter o direito de perguntar mas ela desejava ah como desejava que quando ele estivesse pronto para enfrentar os próprios temores ela pudesse ajudá-lo contudo isso não iria acontecer ele se casaria com outra pessoa talvez até eduína e apenas sua esposa teria o direito de conversar com ele sobre problemas pessoais acho que já estou pronta para subir disse ela de repente se tornou muito difícil ficar na presença dele e era doloroso demais saber que ele pertenceria a outra pessoa Anthony curvou os lábios num sorriso infantil você está dizendo que eu posso finalmente rastejar de debaixo desta mesa ah meu Deus ela levou uma das mãos ao rosto com uma expressão constrangida sinto muito pelo jeito esqueci onde estávamos o senhor deve me achar uma tola ele balançou a cabeça sem deixar de sorrir nunca achei tola Kate mesmo quando a considerava a criatura mais insuportável de todo o planeta nunca duvidei de sua inteligência Kate que estava começando a sair de debaixo da mesa fez uma pausa não sei se devo ver isso como um elogio ou como um insulto talvez as duas coisas admitiu ele mas pelo bem de nossa amizade vamos optar pelo elogio ela se virou para fitá-lo sabendo muito bem que sua posição apoiada nas mãos e nos joelhos era estranha mas o momento parecia importante demais para adiar então nós somos amigos? murmurou ele assentiu enquanto se punha de pé por mais estranho que pareça acho que somos Kate sorriu ao segurar a mão dele que a ajudou a levantar-se fico feliz o senhor o senhor realmente não é o demônio que pensei que fosse no início ele ergueu uma sobrancelha e assumiu uma expressão muito maligna bem talvez seja corrigiu ela pensando que era bem provável que fosse o mesmo libertino e patife que a sociedade pintara mas pode ser um homem bom também bom parece tão sem graça refletiu ele bom retrucou Kate é bom e considerando minha opinião anterior o senhor deveria ficar satisfeito com o elogio ele deu uma risada se existe uma coisa que eu posso dizer sobre você Kate Sheffield é que nunca é uma pessoa enfadonha enfadonha tão sem graça brincou ela ele sorriu era um gesto sincero verdadeiro não a expressão irônica que ele costumava assumir nos eventos sociais de repente Kate sentiu um bolo na garganta é melhor que eu não acompanhe até seu quarto comentou ele se alguém nos vir juntos a uma hora dessas Kate a sentiu eles haviam criado uma amizade improvável mas ela não queria ser obrigada a se casar com eles certo nem era preciso dizer que ele não queria se casar com ela Anthony fez um gesto na direção dela sobretudo considerando seus trajes Kate baixou os olhos e arfou depois puxou o Rob com força ela tinha se esquecido por completo que não estava vestida de maneira adequada sua camisola não era reveladora nem indecente especialmente com o Rob grosso por cima mas era uma camisola a senhorita vai ficar bem indagou ele em voz baixa ainda está chovendo Kate parou e ouviu com atenção a chuva tinha se transformado em um delicado tamborilar nas janelas acho que a tempestade já passou ele assentiu e deu uma olhada no corredor está vazio falou é melhor que eu me vá ele se afastou para deixá-la passar Kate se afastou mas quando alcançou a escada parou e deu meia volta Lord Bridgerton Anthony retrucou ele pode me chamar de Anthony creio que já chamei de Kate é mesmo? quando a encontrei ele fez um gesto com a mão na direção do escritório não creio que você tenha ouvido algo do que eu disse o senhor tem razão ela deu um sorriso hesitante Anthony o nome soou estranho em seus lábios ele se inclinou um pouco para frente com um brilho estranho quase diabólico nos olhos Kate falou retribuindo o tratamento só queria lhe agradecer continuou ela por me ajudar hoje eu ela pigarreou teria sido muito mais difícil sem o senhor eu não fiz nada retrucou ele de forma brusca não o senhor fez tudo e então antes que sentisse a tentação de ficar ela apertou o passo e subiu correndo as escadas capítulo 13 não há muito a falar sobre Londres pois várias pessoas estão em Kent na casa de campo dos Bridgertons esta autora mal pode imaginar todas as fofocas que em breve vão chegar à cidade haverá um escândalo não é sempre há um escândalo numa reunião em uma casa de campo Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown 4 de maio de 1814 A manhã seguinte foi do tipo que em geral se segue a uma tempestade violenta clara e límpida mas com uma névoa fina e úmida que assentava sobre a pele refrescando-a Anthony esquecera-se do tempo depois de passar a noite em claro fitando a escuridão e vendo apenas o rosto de Kate finalmente quando os primeiros raios da aurora surgiram no céu ele conseguiu pegar no sono apesar de ter acordado depois de meio dia não se sentia descansado seu corpo tinha sido dominado por uma estranha combinação de cansaço e energia nervosa os olhos pareciam pesados e entorpecidos e mesmo assim ele tamborilou sobre a cama movendo a mão para a beirada como se os dedos sozinhos pudessem puxá-lo e fazê-lo ficar de pé por fim quando seu estômago roncou tão alto que ele poderia jurar que vira o gesso do teto estremecer Anthony levantou-se com dificuldade e vestiu o hobby com um bocejo sonoro foi até a janela não porque quisesse procurar alguém ou algo em particular mas apenas porque a visão era melhor que qualquer coisa em seu quarto mesmo assim na fração de segundo antes de baixar os olhos e fitar o terreno ele sabia de alguma maneira o que ia ver Kate ela caminhava lentamente pelo gramado muito mais devagar do que de costume em geral ela andava como se disputasse uma corrida ela estava muito longe para que ele pudesse ver seu rosto só uma parte de seu perfil a curva da bochecha era visível ainda assim não conseguiu tirar os olhos dela suas formas eram mágicas havia uma graça estranha no modo como o braço pendia quando ela caminhava uma habilidade artística na posição dos ombros Anthony percebeu que ela seguia para o jardim e soube que precisava se juntar a ela o tempo permaneceu instável durante a maior parte do dia fazendo dois grupos se formarem na casa os que insistiam que a ausência de chuva convidava a atividades ao ar livre e os que queriam evitar a grama molhada e o ar úmido preferindo o clima mais seco e quente da sala de estar Kate sem dúvida estava no primeiro grupo embora não quisesse companhia encontrava-se num estado reflexivo demais para ter uma conversa educada com pessoas que mal conhecia por isso se afastou da casa e seguiu para os jardins espetaculares de Lady Bridgerton chegando lá acomodou-se em um local bem silencioso num banco de pedra perto de um arco de rosas o banco estava frio e um pouco úmido mas ela sentia-se cansada e era melhor que ficar de pé e era percebeu com um suspiro praticamente o único lugar onde poderia ficar sozinha se não saísse de casa de certo seria obrigada a juntar-se ao grupo de senhoras que tagarelavam na sala de estar enquanto escreviam cartas para os amigos e a família ou pior teria que acompanhar o grupo que fora ao jardim de inverno para abordar quanto aos entusiastas do ar livre eles se subdividiram em dois grupos o primeiro partiu apressadamente para o povoado a fim de fazer compras e passear pelos lugares mais famosos enquanto o outro quis fazer uma caminhada até o lago como Kate não tinha nenhum interesse em fazer compras e já estava bastante familiarizada com o lago evitou a companhia deles também por isso a solidão no jardim ela ficou vários minutos apenas olhando um botão de rosa sem de fato vê-lo com os olhos de certa forma vazios era bom ficar sozinha sem ter que cobrir a boca ou disfarçar os ruídos que fazia albocejar era bom não ter ninguém por perto para comentar sobre suas olheiras ou sobre seu silêncio incomum e sua pouca disposição para a conversa sobretudo era bom estar ali sentada sozinha para tentar refletir sobre a confusão de sentimentos relacionados ao Visconde era uma tarefa difícil que preferiria adiar mas que não podia ainda que na verdade não houvesse muito sobre o que refletir tudo o que ela vira recentemente conduzia sua mente a uma única direção ela sabia que não podia mais se opor ao desejo de Bridgerton de cortejar Eduina nos últimos dias ele se mostrara sensível gentil e íntegro e até mesmo heróico pensou com um sorriso se formando nos lábios ao se recordar do brilho nos olhos de Penélope Featherington quando ele a salvara dos insultos de Cressida Cooper era um homem dedicado à família usar a sua posição social e seu poder não para mandar nos outros mas apenas para poupar uma pessoa dos desaforos que estava sofrendo ele a ajudara durante uma de suas crises de fobia com uma graciosidade e sensibilidade que agora que ela via a situação com a mente clara a surpreendeu podia ter sido um libertino e um patife podia ainda ser um libertino e um patife mas era óbvio que seu comportamento não o definia como homem e a única objeção de Kate a seu casamento com Edwina era ela engoliu em seco havia um enorme bolo em sua garganta sua única objeção era porque no fundo ela queria o Visconde para si mas isso era egoísmo e Kate passara a vida tentando não ser egoísta sabia que nunca poderia pedir a irmã que não se casasse com Anthony por isso se Edwina soubesse que Kate se sentia minimamente atraída pelo Visconde poria um fim à corte dele no mesmo instante e de que isso adiantaria? Anthony simplesmente encontraria outra mulher solteira e bela para desposar havia muitas para escolher em Londres considerando que ele não pediria Kate em casamento o que ela ganharia ao impedir um casamento entre ele e a caçula? Nada a não ser a agonia de vê-lo casado com a irmã e isso diminuiria com o passar do tempo não é? tinha que diminuir ela mesma dissera na noite anterior que o tempo curava todas as feridas além disso a dor seria a mesma de vê-lo casado com qualquer outra mulher a única diferença era que ela o veria em feriados batizados e datas especiais Kate suspirou foi um suspiro longo triste e cansado que lhe roubou todo o ar dos pulmões e fez com que seus ombros se curvassem seu coração doía então uma voz entrou em seus ouvidos a voz dele baixa e suave como uma espiral cálida ao redor dela meu Deus como você está séria Kate se levantou com tanta rapidez que a parte de trás de suas pernas bateram na beirada do banco de pedra fazendo-a se desequilibrar milord falou ele curvou os lábios em uma insinuação de sorriso achei que poderia encontrá-la aqui ela arregalou os olhos ao se dar conta de que ele a procurara de forma deliberada seu coração começou a bater mais rápido mas ao menos isso ela podia esconder dele Anthony relanciou o banco de pedra e fez um gesto para que ela ficasse à vontade para voltar a se sentar na verdade eu a vi da janela do meu quarto queria me certificar de que a senhorita estava melhor explicou em voz baixa Kate se sentou a decepção invadindo-a ele estava apenas sendo educado claro que ele estava apenas sendo educado como ela fora tola de sonhar sequer por um momento que poderia haver algo mais ele era Kate percebeu finalmente uma pessoa gentil e como qualquer pessoa gentil queria ter certeza de que ela estava bem depois do que ocorrera na noite anterior estou respondeu muito melhor obrigada se ele reparou nas frases mal articuladas não demonstrou fico feliz retrucou ele e se sentou a seu lado fiquei muito preocupado com a senhorita durante boa parte da noite o coração dela que já batia muito rápido se acelerou ainda mais ficou claro porque não ficaria Kate engoliu em seco lá estava mais uma vez aquele excesso de gentileza a ela não duvidava que seu interesse e preocupação fossem verdadeiros apenas amagoava o fato de serem despertados pela empatia natural a qualquer ser humano e não por algum sentimento especial que nutrisse por ela não que ela esperasse algo diferente mas achava impossível não esperar alguma coisa lamento tê-lo incomodado tão tarde da noite falou baixinho principalmente por achar que era algo que deveria dizer na verdade estava felicíssima por ele ter aparecido lá não seja tola falou ele impertigando-se um pouco e fitando-a com um olhar muito severo detesto pensar em você sozinha durante uma tempestade fico satisfeito por ter estado lá para ajudá-la em geral fico sozinha durante as tempestades admitiu ela Antony franziu a testa sua família não a conforta quando chove ela parecia um pouco constrangida ao responder elas não sabem que eu sinto medo ele a sentiu devagar sei algumas vezes Antony fez uma pausa para pigarrear um recurso que empregava com frequência quando não tinha certeza do que queria dizer acho que você se sentiria melhor se procurasse a ajuda de sua mãe e de sua irmã mas eu sei pigarreou de novo sabia muito bem como era amar alguém da família e ainda assim não conseguir compartilhar os medos mais profundos isso causava uma sensação de isolamento de estar sozinho em uma multidão barulhenta e amada eu sei falou de novo com a voz firme e suave que muitas vezes é difícil compartilhar nossos temores com aqueles que mais amamos os olhos castanhos dela sábios calorosos e inegavelmente sensíveis fixaram-se nos dele por uma fração de segundo Antony teve a estranha sensação de que ela de alguma forma sabia tudo sobre ele cada detalhe desde o nascimento até sua certeza a respeito da própria morte naquele pequeno instante em que Kate estava com o rosto voltado para ele e os lábios entreabertos pareceu que ela mais que qualquer um que já colocara os pés sobre a terra o conhecia verdadeiramente era emocionante e mais que isso era apavorante o senhor é um homem muito sábio sussurrou ela ele precisou de um momento para se lembrar do que estavam falando ah claro medos ele conhecia os medos forçou um sorriso ao ouvir o elogio na maior parte do tempo sou um homem muito tolo ela balançou a cabeça não acho que como se diz o senhor acertou na mosca sem dúvida eu não diria nada a Mary nem a Eduina não quero perturbá-las ela mordeu o lábio inferior por um momento foi um movimento rápido e engraçado que ele considerou curiosamente sedutor na verdade acrescentou Kate para ser bem sincera confesso que meus motivos não são tão altruístas uma grande parte de minha relutância em confessar meu medo reside no desejo de não ser considerada fraca isso não é um pecado tão terrível murmurou ele não se comparado a outros pecados suponho falou Kate com um sorriso mas eu me arriscaria a dizer que o senhor sofre do mesmo mal ele não disse nada apenas assentiu todos temos papéis a desempenhar na vida continuou ela e o meu sempre foi o de ser forte e ajuizada esconder-me debaixo da mesa durante uma tempestade não é nenhuma das duas coisas talvez sua irmã retrucou ele baixinho seja muito mais forte do que você pensa ela olhou para ele será que ele estava tentando lhe dizer que se apaixonara por eduína ele já havia elogiado a graça e a beleza da irmã porém nunca se referir a personalidade dela Kate fitou enquanto sua coragem durou mas não viu nada que revelasse seus verdadeiros sentimentos eu não quis dizer que não era respondeu por fim mas sou a irmã mais velha sempre tive de ser forte por mim e por ela enquanto eduína precisava ser forte apenas por si mesma ela voltou a encará-lo e percebeu que ele a observava com tanta intensidade que era quase como se pudesse ver sua alma você também é o filho mais velho continuou tenho certeza de que sabe o que quero dizer ele concordou e seus olhos pareceram ao mesmo tempo divertidos e resignados sei exatamente ela lhe sorriu em resposta o tipo de sorriso compartilhado entre pessoas com experiências e provações semelhantes e conforme ela se sentia cada vez mais à vontade perto dele quase como se pudesse se aconchegar no calor de seu corpo sabia que não poderia adiar por mais tempo sua tarefa precisava lhe dizer que não se opunha mais ao casamento dele com eduína não seria justo com ninguém guardar esse segredo só porque queria mantê-lo para si ao menos por mais alguns momentos ali no jardim ela respirou fundo levantou os ombros e se virou para ele ele a olhou ansioso era óbvio afinal que ela tinha algo a lhe dizer Kate abriu a boca mas nenhum som saiu o que foi indagou ele parecendo bastante divertido milord falou ela anthony corrigiu ele com delicadeza anthony repetiu ela perguntando se por que chamá-lo pelo primeiro nome tornava tudo aquilo ainda mais difícil eu preciso conversar sobre uma coisa com o senhor ele sorriu eu percebi os olhos dela fixaram-se inexplicavelmente em seu pé direito que traçava meias luas na terra compactada do jardim sobre eduína anthony ergueu as sobrancelhas e seguiu e seguiu o olhar dela até seu pé que desistira das meias luas e agora traçava linhas onduladas há algo errado com sua irmã indagou ele gentil ela balançou a cabeça e ergueu os olhos de novo não nada acho que ela está na sala escrevendo para nosso primo em somerset as damas gostam de fazer isso sabe ele piscou fazer o que escrever cartas eu não sou uma boa correspondente disse ela as palavras saindo de sua boca com uma rapidez estranha porque nunca tenho paciência para me sentar a escrivaninha e ficar imóvel por tempo suficiente para escrever uma carta inteira sem falar que minha caligrafia é muito ruim mas a maioria das damas passa boa parte do dia redigindo correspondências ele tentou não sorrir você queria me dizer que sua irmã gosta de escrever cartas não de certo que não resmungou ela é que o senhor perguntou se ela estava bem e eu falei que sim aí lhe expliquei onde ela estava e então nós fugimos completamente do assunto e ele pôs a mão sobre a dela interrompendo o que você precisa me dizer Kate ele observou com atenção quando ela enrijeceu os ombros e serrou os dentes parecia estar se preparando para uma tarefa abominável então ela falou às pressas só queria que o senhor soubesse que não me oponho mais a sua corte a eduína de repente ele sentiu um vazio no peito eu entendo retrucou não porque de fato entendesse mas porque tinha que dizer alguma coisa admito que tinha um grande preconceito em relação ao senhor prosseguiu Kate depressa mas tive a oportunidade de conhecê-lo melhor desde que cheguei a Aubrey Hall e em sã consciência não poderia permitir que o senhor continuasse a pensar que eu me colocaria em seu caminho não seria não seria justo de minha parte Anthony apenas a encarou perdido como nunca se sentira havia percebeu algo decepcionante na permissão para que se casasse com eduína considerando que ele passara a maior parte dos últimos dois dias lutando contra o desejo sem sentido de beijar Kate por outro lado não era isso que ele queria eduína seria a esposa perfeita Kate não eduína preenchia todos os critérios que ele estabelecer ao decidir se enfim que era hora de se casar Kate não e ele sem dúvida não poderia flertar com Kate se quisesse se casar com eduína ela estava lhe oferecendo o que ele queria exatamente o que ele queria já que com a benção da irmã eduína se casaria com ele na próxima semana se ele assim desejasse então por que diabo Anthony queria agarrá-la pelos ombros e sacudí-la sacudí-la e sacudí-la até que ela voltasse atrás em cada uma daquelas malditas palavras era a tal centelha a infeliz centelha que parecia nunca se apagar entre eles aquela comichão irritante que ardia sempre que ela entrava num cômodo ou suspirava ou esticava o pé aquele sentimento insistente de que ele podia caso se permitisse amá-la era justamente o que ele mais temia talvez a única coisa que temia era irônico mas a morte era a única coisa de que Anthony não tinha medo a morte não era assustadora para um homem solitário o outro lado da vida não tinha o poder de despertar nenhum temor em alguém que não tivesse ligações na terra o amor era algo verdadeiramente sagrado impressionante Anthony sabia disso ele vira tal sentimento todos os dias em sua infância sempre que os pais trocavam olhares ou tocavam as mãos um do outro mas o amor era o inimigo dos mortais era a única coisa capaz de tornar o restante de seus anos intoleráveis provar da felicidade e saber que ela lhe seria arrancada talvez tenha sido por isso que quando Anthony enfim reagiu às palavras dela não a puxou para si e beijou até deixá-la sem ar nem pressionou os lábios contra seu ouvido e incendiou a pele dela com seu hálito para ter certeza de que ela perceberia que ele ardia por ela não pela irmã nunca pela irmã em vez disso apenas afitou de modo impassível com os olhos muito mais seguros que o coração e falou fico muito aliviado mas disse essas palavras com a estranha sensação de que não estava ali de fato e sim que assistia a cena nada mais que uma farsa de fora do corpo enquanto se perguntava que diabo estava acontecendo ela deu um sorriso fraco e retrucou achei mesmo que fosse ficar Kate eu ela nunca saberia o que ele queria dizer na verdade nem ele mesmo sabia não tinha nem se dado conta de que ia dizer algo até pronunciar o nome dela mas suas palavras permaneceriam sem ser ditas para sempre porque nesse momento ele ouviu um pequeno zumbido o tipo de som que a maioria das pessoas considera ligeiramente desagradável nada para Anthony poderia ser mais assustador não se mova murmurou ele com a voz rouca de medo Kate estreitou os olhos e é claro que se mexeu tentando descobrir o que acontecia à sua volta do que o senhor está falando qual é o problema só fique parada pediu Anthony mais uma vez ela virou os olhos para a esquerda em seguida girou o queixo apenas poucos milímetros ah é só uma abelha afirmou ela dando um sorriso de alívio e depois ergueu a mão para afugentá-la pelo amor de Deus Anthony não faça isso de novo por um momento você me assustou ele agarrou o pulso dela com toda força eu falei para não se mover se bilou ele Anthony retrucou Kate rindo é só uma abelha ele a manteve imóvel com um aperto firme e doloroso os olhos fixos naquela criatura nojenta observando a zumbir com determinação em torno da cabeça de Kate estava paralisado de medo raiva e mais alguma coisa que não conseguiu identificar com precisão não que Anthony não tivesse entrado em contato com abelhas ao longo dos 11 anos desde que o pai morrera afinal não era possível viver na Inglaterra e esperar evitá-las por completo de fato até aquele momento ele se forçara a lidar com elas de uma maneira estranha e fatalista sempre suspeitara que poderia estar condenado a seguir os passos do pai em todos os aspectos se era para ser vencido por um simples inseto por Deus ele passaria por isso encarando a situação sem fugir ele ia morrer cedo ou bem cedo e não ia correr por causa de um maldito inseto então sempre que uma abelha voava a seu redor ele ria debochava praguejava e a espantava com a própria mão ousando enfrentá-la e nunca tinha sido picado mas ver uma delas voando tão perigosamente perto de Kate roçando o cabelo dela pousando na manga de renda do vestido era terrível quase hipnotizante sua mente antecipou-se e ele viu o minúsculo monstro afundar o ferrão na pele macia depois Kate com falta de ar caindo no chão ele a viu ali em Aubrey Hall deitada na mesma cama que servira de primeiro caixão ao pai só fique quieta murmurou ele vamos nos levantar bem devagar depois vamos sair daqui Anthony chamou ela franzindo a testa de maneira impaciente e confusa qual é o problema ele puxou a mão dela tentando obrigá-la a se levantar mas Kate resistiu é uma abelha disse ela com a voz desesperada pare de agir de modo tão estranho pelo amor de Deus ela não vai me matar as palavras dela pesaram no ar quase como se fosse um objeto sólido pronto a desabar no chão e destruir os dois depois por fim quando Anthony se acalmou o suficiente para conseguir falar afirmou com a voz baixa e intensa ela poderia sim Kate ficou paralisada não porque quisesse obedecê-lo mas porque algo nele algo em seus olhos fez com que ela se arrepiasse Anthony parecia diferente como se estivesse possuído por um demônio desconhecido Anthony falou tentando soar calma mas firme me solte agora mesmo ela puxou mas ele não soltou e a abelha continuou a zumbir incansável ao redor dela Anthony exclamou ela pare com isso agora o restante da frase se perdeu quando de algum modo ela conseguiu se libertar do aperto dele quando puxou a mão Kate perdeu o equilíbrio e ao agitar os braços no ar tentando recuperá-lo bateu na abelha fazendo-a ir parar na pele nua acima do corpete de seu vestido vespertino ah pelo amor de ai gritou Kate quando o inseto sem dúvida furioso com a agressão enfiou o ferrão em sua pele ora mas que droga xingou ela ignorando a linguagem apropriada a uma dama era apenas uma picada de abelha claro nada que já não houvesse sofrido muitas vezes antes mas droga aquilo doía maldição resmungou baixando o queixo contra o peito para conseguir ver melhor agora terei que entrar para pôr um cataplasma e meu vestido vai ficar todo sujo com um suspiro irritado ela deu um tapinha na abelha morta para tirá-la da saia do vestido e murmurou bom pelo menos essa coisinha irritante está morta acho que é a única justiça nessa foi então que ela levantou a cabeça e olhou para Anthony que estava branco não pálido branco ah meu Deus murmurou ele e o mais estranho foi que seus lábios não se moveram ah meu Deus Anthony chamou ela inclinando-se para ele esquecendo-se por um momento da picada dolorida no peito Anthony qual é o problema qualquer que fosse o transe em que ele fora lançado de repente Anthony voltou a consciência e deu um pulo para frente agarrou o ombro dela com uma das mãos e com a outra puxou o corpete do vestido para ver melhor a ferida milorde gritou Kate pare Anthony não disse uma palavra mas sua respiração estava entrecortada e acelerada enquanto ele a obrigava a recostar-se no banco ao mesmo tempo em que mantinha o vestido dela puxado para baixo não tanto que a expusesse mas de certo mais do que permitia a decência Anthony repetiu ela esperando que o uso do primeiro nome lhe chamasse atenção ela não conhecia aquele homem não era a mesma pessoa que se sentara ao lado dela apenas alguns minutos antes estava agitado frenético e ignorava todos os protestos dela você quer calar a boca se bilou ele sem nem erguer os olhos estava totalmente concentrado no círculo vermelho e inchado no peito dela com as mãos trêmulas puxou o ferrão de sua pele Anthony eu estou bem insistiu ela o senhor precisa ela arfou ele tinha movido um pouco uma das mãos enquanto com a outra retirava um lenço do bolso e agora de modo bastante indelicado agarrava-lhe o seio inteiro Anthony o que está fazendo ela segurou sua mão tentando afastá-la porém a força do visconde era muito superior à dela ele a fez recostar-se com mais firmeza ainda contra o banco com a mão praticamente achatando o seio dela fique parada gritou então começou a pressionar o lenço contra a picada inchada o que o senhor está fazendo perguntou ela tentando se afastar ele não ergueu o rosto retirando o veneno há veneno deve haver murmurou ele tem que haver alguma coisa vai matá-la ela ficou boquiaberta matar o senhor está louco nada vai me matar é só uma picada de abelha mas ele a ignorou concentrado demais na tarefa de tratar a ferida Anthony falou ela com a voz mais tranquila tentando argumentar com ele agradeço sua preocupação mas já fui picada por abelhas pelo menos meia dúzia de vezes e ele também já tinha sido picado interrompeu o visconde algo na voz dele a fez estremecer quem perguntou ela Anthony apertou com mais firmeza segurando o lenço contra o líquido claro que escorria meu pai falou e ele morreu ela mal podia acreditar uma abelha sim uma abelha atalhou ele você não estava prestando atenção Anthony uma abelhinha não tem o poder de matar um homem ele fez uma pausa nos cuidados por um breve segundo e afitou seu olhar era intenso sombrio posso lhe garantir que pode insistiu Kate não conseguia acreditar que fosse verdade mas também não achava que ele estivesse mentindo então ficou imóvel por um instante entendendo que ele precisava tratar a picada muito mais do que ela precisava dissuadilo de sua preocupação ainda está inchado murmurou ele apertando ainda mais o lenço não acho que tenha tirado tudo tenho certeza de que vou ficar bem retrucou ela com delicadeza com a raiva se transformando numa preocupação quase maternal a testa dele ainda estava franzida de concentração e seus movimentos continuavam um pouco frenéticos ele estava paralisado de medo ela percebeu apavorado com a possibilidade de ela morrer ali mesmo vencida por uma abelha minúscula parecia impossível no entanto era verdade ele balançou a cabeça ainda não está bom falou com a voz rouca tem que tirar tudo Anthony o que você está fazendo ele levantara o queixo dela e agora aproximava cada vez mais a cabeça de seu colo quase como se fosse beijá-la vou ter que sugar o veneno para fora falou com determinação fique quieta Anthony gritou ela você não pode ela arfou incapaz de terminar a frase ao sentir os lábios dele sobre sua pele aplicando uma pressão suave mas implacável puxando-a para sua boca Kate não soube como reagir se devia repelir ou puxá-lo mais para si no fim porém ela simplesmente ficou imóvel pois quando levantou a cabeça e olhou por cima do ombro dele viu três mulheres fitando-os com a mesma expressão de choque Mary Lady Bridgerton e a senhora Featherington sem dúvida a maior fofoqueira da sociedade nesse momento Kate soube sem sombra de dúvida que sua vida nunca mais seria a mesma capítulo 14 e se um escândalo surgiu mesmo no grupo de Lady Bridgerton os que permaneceram em Londres podem ficar certos de que todas as notícias chegarão a nossos ouvidos na maior velocidade possível com tantas fofocas notórias acontecendo nós garantimos relatos completos e detalhados crônicas da sociedade de Lady Whistledown 4 de maio de 1814 por uma fração de segundo todos permaneceram imóveis como em um quadro Kate fitou as três matronas em choque elas retribuíram seu olhar completamente horrorizadas e Anthony continuava tentando sugar o veneno da picada de abelha sem perceber que tinha uma plateia Kate foi a primeira a encontrar a própria voz e força então empurrou o ombro de Anthony com todas as forças ao mesmo tempo que dava um grito exaltado pare pego de surpresa ele caiu sentado no chão os olhos ainda tomados pela determinação de salvá-la do que considerava um destino fatal Anthony chamou Lady Bridgerton arfando-lhe com a voz trêmula como se não pudesse acreditar no que via ele se virou mãe Anthony o que você está fazendo ela foi picada por uma abelha explicou ele eu estou bem insistiu Kate puxando o vestido para cima eu falei que não tinha sido nada grave mas ele não me ouviu os olhos de Lady Bridgerton ficaram enevoados ao ouvir isso entendo retrucou numa voz triste e baixa e Anthony soube que ela de fato compreendia talvez fosse a única pessoa que poderia compreender Kate Kate, fazendo um esforço para se levantar, o que não era uma tarefa fácil, considerando-se que Anthony tinha aterrissado bem na sua frente quando ela o empurrara. — Eu fui picada aqui! Ela apontou de forma frenética para a marca vermelha e redonda que ainda crescia na pele fina de sua clavícula. As três senhoras olharam a picada de abelha e o rosto delas assumiu o mesmo tom suave de vermelho do machucado. — Não foi nem um pouco perto do meu seio! Protestou Kate, horrorizada demais com o rumo da conversa para envergonhar-se de sua linguagem bastante anatômica. — Mas também não foi longe! Assinalou a senhora Featherington. — Alguém quer fazer essa mulher calar a boca? Atalhou Anthony. — Ora! irritou-se a senhora Featherington. — Eu? — Sim, a senhora! — Respondeu Anthony. — Mas que desaforo! — Disse a senhora Featherington, cutucando o braço de Lady Bridgerton. Quando a viscondessa não reagiu, ela se virou para Mary e fez a mesma coisa. Mas Mary só tinha olhos para a filha. — Kate, venha aqui agora mesmo! — Ordenou. Kate obedeceu e foi para o lado da madrasta. — E então? — Indagou a senhora Featherington. — O que vamos fazer? Quatro pares de olhos viraram-se para ela, incrédulos. — Nós? — Perguntou Kate, em voz baixa. — Não consigo imaginar o que a senhora poderia ter a dizer sobre esse assunto. — Retrucou Anthony. — A senhora Featherington emitiu um fungado de desdém alto e anasalado. — O senhor vai ter que se casar com ela. — Falou. — O quê? — Gritou Kate. — A senhora deve estar louca. — Eu devo ser a única pessoa sensata no jardim, isso sim. Retrucou a senhora Featherington de modo rude. — Ora, minha jovem, ele estava com a boca nos seus peitos e todas nós vimos. — Não estava, não. Resmungou Kate. — Fui picada por uma abelha. — Uma abelha! — Forcha? — Atalhou Lady Bridgerton. — Não creio que seja necessário usar uma linguagem tão explícita. — Não adianta sermos delicados agora. — Respondeu a senhora Featherington. — Não importa como a senhora descreva, vai ser uma bela fofoca. — O solteiro mais cobiçado da alta sociedade vencido por uma abelha. — Devo dizer-me, Lorde, que não foi bem assim que imaginei. — Não vai haver fofoca alguma. — Resmungou Anthony, avançando para ela com uma expressão de ameaça. — Porque ninguém vai dizer nada. Não verei a reputação da senhorita Sheffield ser destruída dessa maneira. A senhora Featherington arregalou os olhos com incredulidade. — O senhor acha que conseguirá manter segredo sobre algo assim? — Eu não vou dizer nada. E duvido que a senhorita Sheffield falou, pondo as mãos nos quadris e lançando-lhe um olhar severo. Era o tipo de olhar que fazia com que homens adultos se curvassem. Mas a senhora Featherington ou era implacável ou simplesmente estúpida. Por isso, ele continuou. — Muito menos nossas mães, que têm interesse de proteger nossa reputação. Só nos resta, então, a senhora como o único membro de nosso pequeno e aconchegante grupo que poderia sair tagarelando por aí sobre o que viu. A senhora Featherington ficou vermelha. — Qualquer pessoa pode ter visto de dentro da casa? Falou rispidamente, relutando em perder uma fofoca dessas. Ela seria festejada por um mês como a única testemunha do escândalo. A única que contaria sobre ele, claro. Lady Bridgerton lançou um olhar à casa e ficou pálida. — Ela tem razão, Anthony. Afirmou. — Vocês estavam à plena vista da ala dos convidados. — Foi uma abelha! protestou Kate. — Só uma abelha! Não podemos ser obrigados a nos casar por causa de uma abelha! A única resposta à sua explosão foi o silêncio. Ela olhou para Mary, depois para Lady Bridgerton, e as duas afitavam com uma expressão que era um misto de preocupação, bondade e pena. Então ela olhou para Anthony, cuja expressão era rígida, fechada, completamente indecifrável. Kate fechou os olhos, infeliz. Não era assim que deveria acontecer. Mesmo quando dissera que ele poderia se casar com sua irmã, ela desejara que ele pudesse ser seu, mas não daquela maneira. Ah, Deus! Não daquela maneira. Não de modo que ele se sentisse numa armadilha. Não de modo que passasse o resto da vida olhando para ela e desejando que fosse outra pessoa. Antony? Murmurou Kate. Talvez, se ele falasse com ela, se simplesmente olhasse para ela, ela poderia ter alguma pista sobre o que ele estava pensando. Nós nos casaremos na semana que vem. Disse ele. Sua voz era firme e clara, mas desprovida de emoção. Ah, meu Deus! Disse Lady Bridgerton, muito aliviada, batendo palmas. A senhora chefe de eu começaremos os preparativos agora mesmo. Antony? Murmurou Kate mais uma vez, dessa vez com mais urgência. Você tem certeza? Ela segurou o braço dele e tentou afastá-lo das matronas. Conseguiu por apenas alguns centímetros, mas ao menos eles não as estavam encarando mais. Antony afitou com olhos implacáveis. Nós vamos nos casar. Falou simplesmente e sua voz era a do aristocrata que não admitia protesto e esperava ser obedecido. Não há mais nada a fazer. Mas você não quer se casar comigo? Objetou ela. Ele ergueu uma das sobrancelhas. E você quer se casar comigo? Kate não respondeu. Não havia nada a dizer se quisesse manter um resquício de orgulho. Acho que vamos nos dar muito bem. Continuou ele, com a expressão se suavizando um pouco. Nós nos tornamos amigos, afinal. Isso é mais do que a maioria das pessoas tem no início de uma união. Você não pode querer isso. Insistiu ela. Você queria se casar com Eduina. O que vai dizer a ela? Ele cruzou os braços. Nunca prometi nada a Eduina. E imagino que simplesmente diremos a ela que nos apaixonamos. Kate revirou os olhos. Ela nunca vai acreditar nisso. Ele deu de ombros. Então, conte-lhe a verdade. Fale que você foi picada por uma abelha. Eu fui tentar ajudá-la e nós fomos pegos numa posição comprometedora. diga-lhe o que você quiser. Ela é sua irmã. Kate afundou no banco de pedra e suspirou. Ninguém vai acreditar que você queria se casar comigo. Retrucou ela. Todos vão pensar que caiu numa armadilha. Anthony lançou um olhar às três mulheres que ainda os fitavam cheias de interesse. quando pediu que lhes dessem licença, Violet e Mary se afastaram de imediato, mas a senhora Feathernton permaneceu no mesmo lugar. Violet então voltou e lhe deu um puxão que quase arrancou o braço dela. Anthony sentou-se perto de Kate e disse Não há muito que possamos fazer para evitar que as pessoas falem, sobretudo com Portia Feathernton como testemunha. Não confio nessa mulher para manter a boca fechada nem por um minuto depois que voltarmos à casa. Ele se recostou e apoiou o tornozelo esquerdo no joelho direito. Então nós podemos tirar o máximo proveito disso. Eu tenho que me casar este ano. Por quê? Porque o quê? Por que você tem que se casar este ano? Ele fez uma pausa. Não havia uma resposta para essa pergunta. Por isso retrucou. Porque sim. E isso é uma boa razão para mim. Quanto a você, um dia vai ter que se casar. Ela voltou a interrompê-lo. Para ser sincera, eu já imaginava que nunca me casaria. Anthony sentiu os músculos se retezarem e precisou de alguns segundos para perceber que o que sentia era raiva. Você planejava viver como uma solteirona? Ela assentiu, com os olhos inocentes e sinceros ao mesmo tempo. Parecia uma possibilidade definitiva, sim. Ele permaneceu imóvel por alguns segundos, pensando que seria capaz de matar todas as pessoas, homens ou mulheres, que a comparavam a Eduina e a consideravam sem graça. Kate não fazia ideia de como podia ser atraente e desejável por seus próprios atributos. Quando a senhora Featherington anunciara que eles deveriam se casar, sua primeira reação tinha sido a mesma de Kate, total horror. Sem contar a sensação de orgulho ferido. Nenhum homem quer ser obrigado a se casar, sendo particularmente humilhante ser forçado a isso por causa de uma abelha. No entanto, parado ali, observando Kate protestar, não era, pensou ele, a mais lisonjeira das reações, mas ela também tinha direito a um pouco de orgulho. Uma estranha satisfação tomou conta dele. Anthony a queria desesperadamente. Nunca teria se permitido, nem em um milhão de anos, escolhê-la como esposa. Ela era perigosa demais para sua paz de espírito. Mas o destino interviera, e agora, pelo jeito, ele teria que se casar com ela. Bem, não parecia fazer muito sentido criar uma grande confusão. Havia destinos bem piores que se casar com uma mulher inteligente e divertida, qualidades que se desejaria depois de um tempo. Só precisava garantir que não se apaixonaria por ela. Não seria impossível, seria? Deus sabia que ela o deixava louco metade do tempo com discussões intermináveis. Poderiam ter um casamento prazeroso, desfrutaria de sua amizade e de seu corpo e manteria as coisas nesse pé. Não seria necessário ir além e não poderia ter pedido uma mulher melhor para cuidar dos filhos dele depois que ele se fosse. Isso era muito importante. Vai dar certo. Garantiu. Você vai ver. Ela parecia hesitante, mas assentiu. Sem dúvida, não havia muito que pudesse fazer. Simplesmente fora flagrada pela maior fofoqueira de Londres enquanto um homem estava com a boca em seu seio. Se ele não se oferecesse para casar com ela, Kate estaria perdida para sempre. E, se ela se recusasse a se casar com ele, bem, então seria chamada de perdida e idiota. Anthony se levantou de repente. Mãe! Gritou, deixando Kate sozinha no banco enquanto seguia na direção de Violet. Eu e minha noiva queremos um pouco de privacidade aqui no jardim. Claro, murmurou Lady Bridgerton. A senhora acha que é sensato? Indagou a senhora Feathernton. Anthony inclinou-se para a frente, chegou bem perto do ouvido da mãe e sussurrou. Se a senhora não tirar essa mulher da minha frente em dez segundos, Lady Bridgerton engoliu uma risada, assentiu e conseguiu dizer É claro. Em menos de um minuto, Anthony e Kate estavam a sós no jardim. Ele se virou para fitá-la. Ela tinha se levantado e dera alguns passos em sua direção. Creio, disse ele baixinho, dando braço a ela, que devemos pensar em nos afastar da vista da casa. Os passos dele eram largos e decididos e ela tropeçou algumas vezes até acertar o ritmo. Milord! Chamou, quase correndo para acompanhá-lo. O senhor acha isso sensato? Você está parecendo a senhora Featherington. Comentou ele, sem interromper a caminhada nem por um segundo. Que Deus me livre disso! Murmurou Kate. Mas mantenho a pergunta. Sim, acho que é bastante sensato. Respondeu ele, puxando-a para baixo de um gazebo cercado de arbustos de lilases, o que lhes oferecia certa privacidade. Mas... Ele sorriu lentamente. Você sabia que fala demais? O senhor me trouxe aqui para dizer isso? Não. Retrucou ele. eu a trouxe aqui para fazer isto. E então, antes que ela tivesse a chance de dizer alguma coisa, antes que tivesse a chance de respirar, ele abaixou a cabeça sobre a dela e capturou sua boca em um beijo faminto e ardente. Seus lábios eram vorazes, pegando tudo o que ela tinha a oferecer e exigindo ainda mais. O fogo que ardia dentro dela se tornou ainda mais quente que naquela noite no escritório. Dez vezes mais quente. Ela estava derretida por ele. Deus do céu, ela estava derretida e queria muito mais. Você não deveria fazer isso comigo. Sussurrou ele, pressionando a boca contra dela. Não deveria. Tudo em você é absolutamente errado. E ainda assim, Kate arfou quando as mãos dele pressionaram suas costas e apertaram com força contra o corpo excitado. Está vendo? Perguntou ele com a voz entrecortada e os lábios percorrendo o rosto dela. Está sentindo? Ele deu uma risada rouca com um curioso som irônico. Você ao menos entende o que está acontecendo? Ele a apertou de modo implacável. Em seguida, mordiscou a pele macia de sua orelha. Claro que não. Kate se sentiu entregue a ele. Sua pele começava a arder e seus braços traidores estavam ao redor de seu pescoço. Ele despertava um vulcão dentro dela, algo que não conseguia sequer começar a controlar. Fora possuída por um tipo de desejo primitivo que a fazia ansiar pelo toque da pele dele. Ela o queria. Ah, como o queria! Mas não deveria querer. Não deveria desejar o homem que ia se casar com ela pelos motivos errados. Ainda assim, Kate o queria com um desespero que a deixava sem ar. Era errado, muito errado. Ela tinha sérias dúvidas sobre o casamento e sabia que deveria manter as ideias claras. Tentou a todo custo lembrar isso a si mesma, mas nada impedia que seus lábios se abrissem para recebê-lo, nem que a própria língua se movesse timidamente para provar o gosto do canto da boca dele. E o desejo que se acumulava em seu ventre, aquele sentimento estranho, picante e vertiginoso, continuava a crescer cada vez mais. Eu sou uma pessoa terrível? Isso significa que eu me perdi? sussurrou ela mais para si mesma que para ele. Mas ele a ouviu e sua voz soou quente e úmida na bochecha dela quando ele respondeu não. Então ele aproximou a boca do ouvido dela e disse de novo não. Em seguida viajou até seus lábios e forçou-a a engolir a palavra. Kate sentiu a cabeça se inclinar para trás. A voz dele era baixa e sedutora e quase a fez se sentir como se tivesse nascido para viver aquele momento. Você é perfeita. Murmurou, com as mãos grandes movendo-se com urgência pelo corpo dela, uma apoiada na cintura e a outra indo até o delicado volume do seio. Aqui e agora, nesse instante e nesse jardim, você é perfeita. Kate achou as palavras dele perturbadoras, como se estivesse tentando dizer-lhe, e talvez também a si mesmo, que ela poderia não ser perfeita amanhã ou depois de amanhã. Mas seus lábios e suas mãos eram muito persuasivos e e ela se esforçou para afastar os pensamentos desagradáveis e desfrutar a felicidade inebriante do momento. Sentia-se bela, sentia-se perfeita e bem ali, naquele instante, não tinha como evitar adorar o homem que a fazia sentir-se assim. Anthony deslizou a mão de sua cintura até a lombar, apoiando-a enquanto com a outra mão apertava seu seio por cima da musselina do vestido. Os dedos dele pareciam fora de controle, espasmódicos, agarrando-a como se estivesse prestes a cair de um precipício e, enfim, conseguisse se equilibrar. O mamilo dela estava rígido e duro contra a palma da mão dele, mesmo através do tecido, e Anthony precisou recorrer a cada fragmento de força de vontade que ainda lhe restava para não esticar a mão até as costas dela e abrir botão por botão o seu vestido. Ele via tudo em sua mente, mesmo quando seus lábios encontravam os dela em outro beijo apaixonado. O vestido desceria pelos ombros dela e a musselina deslizaria tentadoramente pela pele até os seios ficarem expostos. Anthony imaginava como eles seriam e, por alguma razão, sabia que seitos. Seguraria um deles com a mão em concha, ergueria o mamilo na direção do céu e, devagar, bem devagar, curvaria a cabeça até que pudesse tocá-lo com a língua. Ela gemeria e ele a provocaria um pouco mais, segurando-a com tanta firmeza que ela não conseguiria se mover. Quando a cabeça dela se curvasse para trás e ela estivesse sem ar, ele substituiria a língua pelos lábios e sugaria até que ela gritasse de prazer. Por Deus, ele queria aquilo com todas as forças e pensou que poderia explodir. Mas não era a hora nem o local, não que ele fizesse questão de esperar pelos votos do matrimônio. Para todos os efeitos, ele já se declarara em público e ela era dele, mas não queria fazê-la se deitar no gazebo do jardim de sua mãe. Ele tinha mais orgulho e mais respeito por ela que isso. Relutando muito, Anthony se afastou dela devagar, apoiando as mãos em seus ombros esguios e mantendo-a a uma distância segura para não se sentir tentado a continuar de onde havia parado. Contudo, a tentação estava ali. Ele cometeu o erro de olhar para seu rosto e, nesse momento, poderia jurar que Kate Sheffield era tão linda quanto a irmã. Ela tinha uma beleza diferente. Os lábios eram mais cheios, menos elegantes, mas infinitamente mais beijáveis. Os cílios, como ele não percebera antes como eram compridos? Quando ela piscava, pareciam descansar em suas bochechas como um tapete. E quando a pele se tingia dos tons rosados do desejo, ela brilhava. Anthony sabia que estava imaginando coisas, mas quando olhava para o rosto de Kate, não podia deixar de pensar na aurora, o exato momento em que o sol aparecia no horizonte e coloria o céu com sua paleta em tons de pêssego e cor de rosa. Eles ficaram parados assim por um minuto, até que a respiração normalizasse. Afinal, Antony deixou os braços caírem e os dois deram um passo para trás. Kate levou uma das mãos à boca, os dedos mal tocando seus lábios. Não deveríamos ter feito isso. Sussurrou. Ele se apoiou em uma das colunas do gazebo, parecendo extremamente satisfeito. Por que não? Estamos noivos? Não estamos, não. retrucou ela. Não de verdade. Ele ergueu uma das sobrancelhas. Nenhum acordo foi firmado, explicou Kate apressada. Nenhum papel foi assinado. E eu não tenho dote. Você precisa saber que eu não tenho dote. Isso fez com que ele abrisse um sorriso. Está tentando se livrar de mim? Claro que não. ela parecia nervosa, alternando o peso entre os pés sem parar. Anthony deu um passo em sua direção. Nem está tentando me dar uma razão para que eu me livre de você? Kate corou. Não. Mentiu, embora fosse exatamente isso que ela estava fazendo. Sem dúvida era uma grande estupidez de sua parte. se ele desistisse do casamento, sua vida ficaria arruinada para sempre, não apenas em Londres, mas também no povoado em Somerset. As notícias sobre uma mulher perdida viajavam bem rápido. Mas não era fácil ser a segunda opção, e parte dela quase desejava que ele confirmasse suas suspeitas, de que não a queria como esposa, de que preferia Eduina, de que só se casaria com ela por obrigação. Doeria na alma, porém, se ele dissesse isso, ela saberia, e saber era sempre melhor que não saber, ainda que a informação fosse desagradável. Pelo menos, nesse caso, ela conheceria exatamente o terreno em que estava pisando. Do jeito que as coisas se encontravam, sentia-se afundar em areia movediça. Vamos esclarecer uma coisa. Disse Anthony, atraindo sua atenção com um tom de voz decidida. Ele a encarou e seus olhos eram tão intensos que ela não conseguiu desviar o olhar. Eu disse que vou me casar com você e sou um homem de palavra. Qualquer outra especulação sobre esse assunto seria um insulto. Kate assentiu, mas não pôde deixar de pensar. cuidado com o que deseja, cuidado com o que deseja. Ela acabara de aceitar se casar com o homem por quem temia se apaixonar. E tudo em que conseguia pensar era será que ele pensa em Edwina quando me beija? Cuidado com o que deseja ecoava sua mente. Você pode acabar conseguindo. Capítulo quinze Mais uma vez esta autora provou que tinha razão. Festas em casas de campo sempre acabam nos noivados mais inesperados. Sim, cara leitora, você está lendo aqui em primeira mão. O visconde Bridgerton vai se casar com a senhorita Catherine Sheffield. Não com a senhorita Edwina, como os fofoqueiros vinham especulando, mas com a senhorita Catherine. Quanto ao modo como o noivado aconteceu, está sendo bastante difícil obter os detalhes. Esta autora sabe, com toda certeza, que o novo casal foi flagrado em uma situação comprometedora e que a senhora Porsche Featherington foi testemunha, mas ela está estranhamente de boca fechada sobre a história toda. Dada a propensão dessa senhora fofoca, esta autora só pode imaginar que o Visconde, que não é conhecido pela covardia, a proibiu de proferir uma só sílaba sobre o assunto. Crônicas da Sociedade de Lady Wastedown, 11 de maio de 1814. Logo, Kate percebeu que a notoriedade não combinava com ela. Os dois últimos dias em Kent foram péssimos. Assim que Anthony anunciou o noivado no jantar, que se seguiu a decisão um tanto quanto precipitada, Kate mal teve chance de respirar em meio a todos os cumprimentos, perguntas e insinuações proferidos pelos convidados de Lady Bridgerton. O único momento em que pôde ficar tranquila foi quando, algumas horas depois do anúncio de Anthony, ela, enfim, teve a chance de conversar em particular com Edwina, que a abraçou, dizendo que estava encantada, extasiada e nem um pouco surpresa. Kate disse que ela estava surpresa pelo fato de a irmã não estar surpresa, mas Edwina deu de ombros e retrucou. Era óbvio que ele estava caído por você, só não sei por que ninguém mais percebeu. Isso deixou Kate bastante confusa, pois ela tinha certeza de que Anthony tinha ficado interessado em Edwina. Após o retorno a Londres, a especulação foi ainda pior. Pelo jeito, todos os membros da alta sociedade decidiram que precisavam fazer uma visita à pequena casa alugada dos Sheffields, na Milner Street, para ver a futura viscondessa. A maioria conseguiu incluir nos parabéns uma boa dose de implicações pouco lisonjeiras. Ninguém acreditava que o visconde quisesse se casar com Kate, e ninguém parecia perceber como era rude dizer isso na sua frente. Meu Deus, você teve sorte! Comentou Lady Cooper, mãe da infame Cressida, que por sua vez não dirigiu nem duas palavras a Kate, simplesmente ficou em silêncio em um canto, lançando olhares fulminantes em sua direção. Eu nem imaginava que ele tinha algum interesse em você, soltou a senhorita Gertrude Knight, com uma expressão que deixava claro que ainda não acreditava e que talvez até torcesse para que o noivado se mostrasse um embuste, apesar do anúncio no London Times. Já a Lady Danbury, que nunca fora conhecida pela descrição, observou. Não sei como o prendeu, mas deve ter sido um belo truque. Muitas garotas por aí não se importariam em ter algumas aulas com você. Escreva o que eu digo. Kate apenas sorria ou ao menos tentava. Ela desconfiava que suas tentativas de reagir de maneira graciosa e simpática nem sempre fossem convincentes e a sentia murmurando Sou uma garota de sorte sempre que Mary a cutucava. Quanto a Anthony, o sortudo conseguira evitar o escrutínio severo que ela fora obrigada a suportar. Tinha ficado em Aubrey Hall para, segundo ele, cuidar de alguns detalhes da propriedade antes do casamento, marcado para o sábado seguinte, apenas nove dias depois do incidente no jardim. Mary preocupara-se com o fato de a pressa contribuir para o falatório, mas Lady Bridgerton argumentara de forma bastante pragmática que as pessoas falariam de qualquer maneira e que Kate ficaria menos sujeita às indiretas quando estivesse sob a proteção do nome de Anthony. Kate suspeitava que a viscondessa, que conquistara certa reputação pelo desejo resoluto de ver todos os filhos adultos casados, queria apenas levar Anthony à presença do bispo antes que ele tivesse chance de mudar de ideia. Ela acabou concordando com a futura sogra. Por mais nervosa que estivesse com o casamento, nunca gostara de adiar as coisas. Após tomar uma decisão ou, nesse caso, após decidirem por ela, Kate não via motivo para procrastinações. E quanto ao falatório, ainda que uma cerimônia realizada às pressas pudesse aumentá-lo, Kate acreditava que quanto mais cedo ela e Anthony se casassem, mais cedo aquilo acabaria e mais cedo ela poderia voltar à obscuridade normal da própria vida. Claro que a vida não seria sua por muito mais tempo. Ela teria que se acostumar com isso. Não que parecesse dela agora também. Os dias eram tomados por um milhão de atividades, com Lady Bridgerton a arrastando de loja em loja e gastando uma quantia enorme do dinheiro de Anthony para montar um enxoval. Kate aprendeu bem rápido que resistir era inútil. Quando Lady Bridgerton ou Violet, como agora for instruída a chamá-la, colocava algo na cabeça, ninguém conseguia convencê-la do contrário. Mary e Edwina as acompanharam em alguns dos passeios, mas logo ficaram exaustas e foram até o Gunters tomar um sorvete. Finalmente, a apenas dois dias do casamento, Kate recebeu um bilhete de Anthony pedindo que ela estivesse em casa às quatro da tarde para recebê-lo. Ela estava um pouco nervosa por encontrá-lo novamente. Por alguma razão, tudo parecia diferente, mais formal, na cidade. No entanto, aproveitou a oportunidade para escapar de outra tarde na Oxford Street, na costureira, no chapeleiro, no luveiro e em qualquer outro lugar ao qual Violet resolvesse levá-la. Então, quando Mary e Edwina saíram para resolver suas coisas, por conveniência, Kate esquecera-se de mencionar a visita do Visconde. Ela ficou sentada na sala de estar, com Newton dormindo satisfeito a seus pés e esperou. Anthony passara a maior parte da semana refletindo. Como era de se esperar, todos os seus pensamentos se relacionavam a Kate e a união que se aproximava. Ele estava preocupado com o fato de que poderia, caso se permitisse, amá-la. A questão, ao que parecia, era apenas não se permitir. Quanto mais ele meditava, mais convencido ficava de que isso não seria um problema. Ele era um homem, afinal, e tinha pleno controle de suas ações e emoções. Não era tolo, sabia que o amor existia, mas também acreditava no poder da mente e, talvez ainda mais importante, no da força de vontade. Sinceramente, não via razão para crer que o amor deveria ser algo involuntário. Se não quisesse se apaixonar, então, diabos, não ia se apaixonar. Simples assim. Tinha que ser simples assim. Ou ele não seria um homem de verdade, não é? De qualquer forma, precisaria conversar com Kate sobre isso antes do casamento. Havia certas coisas em relação à sua união que tinham de ser esclarecidas. Não regras, mas entendimentos. Sim, essa era uma ótima palavra para definir o que queria. Kate tinha que entender exatamente o que poderia esperar dele e o que ele esperava em troca. Não era um casamento por amor e não iria se transformar nisso. Não era uma opção. Anthony não achava que ela tivesse alguma ilusão a esse respeito. Mas, por via das dúvidas, queria deixar isso claro agora, antes que quaisquer mal entendidos tivessem a chance de se transformar em desastres completos. Como se dizia, era melhor pôr logo as cartas na mesa para que nenhuma das partes tivesse uma surpresa desagradável. Kate certamente concordaria. Era uma garota prática que preferiria saber em que terreno estava pisando. Não era do tipo que gostava de ser mantida no escuro. Faltavam dois minutos para as quatro da tarde, quando Anthony bateu duas vezes na porta da frente das Sheffields, tentando ignorar a meia dúzia de membros da sociedade que passeavam por acaso ao longo da Milner Street naquela tarde. Eles estavam, Anthony pensou com um sorriso, um pouco distantes de seus lugares habituais. Mas não era uma surpresa. Apesar de fazer pouco tempo que retornar a Londres, sabia muito bem que seu noivado era o escândalo da vez. Afinal, o Whistledown também era lido em Kent. O mordomo abriu a porta de imediato e apontou-lhe a sala de estar. Kate o esperava sentada no sofá, com os cabelos arrumados em um penteado cujo nome ele não lembrava. Anthony nunca conseguia se recordar dos nomes dos penteados que pareciam agradar às damas, encimado por um chapéuzinho ridículo que ele imaginava que deveria combinar com a bainha branca do vestido azul claro. O chapéu, concluiu ele, seria a primeira coisa a sumir depois que se casassem. Kate tinha cabelos lindos, compridos, brilhosos e volumosos. Ele sabia que as boas maneiras ditavam que ela devia cobrir a cabeça sempre que saísse, mas parecia um crime fazer isso no conforto do lar. Antes que ele pudesse abrir a boca, porém, ela fez um gesto para o serviço de chá de prata sobre a mesa à sua frente e falou. Tomei a liberdade de pedir chá. Há uma friagem no ar e achei que você poderia gostar. Se não quiser, posso chamar a criada e pedir outra coisa. Não havia nenhuma friagem no ar. Não que Anthony tivesse percebido. De qualquer forma, ele disse, Chá está ótimo. Obrigado. Kate assentiu e pegou o bule. Inclinou-o um centímetro. Em seguida, voltou atrás, franziu a testa e falou. Eu nem mesmo sei como você toma seu chá. Anthony sentiu um dos cantos de sua boca se curvar levemente para cima em um meio sorriso. Com leite. Sem açúcar. Ela aprovou, depois largou o bule de chá e pegou o de leite. É o tipo de coisa que uma esposa deveria saber. Ele sentou-se numa cadeira perto do sofá. E agora você sabe. Kate respirou fundo. Agora eu sei. Murmurou. Anthony pigarreou ao observá-la. Kate não usava luvas e ele descobriu que gostava de olhar suas mãos enquanto ela o servia. Os dedos eram compridos, finos e muito graciosos. Considerando quantas vezes ela pisara nos pés dele durante a dança, essa delicadeza o surpreendeu. Alguns daqueles pisões tinham sido de propósito, mas não tanto, suspeitou, quantos ela gostaria de fazê-lo acreditar. Aqui está. Disse ela baixinho, estendendo-lhe a xícara. Cuidado, está quente. Nunca gostei de chá morno. Não, pensou ele com um sorriso. Claro que não. Kate não era do tipo que fazia qualquer coisa pela metade. Era uma das características dela de que mais gostava. Antony segurou o pires e permitiu que os dedos enluvados roçassem na mão nua dela. Ao encará-la, percebeu um leve rubor em suas bochechas. Por alguma razão, isso o agradou. Queria me perguntar alguma coisa específica, milord? Indagou ela assim que sua mão estava longe da dele, segurando a própria xícara. Já combinamos que você me chamaria de Antony? não posso visitar minha noiva apenas pelo prazer de sua companhia? Ela lançou-lhe um olhar astuto por cima da borda da xícara. Claro que pode, mas não acho que esteja aqui por isso. Ele ergueu uma sobrancelha ao ouvir aquela impertinência. Por acaso, você está certa. Ela murmurou algo que ele não conseguiu entender direito, mas teve a ligeira impressão de que fora em geral eu estou. Achei que deveríamos conversar sobre o casamento. Explicou ele. Como assim? Ele recostou-se à cadeira. Nós somos pessoas práticas e creio que ficaremos mais à vontade depois que soubermos o que esperar um do outro. C-c-claro? Ótimo. Ele apoiou a xícara no Pires e depois os colocou na mesa à sua frente. Fico satisfeito por você concordar. Kate assentiu devagar, mas não disse nada. Em vez disso, preferiu manter os olhos fixos no rosto de Anthony enquanto ele pigarreava. Parecia que ele estava se preparando para um discurso no parlamento. Não tivemos um começo dos mais favoráveis. Começou ele franzindo a testa quando ela assentiu. Mas acho e espero que você se sinta da mesma forma que conseguimos construir uma espécie de amizade. Ela voltou a aquecer, pensando que poderia chegar ao fim da conversa sem fazer nada além disso. A amizade entre marido e esposa é algo muito importante. Prosseguiu ele. Mais importante até, em minha opinião, que o amor. Dessa vez, ela não concordou. Nosso casamento será baseado na amizade e no respeito mútuos. Concluiu ele. E eu não poderia estar mais satisfeito com isso. Respeito. Repetiu Kate, principalmente porque ele afitava em expectativa. Farei tudo o que puder para ser um bom marido. Disse Anthony. E desde que você não me ponha para fora da cama, serei fiel a você e a nossos votos. Isso é bastante esclarecedor de sua parte. Murmurou ela. Ele não disse nada que Kate não esperasse, mas ainda assim ela tinha ficado irritada. Anthony estreitou os olhos. Espero que você esteja levando a sério o que eu falei, Kate. Ah, com certeza. Ótimo. No entanto, ele lhe lançou um olhar engraçado e ela não teve certeza de que acreditava nele. Em troca, acrescentou, espero que você não faça nada que manche o nome de minha família. Kate sentiu as costas tensionarem. Eu nem sonharia com isso. Também acho que não. É uma das razões pelas quais estou tão satisfeito com o nosso casamento. Você será uma excelente escondessa. Kate sabia que aquilo era um elogio, mas ainda assim parecia um pouco vazio e talvez com descendente também. Ela preferiria ter ouvido que seria uma excelente esposa. Vamos ser amigos. Anunciou ele. Respeitaremos um ao outro e teremos filhos, que graças a Deus serão crianças inteligentes, porque você é a mulher mais inteligente que conheço. isso compensava a condescendência. Porém, Kate mal teve tempo de sorrir pelo elogio antes que ele acrescentasse. Mas você não deve esperar amor. Não nos casaremos por amor. Kate sentiu um bolo se formar na garganta e a sentiu de novo. Dessa vez, contudo, cada movimento de sua cabeça parecia lhe causar, por algum motivo, uma dor no coração. Há certas coisas que não posso lidar. Disse Anthony. E amor é uma delas. Entendo. Entende? Com certeza. Disse ela bruscamente. Você não poderia deixar as coisas mais claras, nem se escrevesse no meu braço. Nunca planejei me casar por amor. Atalhou ele. Não foi isso que você disse quando cortejou a Edwina? Quando eu fiz a corte à Edwina, retrucou ele. Queria impressionar você. Ela estreitou os olhos. Não está me impressionando agora. Ele deu um longo suspiro. Kate, não vim até aqui para discutir. Apenas pensei que seria melhor sermos sinceros um com o outro antes do casamento. claro. Ela suspirou, fazendo um esforço para a sentir. A intenção dele não fora insultá-la e ela não deveria levar a mal, pois o conhecia muito bem agora para entender que só estava agindo daquela maneira por preocupação. Anthony sabia que nunca a amaria, então seria melhor deixar as coisas claras desde o início. Ainda assim, doía. Ela não sabia se o amava, mas tinha certeza de que poderia amá-lo e seu maior medo era que após algumas semanas de casamento, de fato o amasse. E seria tão bom se ele pudesse retribuir seu sentimento? É melhor deixarmos logo as coisas claras. Disse ele em voz baixa. Kate simplesmente continuava a sentir. um corpo em movimento tende a permanecer em movimento e ela temia que se parasse pudesse acabar fazendo algo muito tolo como chorar. Ele esticou o braço por cima da mesa e segurou a mão dela, o que a fez recuar. Não queria que você entrasse nesse casamento com alguma ilusão. Prosseguiu. Achei que não fosse querer isso. Claro que não, milord. Falou Kate. Ele franziu a testa. Pensei que houvesse lhe dito para me chamar de Anthony. Disse sim, milord. Ele afastou a mão. Kate observou apoiá-la de novo no colo, sentindo-se estranhamente vazia. Antes de ir, tenho uma coisa para você. Afirmou ele, sem tirar os olhos do rosto dela, enfiou a mão no bolso e retirou uma caixinha de joia. Devo me desculpar por ter demorado tanto a lhe dar seu anel de noivado. Murmurou, entregando-lhe o pequeno estojo. Kate passou os dedos pelo veludo azul antes de abrir a caixa. Dentro, havia um anel de ouro adornado por um único diamante redondo. É uma herança dos Bridgertons. Explicou ele. Há muitos anéis de noivado na coleção, mas achei que você fosse gostar mais desse. Os outros eram muito pesados e cheios de detalhes. É lindo! Afirmou Kate, incapaz de tirar os olhos da joia. Ele estendeu a mão e pegou a caixa da mão dela. Posso? Disse baixinho, retirando o anel do ninho de veludo. Ela esticou a mão, amaldiçoando-se ao perceber que tremia. Não muito, mas o suficiente para que ele notasse. No entanto, Anthony não disse nenhuma palavra, apenas pegou a mão dela e pôs o anel em seu dedo. Ficou ótimo, não acha? Indagou, ainda segurando as pontas dos dedos de Kate. Ela concordou, incapaz de desviar os olhos da joia. Nunca gostara de anéis e aquele seria o primeiro que usaria regularmente. A sensação era estranha. Ele parecia pesado, frio, duro. De alguma forma, tornava tudo o que acontecera na semana anterior mais real, mais definitivo. Ocorreu-lhe, ao fitá-lo em seu dedo, que ela tinha alguma esperança de que um raio descesse dos céus e interrompesse os procedimentos antes que eles de fato fizessem os votos. Antony chegou mais perto dela e aproximou sua mão recém-adornada dos próprios lábios. Talvez devamos selar o acordo com um beijo? Murmurou ele. Não sei. Ele a puxou para seu colo, sorrindo com malícia. Eu sei. Porém, antes de Kate desabar sobre ele, acidentalmente chutou Newton, que soltou um ganido alto. sem dúvida incomodado por ter o cochilo interrompido de forma tão abrupta. Anthony ergueu uma sobrancelha e olhou para o cão. Eu nem o vi aqui. Ele estava dormindo. Explicou Kate, tenho sono bem pesado. No entanto, uma vez acordado, Newton recusou-se a ser deixado de fora e com um latido animado, pulou para cima da cadeira, aterrissando no colo de Kate. Newton! Gritou ela. Ora, pelo amor de... Começou a reclamar Anthony, mas seus resmungos foram interrompidos por uma grande lambida. Acho que ele gosta de você. Comentou Kate, divertindo-se tanto com a expressão de nojo de Anthony que esqueceu o constrangimento de estar sentada em seu colo. Cão, desça agora! Newton abaixou a cabeça e ganiu. Agora! Com um grande suspiro, Newton deu meia volta e pulou para o chão. Minha nossa! Disse Kate, olhando para o cachorro que se enfiou debaixo da mesa e ficou deitado com o focinho encostado tristemente no tapete. Estou impressionada. Tem a ver com o tom de voz. retrucou Anthony de maneira astuta, passando um braço ao redor da cintura dela para impedi-la de se levantar. Kate olhou para o braço dele, depois para seu rosto, com as sobrancelhas se arqueando em uma expressão interrogativa. Por que será que eu tenho a impressão de que você acha que esse tom de voz funciona com as mulheres? Refletiu Kate. Ele deu de ombros e inclinou a cabeça para ela com um sorriso. em geral funciona. Sussurrou. Não com esta aqui. Respondeu Kate, apoiando as duas mãos nos braços da cadeira e tentando se soltar. Mas ele era muito mais forte. Em especial com esta aqui. Disse ele e sua voz agora era quase um ronronar. Com a mão livre, segurou o queixo de Kate e virou seu rosto para ele. Os lábios de Anthony eram macios, mas exigentes. E ele explorou sua boca com uma eficácia que a deixou sem fôlego. Moveu os lábios ao longo da linha do queixo dela até o pescoço e parou apenas para murmurar. Onde está sua mãe? Saiu. Arfou Kate. Ele puxou a beirada do corpete dela com os dentes. Quanto tempo ela vai ficar fora? Não sei. Kate deixou escapar um gemido quando a língua dele mergulhou por baixo da musselina e traçou uma linha erótica em sua pele. Meu Deus, Anthony! O que você está fazendo? Quanto tempo? Repetiu ele. Uma hora? Talvez duas? Anthony ergueu os olhos para ter certeza de que fechara a porta quando entrara na sala. Talvez duas? Sussurrou ele sorrindo com o rosto encostado na pele dela. É mesmo? Talvez apenas uma. Ele enfiou um dedo por dentro do corpete próximo ao ombro certificando-se de que tinha alcançado a alça da combinação também. Uma hora ainda parece ótimo. Falou. Então, fazendo uma pausa para aproximar a boca da de Kate de modo que ela não pudesse protestar, rapidamente puxou o vestido para baixo, junto com a combinação. Ela sentiu o arfar dela dentro da própria boca, mas ele apenas aprofundou o beijo ao segurar a plenitude rechonchuda de seu seio. Ela era perfeita sobre seus dedos, macia e atrevida, enchendo sua mão como se tivesse sido feita sob medida para ele. Quando ele sentiu o último sinal de resistência desaparecer, deslocou a boca até a orelha dela e mordiscou o lóbulo de leve. Você gosta disso? Murmurou, apertando delicadamente o seio dela. Ela a sentiu nervosa. Hum, ótimo. Sussurrou ele, passando a língua bem devagar na orelha dela. Se não gostasse, as coisas se tornariam muito difíceis. Como? Ele fez um esforço para conter a risada. Não era de forma alguma a hora de rir, mas ela era tão inocente. Nunca fizera amor com uma mulher como ela antes. Estava achando isso surpreendentemente delicioso. Vamos apenas dizer, prosseguiu ele, que gosto muito disso. Ah! Ela lhe deu um sorriso dos mais hesitantes. E tem mais, você sabe. Murmurou, deixando a própria respiração acariciar a orelha dela. Tenho certeza de que deve haver. Respondeu ela, com não mais que um fiapo de voz. Tem? Perguntou ele em tom provocativo, apertando-a. Não sou tão pura a ponto de não saber que é fazendo isso que nascem os bebês. Eu ficaria feliz em lhe mostrar todo o resto. Sussurrou ele. Não. Ah! Ele a apertou mais uma vez e naquele instante roçou a pele dela com os dedos. Anthony adorava o fato de ela não conseguir raciocinar quando ele lhe tocava os seios. o que você estava dizendo? Falou de supetão, mordiscando o pescoço dela. Eu... Eu? Ele anuiu e os pelos recém-crescidos da barba roçavam seu pescoço. Você. Mas talvez fosse melhor não ouvir, porque começou com um não e, sem dúvida, acrescentou, encostando a língua depressa na parte de baixo do queixo dela. Essa não é uma palavra que deve estar entre nós num momento como esse. No entanto, acrescentou, descendo a língua pela linha do pescoço até a cavidade acima do ombro dela. Estou me desviando do assunto. E está? Ele assentiu. Acredito que tentava saber o que lhe agrada, como todos os maridos dedicados deveriam fazer. Ela não respondeu, mas a respiração se acelerou. Ele sorriu contra a pele dela. Que tal, por exemplo, isto? Ele espalmou a mão no seio dela, sem segurá-lo, apenas deixando a palma roçar o mamilo de forma bem delicada. E Antony? Gemeu Kate, sem ar. Ótimo. disse ele, inclinando o queixo dela para trás, de modo que o pescoço ficasse ainda mais exposto. Fico feliz por você voltar a me chamar de Antony. Milord é tão formal, não acha? Formal demais para isto. Então, ele fez o que fantasiava havia semanas. Abaixou a cabeça e colocou o seio dela na boca, provando-o, sugando-o, estimulando-o, desfrutando-o de cada suspiro que ouvia emergir dos lábios de Kate, de cada espasmo de desejo que fazia o corpo dela estremecer. Ele adorava o modo como ela reagia, extasiado com o fato de lhe causar essas sensações. Que delícia! Murmurou, resfolegando contra a pele dela. Você tem um gosto maravilhoso. Antony chamou ela com a voz rouca. Você tem certeza? Ele pôs um dedo sobre seus lábios sem nem mesmo erguer o rosto para fitá-la. Não faço ideia do que você vai perguntar, mas não importa o que seja. Disse ele, desviando a atenção para o outro seio. Tenho certeza, sim. Ela soltou um gemido baixinho e profundo, arqueou o corpo sob os estímulos dele. E, com fervor renovado, ele excitou seu mamilo, roçando-o entre os dentes com delicadeza. Ah, meu! Ah, Anthony! Passou a língua ao redor da areola. Kate era simplesmente perfeita. Ele adorava o som de sua voz, rouca e entrecortada de desejo. E seu corpo formigava ao pensar na noite de núpcias, nos gritos de paixão dela. Kate seria um vulcão debaixo dele e Anthony saboreava a perspectiva de fazê-la entrar em erupção. Ele se afastou para poder ver seu rosto. Ela estava corada, os olhos pareciam confusos e dilatados e os cabelos começavam a se soltar do horroroso chapéu. Isso tem que sair, disse ele, tirando-o da cabeça dela e arremessando-o para o chão. Milorde! Prometa-me que nunca voltará a usá-lo. Ela se virou no assento, ou melhor, no colo dele, o que não foi fácil considerando o estado de excitação de seu membro, para ver onde o acessório tinha ido parar. Não vou prometer nada, retrucou ela. Eu gosto muito dele. Não é possível que goste. Falou ele, sério. É possível sim e... Newton! Anthony acompanhou seu olhar e irrompeu numa gargalhada, fazendo os dois chacoalharem na cadeira. Newton mastigava, satisfeito, o chapéu de Kate. Muito bem, cão! Disse ele, ainda rindo. Se você não tivesse gastado boa parte de sua fortuna comigo esta semana? Resmungou Kate, puxando o corpete do vestido para cima. Eu lhe obrigaria a comprar outro. Isso o divertiu. Gastei? Perguntou em voz baixa. Ela fez que sim com a cabeça. Eu fiz compras com sua mãe várias vezes. Ah, ótimo. Tenho certeza de que ela não a deixou escolher nada parecido com isso. Atalhou ele, fazendo um gesto na direção do chapéu, agora desfigurado na boca de Newton. Quando ele voltou a fitá-la, viu que sua boca se transformara em um traço decepcionado e atraente. Anthony não pôde deixar de sorrir. Ela era tão transparente, Violet não permitira que ela comprasse um chapéu tão feio, e o fato de ela não poder negar sua última observação, a estava deixando louca. Ele suspirou, satisfeito. A vida com Kate não ia ser monótona, mas estava ficando tarde, e provavelmente era melhor que ele fosse embora. Kate dissera que a mãe não deveria chegar em menos de uma hora, mas Anthony não confiava na noção feminina de tempo. Kate podia estar errada, ou a senhora Shepard podia mudar de ideia, ou inúmeras outras coisas podiam acontecer. E mesmo que eles fossem se casar em apenas dois dias, não parecia muito prudente se arriscarem a ser flagrados na sala de estar numa posição tão comprometedora. Com grande relutância, já que ficar sentado ali com Kate em seu colo sem fazer nada, além de segurá-la, era surpreendentemente bom, ele se levantou, erguendo-a nos braços e depois a colocou na cadeira. Foi um interlúdio delicioso. Murmurou ele, inclinando-se para dar-lhe um beijo na testa. Mas temo que sua mãe possa voltar antes da hora. Eu a vejo no sábado de manhã, então? Ela piscou. Sábado? Uma superstição de minha mãe. Explicou ele com um sorriso sem graça. Ela acredita que dá azar o noivo ver a noiva na véspera do casamento. Ah! Kate se pôs de pé, depois ficou alisando o vestido e ajeitando os cabelos, envergonhada. E você acredita nisso também? De modo algum. Respondeu ele. Ela assentiu. Nesse caso, é muito amável de sua parte fazer a vontade de sua mãe. Anthony parou por um instante, consciente de que a maioria dos homens com sua reputação não queria parecer ligado às tradições familiares. Mas estava falando com Kate e sabia que ela valorizava a devoção à família tanto quanto ele. Por isso, retrucou, enfim. Poucas são as coisas que eu não faria para agradar a minha mãe. Ela sorriu timidamente. É uma das coisas de que mais gosto em você. Ele fez um gesto querendo mudar de assunto. Porém, ela o interrompeu. — Não, é verdade. Você é muito mais carinhoso do que gostaria que as pessoas acreditassem. Como ele não era capaz de vencer uma discussão com ela e não fazia sentido contradizer uma mulher quando ela o estava elogiando, pôs um dedo em seus lábios e disse — Shhh, não conte isso a ninguém. E então, com um último beijo em sua mão e um adieu sussurrado, ele foi embora. Montado em seu cavalo e a caminho da pequena residência do outro lado da cidade, ele se permitiu avaliar a visita. Correu tudo bem, pensou. Kate parecera entender os limites que ele estabelecera para o casamento e reagir às suas investidas com um desejo que era, ao mesmo tempo, doce e selvagem. No fim das contas, refletiu com um sorriso satisfeito. O futuro se revelava promissor. Seu casamento seria um sucesso. E quanto às preocupações anteriores, bem, estava claro que não tinha motivo para se preocupar. Kate estava preocupada. Anthony se esforçara para que ela entendesse que nunca a amaria e, de certo, não parecia querer que ela o amasse também. Porém, depois ele a beijara como se não houvesse amanhã, como se ela fosse a mulher mais bonita da Terra. Kate era a primeira a admitir que tinha pouca experiência com homens e seus desejos, mas, sem dúvida, ele parecia desejá-la. Ou estava apenas querendo que ela fosse outra pessoa. Kate não era sua primeira opção como esposa. Era bom que se lembrasse disso. E mesmo que ela se apaixonasse por ele, bem, teria que manter isso em segredo. de fato, não haveria mais nada que pudesse fazer. Capítulo 16 Chegou aos ouvidos desta autora que o casamento de Lord Bridgerton com a senhorita Sheffield será uma cerimônia pequena, íntima e reservada. Em outras palavras, esta autora não foi convidada. Mas não tema, querida leitora, esta autora está dedicando-se ao máximo para saber de tudo e promete revelar os detalhes da cerimônia, tanto os mais interessantes quanto os mais triviais. O casamento do solteiro mais cobiçado de Londres é sem dúvida algo que deve ser mencionado nessa humilde coluna. Você não acha? Crônicas da Sociedade de Lady Whistledon 13 de maio de 1814 Na noite anterior à cerimônia, Kate se encontrava sentada na cama em sua camisola favorita, olhando confusa para uma infinidade de baús espalhados pelo chão. Cada um de seus pertences estava empacotado, cuidadosamente dobrado ou guardado, pronto para ser transportado para o novo lar. O próprio Newton fora preparado para a viagem, tomar banho, ganhar uma coleira nova e seus brinquedos favoritos foram colocados em uma pequena bolsa no saguão de entrada, bem ao lado da delicada arca de madeira entalhada que Kate tinha desde bebê. A arca estava cheia de seus brinquedos e tesouros de infância e ela se sentiria muito reconfortada com a presença deles em Londres. Era ridículo e sentimental, mas, para Kate, tornaria a mudança um pouco menos assustadora. Levar suas coisas e tenzinhos engraçados que não significavam nada para ninguém além dela, para a casa de Anthony, dava a impressão de que a casa se tornaria verdadeiramente sua também. Mary, que sempre parecia adivinhar as necessidades de Kate antes que ela mesma tomasse consciência delas, entrar em contato com amigos em Somerset assim que a enteada ficara noiva e lhes pedira que enviassem o baú a Londres a tempo para o casamento. Kate se levantou da cama e perambulou pelo quarto, parando para percorrer os dedos por uma camisola dobrada em cima de uma mesa, esperando ser transferida para o último dos baús. O traje fora escolhido por Lady Bridgerton, Violet. Ela tinha que começar a pensar nela como Violet. e tinha um corte simples, mas era confeccionado em um tecido fino e transparente. Kate ficara mortificada durante todo o tempo que passaram no ateliê da costureira. Afinal de contas, lá estava sua sogra, escolhendo peças para sua noite de núpcias. Quando Kate pegou a camisola e acomodou-a com todo o cuidado em um dos baús, ouviu baterem a porta. Logo depois, Eduina pôs a cabeça para dentro do quarto. Ela também estava vestida para dormir, com os cabelos louros puxados para trás num coque desleixado na altura da nuca. Achei que você poderia querer um pouco de leite quente. Disse ela. Kate sorriu com gratidão. Eu adoraria. Eduina se abaixou e pegou a caneca de cerâmica que colocara no chão. Não consegui girar a maçaneta segurando duas xícaras ao mesmo tempo. Explicou sorrindo. Depois de entrar, deu um pontapé na porta para fechá-la e entregou uma das canecas a Kate. Então, com os olhos fixos na irmã, perguntou sem preâmbulos. Você está com medo? Kate tomou um gole com cautela, testando a temperatura antes de engolir. Estava quente, mas não escaldante. E por alguma razão isso a reconfortava. Ela bebia leite quente desde pequena e o gosto e a sensação sempre a faziam se sentir aconchegada e segura. Não com medo, exatamente. Respondeu por fim, sentando-se na beirada da cama. Mas nervosa, com toda certeza nervosa. Ora, é claro que você está nervosa. Retrucou Eduina, agitando a mão livre no ar com entusiasmo. Apenas uma idiota não ficaria nervosa. Toda a sua vida vai mudar. Tudo, até seu nome. Você será uma mulher casada, uma viscondessa. Depois de amanhã não será a mesma mulher, Kate. E depois de amanhã à noite... Chega, Eduina! Mas, você não está fazendo nada para me tranquilizar. Ah! Eduina deu um sorriso sem graça. Desculpe. Tudo bem. Garantiu Kate. Eduina conseguiu manter a boca fechada por alguns segundos antes de perguntar. Mamãe já esteve aqui para conversar com você? Ainda não. Ela deve vir, não acha? Amanhã você vai se casar. E tenho certeza de que há uma infinidade de coisas que precisa saber. Eduina tomou um grande gole de leite, ficando com um inadequado bigode branco. Em seguida, empolerou-se na beira da cama, virada para Kate. Sei que há uma infinidade de coisas que eu não sei. A menos que você tenha aprontado alguma coisa e não tenha me contado, não vejo como você poderia saber. Kate refletiu se seria falta de educação calar a boca da irmã com uma das peças de lingerie que Lady Bridgerton escolhera. parecia haver uma bela justiça poética em tal manobra. Kate? Chamou Eduina, piscando com curiosidade. Kate? Por que você está olhando para mim de modo tão estranho? Kate se lembrou da lingerie com ar sonhador. Você não vai querer saber. Bem, eu... Os resmungos de Eduina foram interrompidos por uma batida de leve na porta. Deve ser a mamãe. Disse a caçula com um sorriso malicioso. Mal posso esperar. Kate revirou os olhos para Eduina quando se levantou para abrir a porta. De fato, Mary estava parada no corredor com duas canecas fumegantes na mão. Achei que você pudesse querer um pouco de leite quente. Disse ela com um leve sorriso. Kate ergueu a caneca em resposta. Eduina teve a mesma ideia. O que ela está fazendo aqui? Perguntou Mary entrando no quarto. Desde quando preciso de uma razão para vir conversar com minha irmã? Retrucou Eduina. Mary lançou-lhe um olhar irritado antes de voltar a atenção para Kate. Hum... Murmurou. Parece que temos um excesso de leite quente. Este aqui já está morno. Comentou Kate, apoiando a caneca em um dos baús já fechados e substituindo-a depois pela que estava na mão de Mary. Eduina pode levar a outra para a cozinha quando sair. Como? Perguntou Eduina, um pouco distraída. Ah, claro. Fico feliz em ajudar. Mas não fez menção de se levantar. Na verdade, seu único movimento foi olhar de Mary para Kate e de volta para Mary. Preciso falar com Kate. Disse Mary. Eduina concordou, entusiasmada. Sozinha. Completou Mary. Eduina piscou. Tem que sair? Mary aqueceu e estendeu-lhe a caneca morna. Agora? A jovem parecia abatida, então sua expressão se desanuviou em um sorriso cauteloso. Vocês estão brincando, não é? Posso ficar, certo? Errado. Retrucou Mary. Eduina virou os olhos suplicantes para Kate. Não tenho nada a ver com isso. Disse Kate, mal conseguindo disfarçar o sorriso. Ela é quem decide, afinal é ela quem vai falar. Eu só vou ficar ouvindo e fazendo perguntas. Observou Eduina. E eu também tenho dúvidas. Virou-se para a mãe. Um monte delas. Tenho certeza disso. Retrucou Mary. E ficarei feliz em respondê-las na véspera do seu casamento. Eduina se levantou de má vontade. Não é justo. Resmungou, pegando a caneca da mão de Mary. A vida não é justa. Comentou Mary com um sorriso. Eu que o diga. Reclamou Eduina, arrastando os pés ao cruzar o quarto. E não fique ouvindo atrás da porta. Gritou Mary. Eu nem sonharia em fazer isso. Disse Eduina. Não que vocês fossem falar alto o suficiente para que eu ouvisse alguma coisa de qualquer forma. Mary suspirou quando a filha saiu para o corredor e fechou a porta, proferindo uma torrente constante de resmungos ininteligíveis. Vamos ter que sussurrar. Falou para Kate. Ela assentiu, mas era leal o suficiente à irmã para dizer. Talvez ela não tente ouvir. Mary lhe lançou um olhar bastante duvidoso. Você quer abrir a porta para descobrir? Kate deu um sorriso involuntário. Tudo bem, a senhora ganhou. Mary sentou-se na cama e encarou Kate. Com certeza você sabe por que estou aqui. Kate admitiu que sim. Mary tomou um grande gole de leite e ficou em silêncio por um longo instante antes de dizer. Quando eu me casei pela primeira vez, não tinha ideia do que esperar no leito nupcial. Não era... Ela fechou os olhos por um momento e fez uma careta de sofrimento. Minha falta de conhecimento tornou tudo muito mais difícil. Concluiu. E a vagarosidade com que disse essas palavras cuidadosamente escolhidas deixou claro a Kate que difícil devia ser um eufemismo. entendo. Murmurou Kate. Mary olhou fixamente para ela. Não. Não entende. Espero que nunca entenda. Mas não é essa a questão. Sempre jurei que nenhuma filha minha se casaria sem saber o que ocorre entre o marido e a mulher. Já tenho uma ideia básica. Admitiu Kate. Claramente surpresa, Mary perguntou. Tem? Kate concordou. Não deve ser muito diferente dos animais. Mary balançou a cabeça e contraiu os lábios em um sorriso um pouco divertido. Sim, não é. Kate imaginou qual seria a melhor maneira de fazer a próxima pergunta. Pelo que viram na fazenda de um vizinho em Somerset, o ato de procriação não parecia de modo algum agradável. Porém, quando Anthony a beijara, teve a sensação de que estava perdendo o juízo. E quando ele a beijou mais uma vez, ela nem mesmo tinha certeza se queria o juízo de volta. Todo o seu corpo estremeceu e ela suspeitava que se os últimos encontros tivessem acontecido em locais mais apropriados, ela teria deixado que ele prosseguisse sem nenhum protesto sequer. Mas então ela se lembrou da pobre égua gritando na fazenda. Sinceramente, as peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Enfim, depois de pigarrear várias vezes, ela comentou. Não parece muito prazeiroso. Mary fechou os olhos de novo e seu rosto assumiu a mesma expressão de antes. era como se ela estivesse se lembrando de algo muito bem guardado nos recantos obscuros da própria mente. Quando os abriu, afirmou o prazer de uma mulher só depende do marido. E o de um homem? O ato de amor prosseguiu Mary corando. Pode e deve ser uma experiência prazerosa para ambos. No entanto, disse ela, depois tossiu e tomou um gole do leite. Eu não me perdoaria se não lhe contasse que uma mulher nem sempre tem prazer. Mas um homem tem? Mary fez que sim com a cabeça. Não parece justo, comentou Kate. Mary deu um sorriso amargo. Você lembra que eu acabei de dizer a eduína que a vida nem sempre é justa? Kate franziu a testa fitando o leite. Bem, isso realmente não parece justo. Mas não significa. Acrescentou Mary bem rápido que a experiência precise ser desagradável para a mulher. E tenho certeza de que não será desagradável para você. Imagino que o Visconde já tenha beijado. Kate a sentiu sem erguer os olhos. Quando Mary falou, ela sentiu que a madrasta sorria. Pelo seu rubor, disse Mary, acho que você gostou. Kate voltou a anuir e agora suas bochechas ardiam. Se você gostou do beijo, prosseguiu a mais velha. Então tenho certeza de que outros carinhos não a incomodar de certo ele será gentil e atencioso com você. Gentil não capturava a essência dos beijos de Anthony, mas Kate não acreditava que esse fosse o tipo de coisa que deveria compartilhar com Mary. Na verdade, a conversa já estava constrangedora o suficiente sem isso. Homens e mulheres são muito diferentes, continuou Mary, como se isso não fosse óbvio. E os homens, mesmo aqueles fiéis à esposa, o que sem dúvida o esconde será, podem ter prazer com praticamente qualquer mulher. Isso era perturbador e não era o que Kate queria ouvir. E uma mulher? Perguntou de forma abrupta. Com a mulher é diferente. Já ouvi falar que algumas mulheres maliciosas têm prazer como se fossem homens nos braços de qualquer um. Mas não acredito nisso. Creio que uma mulher precise gostar do marido para desfrutar do leito nupcial. Kate ficou em silêncio por um instante. Você não amava seu primeiro marido, não é? Mary balançou a cabeça. Isso faz toda a diferença, querida. Isso e o cuidado de um marido com a esposa. Mas já vi o Visconde com você. Entendo que seu casamento foi súbito e inesperado, mas ele a trata com carinho e respeito. Você não terá nada a temer. Ele vai tratá-la bem. Depois de dizer isso, Mary beijou Kate na testa e deu-lhe boa noite. Em seguida, recolheu as canecas de leite vazias e saiu do quarto. Kate continuou sentada na cama, fitando a parede por alguns estava errada. Ela não tinha dúvida. Tinha muito a temer, sim. Odiava não ser a primeira opção de Anthony, mas era prática, pragmática e sabia que certas coisas na vida simplesmente deveriam ser encaradas como um fato. Consolava-a com a lembrança do desejo que sentira e que achara que Anthony também experimentara quando estava nos braços dele. Agora parecia que o desejo dele não estava necessariamente ligado a ela, sendo em vez disso algum tipo de necessidade primitiva que todo homem sente por qualquer mulher. E Kate nunca saberia se quando Anthony soprasse as velas e a levasse para a cama, fecharia os olhos e imaginaria o rosto de outra mulher. O casamento realizado na casa Bridgerton foi uma cerimônia simples para poucos convidados. Bem, tão poucos quanto possível, com toda a família Bridgerton presente, desde Anthony até a pequena Heysent, de 11 anos, que assumiu o papel de dama de honra com muita seriedade. Quando seu irmão Gregory, de 13 anos, tentou virar sua cesta de pétalas de rosas, ela o acertou direto no queixo, atrasando a cerimônia em cerca de 10 minutos, mas acrescentando um ar muito bem-vindo de leveza e graça. Bem, pelo menos essa foi a opinião de todos, exceto Gregory, que ficou ofendido com o episódio e, de certo, não estava rindo, muito embora tivesse sido ele quem começara, como Heysent logo deixara claro a quem estivesse ouvindo. E sua voz era alta o suficiente para que não houvesse de fato a opção de não ouvir. Kate viu tudo de sua posição privilegiada no saguão, onde espiava através de uma rachadura na porta. Isso a fez rir, o que foi ótimo, considerando que seus joelhos estavam tremendo havia mais de uma hora. Ela agradecia a própria sorte pelo fato de Lady Bridgerton não ter insistido numa cerimônia grandiosa para muitas pessoas. Kate, que nunca tinha se considerado uma pessoa ansiosa, provavelmente teria morrido de nervosismo. Violet mencionara a possibilidade de um grande evento como meio de combater os rumores que circulavam a respeito de Kate, Anthony e o casamento inesperado. A senhora Featherington mantivera a promessa e não revelara os detalhes do assunto, mas fizera insinuações suficientes para que todos soubessem que o noivado não ocorrera de modo tradicional. Por isso, todos estavam comentando e Kate sabia que era apenas uma questão de tempo até que a senhora Featherington não conseguisse mais se controlar. Quando isso acontecesse, a verdadeira história de sua ruína nas mãos, ou melhor, no ferrão, de uma abelha, seria de conhecimento público. Entretanto, no fim, Violet decidira que um casamento rápido seria a melhor opção e como seria impossível preparar uma grande festa em uma semana, a lista de convidados ficaria restrita à família. Kate fora acompanhada por Edwina, Anthony contara com o irmão Benedict e eles foram declarados marido e mulher. Era estranho, Kate pensou no fim da tarde, ao fitar a aliança que se juntara ao anel de diamante na mão esquerda, como tudo podia mudar tão depressa. A cerimônia fora breve, passando por sua mente feito um borrão confuso e, ainda assim, sua vida se modificara para sempre. Edwina estava certa, tudo era diferente. Agora, ela era uma mulher casada, uma viscondessa, Lady Bridgerton. Mordeu o lábio inferior. Aquele nome parecia ser de outra pessoa, quanto tempo levaria para que alguém dissesse Lady Bridgerton e ela entendesse que falavam com ela, não com a mãe de Anthony. Tinha se tornado esposa dele, com responsabilidades de esposa. Isso a apavorou. Depois que a cerimônia terminou, Kate pensou nas palavras de Mary na noite anterior e percebeu que ela tinha razão. Em muitos aspectos, ela era a mulher mais sortuda do mundo. Antony a trataria bem, trataria qualquer mulher bem. Esse era o problema. Agora ela estava numa carruagem, percorrendo a curta distância entre a mansão dos Bridgertons, onde a recepção ocorrera, e a casa de Antony, que não poderia mais ser chamada de residência de solteiro. Ela lançou um olhar ao novo marido. Ele olhava fixamente para frente, com o rosto sério de uma forma curiosa. Você planeja a mudança para a casa Bridgerton agora que nos casamos? Perguntou ela em voz baixa. Antony assustou-se, quase como se tivesse se esquecido de que ela estava ali. Sim, retrucou, virando-se para encará-la. Embora prefira esperar alguns meses, achei que poderíamos ter um pouco de privacidade no início do casamento, não concorda? Claro, murmurou Kate. Ela baixou os olhos para as mãos, que estavam agitadas em seu colo. Tentou deixá-las paradas, mas era impossível. Era de admirar que ainda não tivesse tirado as luvas. Antony acompanhou o olhar dela e colocou a mão sobre as suas. Ela ficou imóvel no mesmo instante. Está nervosa? Indagou. Você pensou que eu não estaria? Retrucou ela, tentando manter a voz áspera e irônica. Ele sorriu em resposta. Não há o que temer. Kate quase irrompeu numa risada nervosa. Pelo jeito, estava destinada a ouvir aquela bobagem muitas vezes. Talvez disse, mas ainda há muito para me deixar nervosa. O sorriso dele se alargou. Tuxê, minha querida esposa. Kate engoliu em seco de forma convulsiva. Era estranho ser a esposa de alguém, sobretudo daquele homem. E você está nervoso? Perguntou. Ele se inclinou para ela, com os olhos escuros ardentes pela promessa do que viria. Ah, desesperadamente. Murmurou. Então, diminuiu o espaço entre eles, com os lábios encontrando a cavidade sensível da orelha dela. Meu coração está esmurrando o peito. O corpo de Kate pareceu tensionar-se e derreter-se ao mesmo tempo. E então, ela arriscou. Acho que deveríamos esperar. Ele mordiscou sua orelha. Esperar o quê? Kate tentou afastar-se. Ele não compreendeu. Se tivesse entendido, teria ficado furioso. E não parecia furioso. Ainda? Pelo casamento. Gaguejou. Isso pareceu diverti-lo. E ele brincou com os anéis dela, que agora repousavam por cima da luva. É um pouco tarde para isso, não acha? Pela noite de núpcias. Explicou ela. Ele recuou, com uma expressão talvez um pouco irritada. Não. Respondeu apenas, mas não fez nenhum gesto para se aproximar dela de novo. Kate tentou pensar em como o faria entender. Mas não era fácil. Não tinha certeza de que ela mesma entendia. E estava quase certa de que Anthony não acreditaria se ela lhe dissesse que não tinha pretendido pedir isso. A pergunta simplesmente escapara, movida por um pânico que ela nem soubera que existia até aquele momento. Não peço que seja para sempre. Falou, detestando o fato de estar quase gaguejando. Apenas por uma semana. Isso chamou a atenção de Anthony e ele ergueu uma das sobrancelhas em um ar irônico de dúvida. E o que, pelo amor de Deus, você espera ganhando uma semana? Não sei. Respondeu ela com sinceridade. Ele a encarou com olhos severos, ardentes e sarcásticos. você vai ter que se explicar melhor que isso. Disse. Kate não queria fitá-lo. Não queria a intimidade com que ele a oprimia quando fixava os olhos escuros nela. Era fácil disfarçar os sentimentos quando podia olhar para seu queixo ou seus ombros. Mas quando precisava fitá-lo direto nos olhos, ela temia que ele pudesse enxergar sua alma. Foi uma semana de grandes mudanças na minha vida. Começou ela, torcendo para saber onde queria chegar com essa frase. Na minha também. Interrompeu ele em voz baixa. Nem tanto. Retrucou Kate. As intimidades do casamento não são novidade para você. Ele deu um sorriso enviesado e ligeiramente arrogante. Pois saiba, minha senhora, que nunca fui casado. não foi isso que eu quis dizer. E você sabe disso. Ele não a contradisse. Eu só gostaria de um tempo para me preparar. Prosseguiu ela, cruzando as mãos no colo de forma rígida, porém, sem conseguir parar de mexer os polegares, que demonstravam seu estado de nervos. Anthony a observou por um longo momento. Em seguida reclinou-se e apoiou o tornozelo esquerdo de forma despreocupada no joelho direito. Está bem. Falou. Mesmo? Ela retezou-se, surpresa. Não esperava que Anthony fosse concordar com tanta facilidade. Desde que... Continuou ele. Ela afundou no banco. Deveria ter imaginado que haveria uma condição. Que você me explique uma coisa. Ela engoliu em seco. E o que seria, milord? Ele se inclinou para frente e afitou com olhos muito diabólicos. Como exatamente você planeja se preparar? Kate olhou pela janela. Então praguejou baixinho ao perceber que eles nem sequer haviam chegado à rua de Anthony. Não havia meio de evitar sua pergunta. Ela ainda estaria presa na carruagem por pelo menos mais cinco minutos. Bem... gaguejou. Não entendi o que você quer dizer. Ele deu uma risada. Tenho certeza de que não. Kate olhou para ele com uma careta. Nada era pior que servir de piada para outra pessoa, sobretudo sendo desculpado. Agora você está se divertindo à minha custa. Acusou ela. Não. Disse ele de forma maliciosa. Eu gostaria de me divertir com você. Existe uma grande diferença. Gostaria que não falasse assim. Resmungou ela. Você sabe que eu não entendo. Os olhos dele se concentraram nos lábios dela, enquanto a língua umedecia os próprios lábios. Você saberia, murmurou, se apenas cedesse ao inevitável e esquecesse seu pedido ridículo. Não gosto de ser tratada com condescendência, disse Kate com firmeza. Os olhos dele brilharam e eu não gosto que me neguem meus direitos. Replicou com a voz fria. Seu rosto era uma representação de poder aristocrático. Não estou lhe negando nada, insistiu ela. Ah, é mesmo? A pergunta era desprovida de humor. Só estou pedindo o adiamento, um adiamento breve, temporário, breve. Ela repetiu a palavra, caso o cérebro dele estivesse entorpecido demais pelo orgulho masculino, para compreendê-la da primeira vez. De certo, você não me negaria um pedido tão simples. Não acho que seja eu quem está negando algo por aqui. Retrucou ele, com a voz entrecortada. Droga, ele tinha razão, e Kate não soube o que mais poderia dizer. Estava consciente de que não tinha o direito de pedir aquilo. Ele poderia jogá-la sobre o ombro, arrastá-la para a cama e trancá-la no quarto durante uma semana, se assim desejasse. Ela agira feita uma tola, presa à própria insegurança, sentimento que nem sabia ter até conhecer Anthony. Durante toda a vida, ela fora aquela a receber o segundo olhar, a segunda saudação, o segundo beijo na mão. Como irmã mais velha, deveria ser cumprimentada antes da irmã mais nova, mas a beleza de Edwina era tão impressionante e o azul puro e perfeito de seus olhos tão surpreendente que as pessoas simplesmente se esqueciam de todo o restante em sua presença. Quando qualquer pessoa era apresentada a Kate, costumava murmurar um muito prazer, sem graça, enquanto os olhos se fixavam no rosto radiante da irmã. Kate nunca ligara muito para isso. Se Edwina tivesse sido mimada ou fosse geniosa, poderia ter sido difícil. E também, para falar a verdade, a maioria dos homens que ela conhecera era superficial e ridícula, então ela não se importava muito que eles só se dignassem ao olhar para ela depois de conhecer a mais nova. Até agora. Ela queria que os olhos de Anthony se iluminassem quando ela entrasse no aposento. Queria que ele procurasse seu rosto na multidão. Não precisava que ele amasse, ou pelo menos era o que dizia a si mesma, mas queria desesperadamente ser a primeira em seus afetos, a primeira em seus desejos. Tinha a desagradável e terrível sensação de que tudo isso significava que ela estava se apaixonando. Apaixonar-se pelo marido. Quem pensaria que isso poderia ser um desastre? Vejo que você ficou sem argumento. comentou Anthony em voz baixa. A carruagem parou, felizmente liberando-a da necessidade de resposta. Contudo, quando um lacaio de Libré se adiantou para abrir a porta, Anthony voltou a fechá-la com força, sem desviar os olhos do rosto dela. Como, Milady? insistiu ele, repetindo a pergunta. Como o quê? Retrucou ela. Já tinha-se esquecido do que ele indagara. Como? Repetiu ele com a voz áspera, mas ao mesmo tempo muito ardente. Você planeja preparar-se para a noite de núpcias? Eu... Eu não pensei nisso. Admitiu Kate. Achei que não. Ele soltou a maçaneta da porta e ela se abriu, revelando os rostos de dois lacaios que claramente faziam um grande esforço para não demonstrar curiosidade. Kate permaneceu em silêncio enquanto Anthony a ajudava a descer e a conduzia até a casa. Os criados estavam reunidos no pequeno saguão de entrada e Kate murmurou seus cumprimentos enquanto cada um deles lhe era apresentado pelo mordomo ou pela governanta. Não eram muitos porque a casa era pequena para os padrões da alta sociedade, mas o processo levou cerca de 20 minutos. Infelizmente, esse tempo não adiantou nada para acalmar seus nervos. No instante em que Anthony colocou a mão em suas costas para conduzi-la até a escada, seu coração estava disparado e pela primeira vez na vida ela acreditou que de fato poderia morrer. não que ela temesse o leito nupcial. Também não tinha nenhum receio de desagradar o marido. Mesmo uma virgem inocente como ela poderia perceber que as ações e reações de Anthony quando ele se beijavam eram prova suficiente do desejo dele. Ele a ensinaria o que fazer. Disso Kate não tinha dúvida. O que ela temia? O que ela temia? sentiu a garganta se fechando como se estivesse prestes a sufocar e levou a mão fechada à boca. Começou a morder os nós dos dedos para tentar se acalmar como se isso realmente fosse fazer alguma diferença. Meu Deus! Murmurou Anthony quando chegaram ao patamar. Você está apavorada? Não! Mentiu ela. Ele a segurou pelos ombros e virou-a para si. Olhou fixamente para os seus olhos e depois, praguejando baixinho, pegou-a pela mão e puxou-a para o quarto, sussurrando que precisavam de privacidade. Quando chegaram ao quarto dele, um cômodo masculino decorado com elegância em tons de vinho e dourado, Anthony colocou a mão na cintura e quis saber. Sua mãe não conversou com você sobre... sobre... Kate teria rido dos gestos dele se não a deixassem tão nervosa. Conversou. Disse depressa. Mary me explicou tudo. Então que diabo está errado? Assim que terminou de praguejar, se desculpou. Perdoe-me, esse não é o modo de fazê-la relaxar. Não sei dizer. Retrucou ela baixinho, desviando os olhos para o chão e fixando-os no desenho intrincado do carpete até que eles transbordassem de lágrimas. Anthony fez um barulho estranho e horrível de alguém se engasgando. Kate chamou ele com a voz rouca. Será que alguém, um homem, já forçou carinhos inoportunos com você? Ela ergueu os olhos e a preocupação e o terror no rosto dele quase fizeram seu coração parar. Não! Gritou. Não é isso. Ah, não me olhe assim. Não posso suportar. Eu é que não posso suportar isso. Murmurou Anthony, diminuindo a distância entre eles, segurando a mão dela e levando-a aos lábios. Você tem que me dizer. Pediu e sua voz parecia estranhamente sufocada. Você tem medo de mim? Eu lhe causo repulsa? Kate balançou a cabeça de forma frenética, incapaz de acreditar que ele pudesse pensar que causaria repulsa a alguma mulher. Diga-me. sussurrou Anthony com os lábios pressionados contra o ouvido dela. Diga-me como fazer isso da maneira correta, porque acho que não posso nem pensar em lhe conceder um adiamento. Ele pressionou o corpo contra o dela e seus braços fortes a mantiveram próxima enquanto ele murmurava. Não posso esperar uma semana, Kate. Simplesmente não posso fazer isso. Eu... Kate cometeu o erro de fitá-lo nos olhos e se esqueceu por completo do que queria dizer. Ele a observava com uma intensidade que a incendiava por dentro, deixando-a sem fôlego, faminta e desesperada por algo que não compreendia muito bem. E ela sabia que não poderia fazê-lo esperar. Se olhasse dentro de sua própria alma, se fosse sincera e não se iludisse, seria forçada a admitir que também não queria esperar. De que isso adiantaria? Talvez ele nunca a amasse. Talvez seu desejo nunca fosse se concentrar por completo nela, como o dela nele. Mas ela podia fingir que sim. E quando ele a segurasse nos braços e encostasse os lábios em sua pele, seria tão fácil fingir que sim. Anthony, sussurrou e o nome dele era ao mesmo tempo uma bênção, um pedido e uma oração. Qualquer coisa. Disse ele com a voz entrecortada, caindo de joelhos diante dela, com os lábios trilhando um caminho quente por sua pele, enquanto os dedos trabalhavam de maneira frenética para livrá-la do vestido. Peça-me qualquer coisa. gemeu ele. Eu lhe darei qualquer coisa que esteja a meu alcance. Kate sentiu a cabeça se inclinar para trás e toda sua resistência desaparecer. Apenas me ame. Pediu em voz baixa. Apenas me ame. A única resposta de Anthony foi um suspiro de desejo. Capítulo 17 O ato foi consumado. A senhorita chefe de agora é Catherine, viscondessa de Bridgerton. Esta autora deseja os melhores votos ao feliz casal. Pessoas sensatas e honradas de certo andam escassas na alta sociedade. E com certeza é gratificante ver duas pessoas assim unirem-se em matrimônio. Crônicas da Sociedade de Lady Whistledon 16 de maio de 1814 Até aquele momento Anthony nem mesmo percebera que desejava que ela dissesse sim que admitisse seu desejo. Ele a apertou contra si e sua bochecha encostou na delicada curva da barriga dela. Mesmo em seu vestido de casamento ela cheirava a lírios e sabonete. Aquele perfume enlouquecedor que o assombrara durante semanas. Eu preciso de você. Murmurou ele sem saber ao certo se suas palavras se perdiam nas camadas de seda que ainda a mantinham fora de seu alcance. Preciso de você agora. Pôs-se de pé tomou-a nos braços e em poucos passos alcançou a imensa cama de docel que dominava o quarto. Nunca levara nenhuma mulher ali. Sempre preferira ir com as amantes a outro lugar. De repente sentiu-se contente por isso. Kate era diferente, especial, sua esposa. Ele não queria outras lembranças se intrometendo naquela nem em qualquer outra noite. Deitou-a no colchão e não desviou os olhos por um só momento de sua forma graciosamente desgrenhada enquanto tirava a própria roupa de maneira metódica. Primeiro as luvas, uma por uma. Depois o casaco, já amarrotado por seu entusiasmo, fixou os olhos nos dela, escuros, grandes e cheios de admiração. E sorriu bem devagar e com satisfação. Você nunca viu um homem nu antes, não é? Murmurou ele. Ela balançou a cabeça. Ótimo. Inclinou-se para a frente e retirou um dos sapatos do pé dela. Nunca verá outro. Ele passou para os botões de sua camisa, tirando cada um de sua casa bem devagar e seu desejo aumentou dez vezes ao ver Kate umedecendo os lábios com a língua. Ela o queria. Anthony conhecia o suficiente das mulheres para ter certeza disso. E quando a noite tivesse acabado, não conseguiria viver sem ele. Que ele não fosse capaz de viver sem ela era algo que se recusava considerar. O que acontecia em seu quarto e o que ocorria em seu coração eram duas coisas diferentes. Ele podia mantê-las separadas. ele as manteria separadas. Anthony podia não querer amar a esposa, porém isso não significava que não poderiam desfrutar um do outro na cama. Deslizou as mãos até o primeiro botão da calça e o abriu, mas parou por aí. Kate ainda estava completamente vestida e continuava sendo completamente inocente. Não estava pronta para ver a demonstração de seu desejo. Ele subiu na cama e, como um gato selvagem, engatinhou até ela, aproximando-se cada vez mais até chegar a seus cotovelos, nos quais ela se apoiava. Então deslizou-os por debaixo dela e a deitou de costas. Ela ofitava com a respiração rápida e superficial através dos lábios abertos. Não havia nada, pensou ele, mais impressionante que o rosto de quente corado de desejo. Os cabelos, escuros, sedosos e volumosos, já se libertavam dos prendedores usados no elaborado penteado de casamento. Seus lábios, sempre um pouco cheios demais para a beleza convencional, assumiram uma cor rosada sobre a luz oblíqua do fim de tarde. E sua pele nunca parecera tão perfeita, tão luminosa. As bochechas estavam ruborizadas e não do tom pálido que as senhoras elegantes pareciam sempre desejar, mas Anthony achava a cor encantadora. Ela era real, humana e estremecia de desejo. Ele não poderia desejar mais nada. Com reverência, tocou sua bochecha com as costas dos dedos, Então, deslizou a mão pelo pescoço até a pele delicada acima do corpete. O vestido era fechado por uma fileira enlouquecedora de botões nas costas, mas ele já abrira quase um terço deles, deixando o traje frouxo o suficiente para que pudesse deslizar o tecido de seda por cima dos seios dela. Eles pareciam, no mínimo, ainda mais belos que dois dias antes. Os mamilos eram rosa claros, encimando os seios que ele sabia caberem perfeitamente em suas mãos. Sem combinação? Murmurou ele, apreciando, percorrendo com o dedo a linha proeminente da clavícula. Ela balançou a cabeça e respondeu com a voz entrecortada. O modelo do vestido não permitiu. Ele deu um típico meio sorriso masculino. Lembre-me de enviar uma bonificação à sua costureira. Deslocou a mão para um dos seios e apertou com delicadeza, dando um gemido de prazer, enquanto ouvia um arquejo semelhante escapar dos lábios dela. Que delícia! Sussurrou ele, erguendo a mão e deixando seus olhos acariciarem-na. Nunca lhe ocorrera que poderia ser tão prazeroso apenas observar uma mulher, fazer amor para ele, sempre se relacionar ao toque e ao paladar. Pela primeira vez, achava a visão tão sedutora quanto os outros sentidos. Ela era tão perfeita, tão linda, que ele teve uma estranha e primitiva sensação de prazer ao pensar que a maioria dos homens era cega à sua beleza. Era como se um certo lado dela fosse visível apenas para ele. Anthony adorou o fato de seus encantos serem ocultos do restante do mundo. Isso a tornava mais dele. Subitamente ansioso para ser tocado, Anthony ergueu uma das mãos dela, ainda calçada com a comprida luva de cetim, e levou-a a seu peito. Ele podia sentir o calor de sua pele mesmo através do tecido, mas não era suficiente. Quero sentir você. Murmurou ele, em seguida retirou os dois anéis do dedo de Kate e colocou-os no espaço entre os seios dela. Ela arfou e estremeceu com o toque do metal frio contra a própria pele. Então observou sem fôlego e fascinada enquanto Anthony lidava com sua luva, puxando cada um dos dedos com delicadeza até que ele se soltasse e depois deslizando-a por seu braço e pela mão até tirá-la. O roçar do cetim era como um beijo sem fim, deixando-a toda arrepiada. Em seguida, com uma gentileza que quase a levou às lágrimas, ele recolocou os anéis em seu dedo, um por um, parando apenas para beijar a palma sensível de sua mão. Dê-me outra mão. Pediu com amabilidade. Ela obedeceu e ele repetiu a mesma tortura deliciosa, puxando e deslizando o cetim por sua pele. No entanto, dessa vez, após terminar, levou o mindinho dela à boca e chupou-o, rodeando-o com a língua. Kate sentiu uma onda de desejo lhe atravessar o braço, percorrer o peito e se insinuar por todo seu corpo, até acumular-se, quente e misteriosa, entre suas pernas. Aquele homem estava despertando algo nela, algo obscuro e talvez um pouco perigoso, algo que permanecer era inativo por muitos anos, apenas esperando por um único beijo dele. Toda sua vida foi uma preparação para aquele momento e ela nem mesmo sabia o que esperar depois. Ele deslizou a língua pela parte de dentro do dedo, então traçou linhas em sua palma. Que mãos maravilhosas! Murmurou ele, mordiscando a parte carnuda de seu polegar, enquanto seus dedos entrelaçavam-se com os dela, fortes e ainda assim graciosas e delicadas. Você está falando bobagem! Disse Kate constrangida. Minhas mãos! Mas ele a silenciou com um dedo sobre seus lábios. Você não aprendeu que nunca deve contradizer seu marido quando ele está admirando suas formas? Kate estremeceu de prazer. Por exemplo, continuou ele, soando como o próprio demônio. Se eu quiser passar uma hora examinando seu pulso. Com movimentos rápidos, raspou os dentes na pele fina e delicada do pulso dela. De certo é um direito meu, não acha? Kate não respondeu e ele deu uma risadinha, o som baixo e cálido nos ouvidos dela. E não pense que não vou. Avisou o visconde, traçando com a ponta do dedo as veias azuis que pulsavam sobre sua pele. Posso decidir passar duas horas examinando seu outro pulso. Kate observava, fascinada, enquanto os dedos de Anthony, tocando-a de forma tão gentil que ela vibrava com o contato, abriam caminho até a parte de dentro de seu cotovelo. Então paravam para traçar círculos em sua pele. Não posso imaginar que poderia passar duas horas examinando seus pulsos e não os achar adoráveis. Disse ele em voz baixa. Então passou a mão por cima do tronco dela e com a palma estimulou levemente o bico do seio entumecido. Eu ficaria muito magoado se você discordasse. Ele inclinou-se e lhe deu um beijo rápido, porém ardente nos lábios. Depois ergueu a cabeça apenas um centímetro e murmurou O papel de uma esposa é concordar com o marido em tudo, não é? O que ele dizia era tão absurdo que Kate enfim conseguiu encontrar a própria voz para responder. Se suas opiniões forem satisfatórias, milord. Falou com um sorriso divertido. Anthony arqueou imperiosamente uma das sobrancelhas. Está discutindo comigo, milady? E na noite de núpcias ainda por cima? É minha noite de núpcias também. Lembrou ela. Ele fez um ruído de desaprovação e balançou a cabeça. Talvez eu tenha que castigá-la. continuou. Mas como? Tocando-a? Deslizou a mão sobre um dos seios depois sobre o outro. Ou não tocando? Afastou as mãos da pele dela, mas inclinou-se e com a boca semi-aberta soprou levemente o mamilo. Tocando. Arfou Kate arqueando-se na cama. Com certeza tocando. Você acha? Ele sorriu bem devagar. Nunca pensei que diria isso, mas não tocar também parece interessante. Kate olhou para ele. Anthony estava sobre ela, apoiado nas mãos e nos joelhos, como um caçador primitivo aproximando-se para a derradeira matança. Tinha uma aparência selvagem, triunfante e poderosa. Os volumosos cabelos castanhos caíam sobre a testa, dando-lhe um curioso ar infantil, mas seus olhos ardiam e brilhavam com um desejo muito adulto. Ele a queria. Era excitante. Ele poderia ser um homem e, portanto, encontrar satisfação com qualquer mulher, mas naquele instante a queria. Kate tinha certeza disso. E isso a fez sentir-se a mulher mais bela na face da terra. Encorajada pelo desejo dele, ela esticou a mão, pegou-o pela nuca e puxou-o até que seus lábios estivessem bem perto dos dela. Beije-me. Ordenou, surpresa pela arrogância em sua voz. Beije-me agora. Ele sorriu, um pouco descrente, mas suas palavras no último segundo, antes de obedecê-la, foram. Como quiser, Lady Bridgerton, como quiser. E então, tudo pareceu acontecer a um só tempo. Os lábios dele estavam sobre os dela, provocando e devorando, enquanto suas mãos a erguiam até que ela se sentasse. Os dedos trabalhavam com agilidade nos botões do vestido e ela sentiu o ar roçar em sua pele quando o tecido deslizou centímetro a centímetro e expôs suas costelas, depois o umbigo e então... E então as mãos dele deslizaram sobre seus quadris e ele a ergueu, puxando o vestido de debaixo dela. Kate arfou diante da intimidade do gesto. Vestia apenas a roupa de baixo, as meias e as ligas. Nunca se sentira tão exposta na vida e ainda assim delirava a cada instante, cada vez que os olhos dele cruzavam seu corpo. Levante a perna. Ordenou Anthony com delicadeza. Ela obedeceu e com uma lentidão que era ao mesmo tempo deliciosa e agonizante, ele desceu uma das meias de seda até os dedos do pé dela. Fez o mesmo com a outra e então com as ciroulas. Antes que ela percebesse, estava nua, totalmente despida diante dele. A mão dele percorreu sua barriga com delicadeza e ele disse — — — — — — — — — e tirou o restante das roupas. Seu corpo era perfeito, o peito musculoso, os braços e pernas poderosos e o... — — — — — — — — — rosto e em seu pescoço. — Apenas confie em mim. Ele percebeu que ela a sentia e apoiou-se num dos cotovelos, usando a mão livre para traçar círculos preguiçosos na barriga dela, movendo-se cada vez mais devagar até chegar ao tufo de pelos escuros entre suas pernas. Ela estremeceu e ele ouviu um sopro de ar preso passar entre seus lábios. — Shhh! — Disse em tom tranquilizador, inclinando-se para distraí-la com um beijo. Da última vez que se deitara com uma virgem, ele também o era, e agora confiava em seus instintos para guiá-lo com Kate. Queria que a primeira vez dela fosse perfeita, e se não fosse perfeita, que ao menos fosse muito boa. Enquanto explorava a boca de Kate com a língua, sua mão mergulhava ainda mais embaixo, até alcançar o calor úmido de sua feminilidade. Ela arfou mais uma vez, e ele persistiu, provocando e tocando, desfrutando de cada um de seus espasmos e gemidos. — O que você está fazendo? — Murmurou ela contra os lábios dele. Ele ofereceu-lhe um sorriso enviesado e deslizou um dos dedos para dentro dela. — Fazendo você se sentir muito, muito bem? Ela gemeu, o que o agradou. Se Kate conseguisse falar algo inteligível, ele saberia que não estava agindo direito. Ele se moveu para cima dela, afastando suas pernas com as coxas. Suspirou quando sua virilidade acomodou-se contra o quadril dela. Mesmo ali, ela parecia perfeita, e Anthony estava quase explodindo ao pensar em penetrá-la. Tentava manter o controle, procurava se certificar de que permaneceria lento e gentil, mas seu desejo aumentava cada vez mais, e sua respiração se tornava rápida e entrecortada. Ela estava pronta para ele, ou ao menos tanto quanto poderia ficar. Ele sabia que na primeira vez ela sentiria dor, porém esperava que não durasse mais de um minuto. Ele se acomodou na abertura dela, usando os braços para manter o corpo alguns centímetros acima do seu. Murmurou seu nome, e os olhos escuros dela, enevoados pela paixão, fixaram-se nos dele. Vou fazê-la minha agora. Disse ele, aproximando-se ao falar. O corpo dela contraiu-se espasmodicamente ao redor dele. A sensação era tão deliciosa que Anthony teve de trincar os dentes. Seria muito fácil perder-se no momento, lançar-se para dentro dela e buscar apenas o próprio prazer. Diga-me se dói. Murmurou com a voz rouca, permitindo-se avançar com pequenos movimentos. Sem dúvida ela estava excitada, mas era muito apertada e ele precisava dar tempo para que se adaptasse àquela invasão íntima. Ela a sentiu. Ele ficou imóvel, incapaz de compreender a pontada de dor em seu peito. Está doendo? Ela balançou a cabeça. Não. Apenas quis dizer que direi se estiver. Não está doendo, mas é tão estranho. Anthony disfarçou um sorriso e inclinou-se para beijar a ponta de seu nariz. Não sei se já fui chamado de estranho ao fazer amor. Por um instante, ela pareceu recear tê-lo insultado. Então, deu um breve sorriso. Talvez você estivesse fazendo amor com as mulheres erradas. Comentou baixinho. Talvez. Retrucou ele, movendo-se mais um centímetro. Posso lhe contar um segredo? Perguntou ela. Ele moveu-se para mais perto ainda. Claro. Sussurrou. Quando eu o vi pela primeira vez, hoje à noite, quero dizer, tem toda a minha glória? Provocou ele, erguendo as sobrancelhas em um arco arrogante. Ela olhou para ele com uma careta encantadora. Não achei que isso fosse funcionar. Anthony avançou. Estava bem próximo de mergulhar por completo nela. — Posso lhe contar um segredo? Retrucou ele. — Claro. — O seu segredo? Mais um impulso e ele encostaria em sua virgindade. Não era tão secreto assim. Ela arqueou as sobrancelhas em um ar de interrogação. Ele sorriu. — Estava escrito na sua testa. Kate fez outra careta encantadora e isso o fez querer explodir numa gargalhada. Mas agora... Continuou Anthony, mantendo a expressão bem séria. — Tenho uma pergunta para você. Ela retribuiu seu olhar, esperando que ele falasse. Ele se inclinou, roçou os lábios no ouvido dela e murmurou. — O que acha agora? Por um momento, Kate não disse nada. Então ele sentiu que ela se mexeu, surpresa, quando enfim entendeu o que ele queria saber. — Já acabou? — Perguntou ela sem querer acreditar. Dessa vez, ele irrompeu numa gargalhada. — Longe disso, minha querida esposa. Ele arfou, secando os olhos com uma das mãos enquanto se apoiava na outra. Longe disso. Então ficou sério e acrescentou. — Esse é o momento que pode doer um pouco, Kate, mas prometo que a dor nunca vai se repetir. Ela assentiu, mas ele percebeu que se enrijecera, o que só tornaria as coisas mais difíceis. — Shhh! Sussurrou. — Relaxe. Ela concordou com os olhos fechados. — Estou relaxada. Anthony ficou contente por ela não poder vê-lo sorrindo. — Você não está nada relaxada. Kate abriu os olhos. — Estou sim. — Não acredita. Ela está discutindo comigo na nossa noite de núpcias. Disse ele como se houvesse mais alguém no quarto para ouvi-lo. — Eu estou... Ele interrompeu-a com um dedo sobre seus lábios. — Você sente cócegas? — Seu cinto cócegas? — Ele aqueceu. — Cócegas. Kate estreitou os olhos, desconfiada. — Por quê? — Isso está me parecendo um sim. Falou ele com um sorriso. — De jeito... — Ela deu um gritinho quando uma das mãos dele encontrou um local particularmente sensível debaixo de seu braço. — Anthony, pare! Ela ofegou, contorcendo-se debaixo dele. — Não posso aguentar! Eu... Ele avançou. — Ah! Suspirou Kate. — Ah, meu Deus! — Ele gemeu, sem conseguir acreditar em como era bom estar enterrado por completo dentro dela. — Ah, meu Deus mesmo! — Falou. — Ainda não acabou, certo? — Quis saber ela. Ele balançou a cabeça devagar, seu corpo começando a se mover no ritmo mais antigo de todos. — Não estamos nem perto disso. — Murmurou. Anthony a beijou enquanto uma das mãos insinuava-se para acariciar seu seio. Ela era perfeita debaixo dele e, de repente, os quadris dela se ergueram para encontrar os seus, movendo-se com hesitação no início, depois com o vigor que se igualava à paixão crescente dele. — Ah, Deus! Kate! Gemeu ele, perdendo a capacidade de formar frases elaboradas no calor primitivo do momento. — Você é tão maravilhosa! Tão maravilhosa! A respiração dela se tornava cada vez mais rápida e cada ofego inflamava ainda mais a paixão de Anthony. Ele queria possuí-la, dominá-la, prendê-la debaixo de si e nunca deixá-la sair. A cada impulso, ficava mais difícil pôr as necessidades dela em primeiro lugar. Sua mente lhe gritava que era a primeira vez dela e que ele tinha que tomar cuidado, mas seu corpo queria liberdade. Com um gemido entrecortado, ele obrigou-se a parar de arremeter e recuperou o fôlego. — Kate! Chamou, mal reconhecendo a própria voz, que lhe pareceu rouca, distante, desesperada. Os olhos dela, que estavam fechados enquanto a cabeça se movia de um lado para o outro, se abriram. — Não pare! Implorou ela. — Não pare, por favor! Estou tão perto de algo que... não sei o que é! — Ah, Deus! gemeu ele, apoiando-se no quadril e inclinando a cabeça para trás, suas costas se arqueando. — Você é tão linda! Tão inacreditavelmente... — Kate? — Não! Ela enrijecera-se debaixo dele, mas não chegara ao clímax. Ele ficou paralisado. — Qual é o problema? Sussurrou. Viu um breve lampejo de dor, uma dor emocional, não física, atravessar seu rosto antes que ela pudesse disfarçar e murmurar. — Não é nada. — Não é verdade. Disse ele em voz baixa. — Seus braços estenuaram-se pelo esforço de sustentá-lo acima dela, mas ele mal notou. Cada fibra de seu ser se concentrava no rosto de Kate, que estava sombrio e triste, apesar das tentativas óbvias de dissimular. — Você disse que eu era linda. — Murmurou ela. Por cerca de dez segundos, ele apenas a observou. Não conseguia entender por que isso era ruim, mas ele nunca dissera que compreendia a mente feminina. Pensou que deveria apenas reafirmar o elogio, falar de novo que ela era linda e perguntar qual era o problema nisso. Porém, uma vozinha dentro dele o advertiu de que este era um daqueles momentos e que não importava o que dissesse, seria a coisa errada. Portanto, ele decidiu ser muito cuidadoso e apenas chamou bem baixinho o nome dela, achando que aquela poderia ser a única palavra que não o meteria em encrencas. — Eu não sou linda. Retrucou ela, então fixou os olhos nos dele. Ela parecia arrasada, mas antes que Anthony pudesse contradizê-la, Kate perguntou — Em quem você estava pensando? — Ele piscou. — O quê? — Em quem você pensa quando faz amor comigo? Parecia que Anthony tinha levado um soco no estômago. Sentiu o ar sair de seu corpo. — Kate falou devagar. — Kate, você está louca. — Você — sei que um homem não precisa desejar uma mulher para ter prazer com ela. — Gritou. — Você acha que eu não a desejo? Indagou Anthony com dificuldade. Por Deus, ele estava a ponto de explodir dentro dela naquele minuto. Nem se moveram nos últimos trinta segundos. O lábio inferior de Kate começou a tremer e um músculo se contraiu em seu pescoço. — Você — você pensa em eduína? Anthony ficou imóvel. — Como eu poderia confundir vocês duas? Ela sentiu lágrimas quentes arderem em seus olhos. Não queria chorar na frente dele. — Ah, Deus, sobretudo naquele momento. Mas doía tanto e... ele segurou o rosto dela com uma rapidez impressionante, obrigando-a a encará-lo. — Ouça com muita atenção. Disse ele com a voz firme e intensa. — Porque eu só vou falar uma vez. Eu a desejo. Meu corpo arde por você. Não consigo dormir à noite pensando em você. Mesmo quando não gostava de você, eu a desejava. é a coisa mais enlouquecedora, encantadora e abominável. Mas é isso. E se eu ouvir mais uma bobagem da sua boca, vou amarrá-la a esta maldita cama e me satisfazer com você de mil maneiras diferentes até, enfim, entrar na sua cabecinha idiota que você é a mulher mais linda e desejável da Inglaterra. E se nem todos veem isso, então são um bando de malditos tolos. Kate não acreditava que pudesse ficar de queixo caído enquanto estava deitada, mas de alguma forma isso aconteceu. Anthony ergueu uma sobrancelha na expressão mais arrogante que ela já vira. Está entendido? Kate apenas o fitou, sem conseguir formar uma resposta. Ele inclinou-se até seu nariz ficar a um centímetro do dela. Está entendido? Ela a sentiu. Ótimo. Grunhiu ele. Então, antes que Kate tivesse um instante para recuperar o fôlego, seus lábios devoraram os dela num beijo tão violento que ela se agarrou à cama para não gritar. Os quadris dele afundaram nos dela, frenéticos e poderosos, impelindo, girando, acariciando-a, até ela se incendiar completamente. Ela o agarrou sem saber ao certo se tentava prendê-lo ou repelí-lo. Não posso fazer isso. Gemeu, certa de que morreria ali mesmo. Seus músculos estavam rígidos, tensos e se tornava cada vez mais difícil respirar. Mas se ele a ouviu, não deu nenhuma indicação disso. seu rosto era uma máscara cruel de concentração e o suor lhe escorria por cima da sobrancelha. — Anthony ofegou ela. — Eu posso. Ele deslizou a mão entre seus corpos e a tocou em seu íntimo, fazendo-a gritar. Deu um último impulso e o mundo dela simplesmente desmoronou. Ela estava rígida, então trêmula, então achou que estava caindo. Não conseguia respirar. Não conseguia nem mesmo ofegar. Sua garganta devia estar fechada e a cabeça se inclinou para trás, as mãos agarrando o colchão com uma ferocidade que ela nunca acreditara possuir. Ele ficou rígido em cima dela, a boca aberta em um grito silencioso e, enfim, desabou, com o peso de seu corpo pressionando-a mais fundo no colchão. Ah, meu Deus! Ofegou, agora estremecendo. Nunca. Nunca foi tão bom. Nunca foi tão bom. Kate, que tivera alguns segundos a mais para se recuperar, sorriu ao acariciar os cabelos dele. Um pensamento maldoso lhe ocorreu, uma ideia deliciosamente maldosa. Anthony murmurou. Ela nunca saberia como ele conseguiu erguer a cabeça, pois pareceu ter que fazer um esforço hercúleo apenas para abrir os olhos e gemer em resposta. Kate deu um sorriso lento e assumiu um ar sedutor e feminino que acabara de aprender. com um dos dedos percorrendo a linha angulosa do maxilar dele, sussurrou. Já acabou? Por um segundo, Anthony ficou em silêncio. Então, abriu os lábios num sorriso muito mais diabólico do que ela imaginava ser possível. Por enquanto. Murmurou com a voz rouca, rolando para o lado e puxando-a com ele. Apenas por enquanto. Capítulo 18 Embora a fofoca ainda ronde o apressado casamento de Lorde e Lady Bridgerton, cujo nome de solteira era a senhorita Catherine Sheffield, para quem esteve hibernando nas últimas semanas. Esta autora acredita piamente que o casamento foi por amor. O visconde Bridgerton não acompanha a esposa a cada evento social. Mas que marido faz isso? Mas quando está presente, esta autora não pode deixar de notar que sempre está murmurando algo no ouvido dela e que algo parece sempre fazê-la sorrir e corar. Além disso, ele sempre dança com ela mais do que é considerado de rigueur. Considerando quantos maridos não gostam de dançar com as esposas, isso é, de fato, muito romântico. Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown 10 de junho de 1814 As semanas seguintes voaram. Depois de uma breve estada no campo, em Aubrey Hall, os recém-casados retornaram a Londres, onde a temporada estava em plena atividade. Kate esperara aproveitar as tardes para retomar as aulas de flauta, porém, logo descobriu que era muito requisitada. Seus dias eram preenchidos com eventos sociais, saídas para compras com a família e uma ou outra caminhada no parque. As noites eram um turbilhão de bailes e festas, mas o fim de suas noites eram apenas para Anthony. O casamento refletiu, a agradava. Via Anthony menos do que gostaria, mas compreendia e aceitava que ele era um homem muito solicitado. Suas muitas preocupações, tanto no parlamento quanto nas propriedades da família, ocupavam boa parte de seu tempo. Mas quando ele retornava para casa à noite e a encontrava no quarto, Lorde e Lady Bridgerton não dormiam separados. Dava-lhe toda a atenção do mundo, perguntando-lhe sobre seu dia, contando-lhe sobre o dele e fazendo amor com ela até a madrugada. Ele até arranjara tempo para ouvir seu ensaio de flauta. Kate conseguira contratar um músico para dar-lhe aula duas vezes por semana pela manhã. Considerando o nível não muito alto que ela alcançara, a disposição de Anthony para sentar-se e ouvi-la praticar durante meia hora só poderia ser interpretada como um sinal de grande afeto. É claro que ela não deixara de perceber. Ele nunca repetira o gesto, a vida de Kate era boa e ela tinha um casamento muito melhor que a maioria das mulheres de sua posição poderia esperar. Se o marido não a amava, se nunca a amaria, ao menos a fazia se sentir importante e querida. E, por enquanto, Kate se satisfazia com isso. E, se ele parecia distante durante o dia, de certo não o era à noite. no entanto, os membros da sociedade, sobretudo Eduína, meteram na cabeça que o casamento dos dois fora por amor. A irmã Cassula costumava visitá-la à tarde e aquele dia não fora exceção. Elas estavam sentadas na sala de estar, bebericando chá, mordiscando biscoitos e desfrutando de um raro momento de privacidade, agora que Kate se livrara do enxame diário de visitas. Parecia que todos queriam ver como a nova viscondessa estava se saindo, o que fazia com que a sala de estar de Kate nunca ficasse vazia durante a tarde. Newton pulou para o sofá ao lado de Eduína e ela acariciava preguiçosamente seu pelo ao dizer — Todos estão falando sobre você hoje. Kate nem ao menos fez uma pausa ao erguer a xícara de chá até os lábios e tomar um gole. — Todos estão sempre falando de mim. — Disse, dando de ombros. — Logo vão encontrar outro assunto. — Não enquanto seu marido continuar a olhar para você como olhou ontem à noite. Retrucou Eduína. Kate sentiu as bochechas começarem a arder. — Ele não fez nada demais. Murmurou. — Kate, ele foi muito impetuoso. Eduína mudou de posição enquanto Newton mudava também, com um choramingo que significava que ele queria que ela coçasse sua barriga. — Eu mesma ouvi empurrar Lord Havrid para fora do caminho em sua pressa de ficar ao seu lado. — Nós chegamos separados. Explicou Kate, embora seu coração tenha se enchido de uma alegria secreta e provavelmente tola. — Sem dúvida ele apenas tinha algo a me dizer. Eduína afitou desconfiada. — E ele disse? — Disse o quê? — Disse alguma coisa? — Insistiu Eduína com uma nítida impaciência. — Você acabou de afirmar que ele precisava lhe dizer alguma coisa. Se fosse o caso, ele não teria lhe dito o que era e então você saberia que ele tinha algo para lhe falar, certo? Kate piscou. — Eduína, você está me deixando tonta. A mais nova contraiu os lábios e franziu a testa insatisfeita. — Você nunca me conta nada. — Eduína, não há nada para contar. Kate estendeu a mão, pegou um biscoito e colocou quase inteiro na boca, de modo que não pudesse falar. — O que ela deveria dizer à irmã? — Que mesmo antes de se casarem, o marido a informara de forma bastante objetiva que nunca a amaria? — Isso seria uma conversa encantadora para se ter durante o chá com biscoitos. — Bem, retrucou Eduína, afinal, depois de observar Kate mastigar por um minuto inteiro. — Na verdade, tenho outro motivo para ter vindo aqui hoje. Gostaria de lhe contar algo. Kate engoliu o biscoito, agradecida. — É mesmo? Eduína assentiu. Em seguida, corou. — E o que é? — Implorou Kate, bebericando chá. — Sua boca estava bastante seca depois de tanto mastigar. — Acho que estou apaixonada. Kate quase cuspiu o chá. — Por quem? — Pelo Sr. Bagwell. Por mais que tentasse, Kate não conseguia lembrar quem era o Sr. Bagwell. — É um erudito. Explicou Eduína, suspirando com um ar sonhador. — Eu o conheci na casa de campo de Lady Bridgerton. — Não me lembro de ter sido apresentada a ele. Atalhou Kate com preocupação. — Você estava muito cheia de coisas para fazer durante a viagem, ficando noiva e tudo mais. Retrucou Eduína com ironia. Kate assumiu o tipo de expressão que só se dirige a uma irmã. — Fale-me mais sobre ele. Os olhos de Eduína ficaram cálidos e brilhantes. — Ele é o segundo filho, portanto não pode contar com uma grande renda. Mas agora que você se casou com o Visconde, não preciso me preocupar com isso. Kate sentiu uma inesperada onda de lágrimas. Ela não percebera a pressão que Eduína devia ter sentido no início da temporada. Ela e Mary tiveram o cuidado de garantir a mais nova, que ela poderia se suas finanças e não paravam de fazer brincadeiras sobre como era tão fácil apaixonar-se por um homem rico quanto por um pobre. Era evidente que um imenso fardo fora retirado dos ombros de Eduína. Bastava olhar para ela para perceber isso. Fico contente por você ter encontrado alguém que lhe agrade. Murmurou Kate. Ah, sim. Sei que não teremos muito dinheiro, mas sinceramente, não preciso de sedas e joias. Ela olhou para o diamante reluzente na mão de Kate. Não que eu ache que você precisa. Acrescentou bem rápido, com o rosto corando. É só que é muito bom não ter que se preocupar em ajudar a irmã e a mãe. Completou Kate num tom de voz gentil. Eduína deu um profundo suspiro. É... Kate esticou o braço sobre a mesa e segurou a mão da irmã. Com certeza você não precisa se preocupar comigo. E tenho certeza de que Anthony e eu sempre conseguiremos ajudar Mary caso ela precise. Eduína curvou os lábios em um sorriso trêmulo. E quanto a você... Acrescentou Kate. Creio que é hora de pensar em si mesma, para variar. tomar decisões baseada no que você deseja, não no que acha que os outros precisam. Eduína levou a mão livre ao rosto para secar uma lágrima. Eu gosto muito dele. Falou baixinho. Então, por certo, também vou gostar dele. Disse Kate com firmeza. Quando poderei conhecê-lo? Ele estará em Oxford nas próximas duas semanas. Por conta de compromissos que já estavam marcados e aos quais eu não quis que faltasse por minha causa. Claro, concordou Kate. Você não iria querer se casar com um cavaleiro que não honra os compromissos. Eduina concordou. Recebi uma carta dele hoje de manhã, na qual ele diz que estará em Londres no fim do mês e que espera poder me visitar. Kate sorriu com malícia. Ele já está lhe mandando cartas. Eduina assentiu e corou. Vários por semana. Admitiu ela. E qual é a área de estudo dele? A arqueologia. Ele é muito inteligente. Já esteve na Grécia duas vezes. Kate não imaginava que a irmã, já conhecida na região por sua beleza, pudesse ficar ainda mais adorável. Porém, quando Eduina falava sobre o Sr. Bagwell, seu rosto brilhava com uma luminosidade que era simplesmente arrebatadora. Mal posso esperar para conhecê-lo, afirmou Kate. Precisamos oferecer um jantar informal e tê-lo como nosso convidado de honra. Isso seria maravilhoso. E talvez nós três possamos dar uma volta no parque antes, para nós dois nos conhecermos melhor. Agora que sou uma senhora casada, qualifico-me como uma dama de companhia adequada. Kate deixou escapar um risinho. Não é engraçado? Uma voz masculina muito divertida soou da entrada. O que é engraçado? Anthony! exclamou Kate, surpresa em ver o marido em plena tarde. ele parecia sempre ter compromissos e reuniões que o mantinham longe de casa o dia todo. Que prazer vê-lo aqui essa hora. Ele deu um sorriso leve e acenou com a cabeça, cumprimentando Eduina. Acabei tendo o inesperado horário vago. Gostaria de se juntar a nós para o chá? Aceito me juntar a vocês. Murmurou ao cruzar o cômodo e pegar um decantador de cristal sobre um aparador de mogno. Mas vou tomar um conhaque. Kate fitou-o enquanto ele se servia e depois girava o copo de bebida na mão com o pensamento distante. Era em momentos como esse que ela achava difícil manter o coração desvinculado da visão. Ele estava tão bonito naquele fim de tarde. Kate não soube exatamente por que. Talvez fosse a leve sombra da barba por fazer ou então seus cabelos sempre meio desgrenhados depois de quase um dia inteiro de atividades ou podia ser apenas o fato de que ela não costumava vê-lo aquela hora. Certa vez leram um poema que dizia que os momentos inesperados eram sempre os mais doces. Ao olhar para o marido Kate pensou que o poeta devia ter razão. Então disse Anthony depois de tomar um gole de seu drink sobre o que as damas estavam conversando. Kate olhou para a irmã pedindo permissão para compartilhar as novidades e quando Edwina consentiu ela falou Edwina conheceu um cavaleiro que lhe agrada. É mesmo? Indagou Anthony parecendo interessado de uma maneira estranhamente paternal. Acomodou-se no braço da poltrona de Kate uma peça de mobília que não estava na moda mas era adorada assim mesmo na casa dos Bridgetons pelo raro conforto que proporcionava. Eu gostaria de conhecê-lo? Acrescentou Gostaria? Repetiu Edwina piscando feito uma coruja. O senhor faria isso? De certo que sim. Na verdade faço questão disso. Quando nenhuma das duas disse nada ele adotou uma expressão bem séria e acrescentou afinal sou o chefe da família. É isso que nós fazemos. Edwina entreabriu os lábios com surpresa. Eu não sabia que o senhor se sentia responsável por mim? Anthony a encarou como se ela tivesse enlouquecido. Você é a irmã de Kate. Retrucou ele como se isso explicasse tudo. Edwina continuou com o rosto inexpressivo por mais um instante e então ele foi tomado por um prazer radiante. Sempre quis saber como seria ter um irmão. Observou. Espero estar à altura dessa posição. grunhiu Anthony que não estava totalmente à vontade com a súbita efusão de sentimentalismo. Ela sorriu. Perfeito. Confesso que não entendo por que Louise reclama tanto. Kate virou-se para Anthony e explicou. Edwina e sua irmã ficaram muito amigas desde o casamento. Deus nos ajude. Murmurou ele. E do que se é que posso perguntar? Eloise poderia reclamar. Edwina sorriu com inocência. Ah, nada demais. Ela só diz que às vezes o senhor é um tanto super protetor. Isso é ridículo. Ironizou ele. Kate se engasgou com o chá. Tinha certeza de que quando suas filhas estivessem em idade de se casar, Anthony se converteria ao catolicismo só para poder trancá-las num convento com muros de três metros de altura. Ele afitou com os olhos estreitados. Do que você está rindo? Kate limpou a boca depressa com um guardanapo e murmurou por baixo das dobras do tecido. De nada. Hum. Eloise disse que o senhor ficou uma fera quando Daphne foi cortejada por Simon. Ah, ela disse? Eduina assentiu. E falou que vocês dois duelaram. Eloise fala demais. Resmungou Anthony. Eduina concordou alegremente. Ela sempre sabe de tudo. De tudo. Mais até que Lady Whistledown. Anthony virou-se para Kate com uma expressão em parte aborrecida em parte irônica. Lembre-me de comprar uma focinheira para minha irmã. Falou de forma bem humorada. E uma para sua também. Eduina deu uma risada melodiosa. Nunca imaginei que seria tão engraçado provocar um irmão quanto uma irmã. Estou tão feliz por você ter se casado com ele, Kate. Não tive muitas opções. Comentou ela com um sorriso seco. Mas fico muito satisfeita com o modo como tudo aconteceu. Eduina se levantou e acabou acordando Newton, que dormia satisfeito perto dela no sofá. O cão deu um gemido ofendido, foi para o chão e logo se acomodou embaixo da mesa. Eduina observou e deu uma risadinha antes de dizer é melhor eu ir. Não, não precisam me acompanhar. Acrescentou quando Kate e Anthony se levantaram para ir principal. Posso sair sozinha. Não diga bobagens. Retrucou Kate dando o braço à irmã. Anthony volto logo. Ficarei contando os segundos. Murmurou ele. Então as duas deixaram a sala, seguidas por Newton, que agora latia, animado, talvez imaginando que alguém fosse levá-lo para passear. Anthony acomodou-se na cadeira em que Kate estivera sentada. O móvel ainda conservava o calor de seu corpo. Ele achou que podia sentir o perfume dela no tecido. Mais sabonetes que lírios dessa vez, pensou, fungando atentamente. Talvez os lírios fossem um perfume, algo que ela acrescentava à noite. Não tinha muita certeza do motivo pelo qual decidira ir para casa à tarde. Sem dúvida, não pretendia fazer isso. Ao contrário do que dizia a Kate, as muitas reuniões e responsabilidades não exigiam que ele se ausentasse de casa durante todo o dia. Alguns encontros poderiam muito bem acontecer ali em seu escritório. E, embora ele fosse, de fato, um homem muito ocupado, nunca concordara com o modo de vida indolente de tantos homens da alta sociedade. Passara muitas tardes no White's, lendo jornal e jogando cartas com os amigos. Achava que era melhor assim. Era importante manter certa distância da própria esposa. A vida, ou ao menos a dele, deveria ser dividida em compartimentos e uma esposa se encaixava com precisão nas sessões que ele classificara em sua mente como assuntos sociais e cama. Porém, naquela tarde, quando chegara White's, não havia ninguém com quem sentisse uma vontade particular de conversar. Folheou o jornal, mas havia poucas coisas interessantes na edição mais recente. E ao se sentar perto da janela e tentar desfrutar da própria companhia, achando-a pateticamente incompleta, fora surpreendido pela necessidade de voltar para casa e ver como estava Kate. Uma tarde não iria fazer mal. Ele não se apaixonaria pela esposa apenas por passar uma tarde com ela? Não que acreditasse que havia o perigo de se apaixonar por ela, recordou-se com severidade. Estavam casados havia quase um mês e ele conseguira manter a vida livre de tais complicações. Não havia razão para pensar que não seria capaz de continuar assim para sempre. Satisfeito consigo mesmo tomou outro gole de conhaque e ergueu os olhos ao ouvir Kate entrar de novo no cômodo. Acho que Edwina está apaixonada, disse ela, e todo o seu rosto se iluminou com um sorriso radiante. Anthony sentiu o corpo contrair-se em resposta. Era ridículo, na verdade, o modo como reagia aos sorrisos dela. Isso acontecia o tempo todo, e era um grande aborrecimento. Bem, pelo menos na maior parte das vezes. Ele não se importava muito quando depois disso eles iam parar no quarto. Mas estava claro que a mente de Kate não tinha sido tomada pelos mesmos pensamentos sórdidos que a dele, pois ela optou por se sentar na cadeira oposta. Embora houvesse espaço suficiente perto dele, deixe que os dois não se importassem em ficar apertados. Mesmo o lugar próximo ao dele teria sido melhor. Ao menos ele poderia puxá-la para seu colo. Se tentasse fazer isso com ela sentada do outro lado da mesa, teria que arrastá-la por sobre o aparelho de chá. Anthony estreitou os olhos ao avaliar a situação, tentando imaginar quanto chá derramaria no tapete, quanto custaria um se ele realmente se importava com uma quantia tão pífia. Anthony, você está me ouvindo? Ele olhou para frente. Kate estava com os braços apoiados nos joelhos e inclinada para frente a fim de conversar com ele. Parecia muito decidida e um pouquinho irritada. Está? Insistiu. Ele piscou em dúvida. Me completou ela. Ah! Ele sorriu. Não. Ela revirou os olhos, mas não se deu o trabalho de repreendê-lo. Eu dizia que deveríamos convidar Eduina e o jovem para juntar uma noite dessas, para ver se achamos que combinam. Nunca a vi tão interessada num cavalheiro e quero muito que ela seja feliz. Anthony estendeu a mão para pegar um biscoito. Ele desistiu da perspectiva de ter a esposa no colo. Por outro lado, se conseguisse afastar as xícaras e os pires, puxá-la por cima da mesa poderia não ter consequências tão graves. Sutilmente, empurrou a bandeja com o serviço de chá para o lado. Hum? Grunhou, mastigando o biscoito. Ah, sim, claro. Eduina ficaria feliz. Kate olhou desconfiada. Você tem certeza de que não quer um pouco de chá? Não sou uma grande apreciadora de conhaque, mas imagino que o chá teria um gosto melhor com biscoitos amanteigados. Na verdade, Anthony pensou, o conhaque combinava muito bem com biscoitos amanteigados, mas com certeza não faria mal esvaziar um pouco o bule caso ele o derrubasse. Ótima ideia. Falou, pegando uma xícara de chá e estendendo-a para ela. Chá é bem melhor. Não sei por que não pensei nisso antes. Também não sei. Murmurou ela, mal-humorada. Ele apenas lhe ofereceu um sorriso jovial ao esticar a mão e pegar a xícara de volta, cheia de chá. Obrigada. Falou, verificando se ela acrescentara leite. Ela o fizera o que não o surpreendeu. Kate tinha uma memória muito boa para detalhes como esse. Ainda está quente? Perguntou ela de forma educada. Anthony esvaziou a xícara de uma só vez. Está ótimo. Respondeu, dando um suspiro de satisfação. Poderia me dar mais um pouco? Você parece estar desenvolvendo um gosto e tanto por chá. comentou ela secamente. Anthony fitou o bule, perguntando-se quanto líquido ainda restara e se ele conseguiria beber tudo antes de precisar se aliviar. Você deveria tomar mais um pouco também. Sugeriu. Está parecendo um pouco sedenta. Kate ergueu as sobrancelhas. É mesmo? Ele assentiu, depois temeu ter sido grosseiro. só um pouco, claro. Acrescentou. Claro. Acha suficiente para que eu tome outra xícara? Perguntou ele, com o máximo de indiferença que conseguiu. Se não houver, podemos pedir à cozinheira que prepare outro bule. Ah, não. Estou certo de que não será necessário. Atalhou, talvez um pouco alto demais. vou beber apenas o que restou aí. Kate inclinou o bule até que as últimas gotas caíssem em sua xícara. Acrescentou um pouco de leite, depois estendeu-a a ele em silêncio, embora suas sobrancelhas arqueadas deixassem bem claro tudo o que ela estava pensando. Enquanto ele bebericava o chá, seu estômago estava um pouco cheio demais para engolir tudo de uma vez, como fizera com a última xícara. Kate pigarreou e perguntou, Você conhece o jovem pretendente de Eduina? Nem sei o nome dele. Ah, me desculpe, esqueci de mencionar. É Sr. Bagwell. Não sei o primeiro nome, mas Eduina me disse que é o segundo filho, se isso ajudar. Ela o conheceu na festa de sua mãe, na casa de campo. Anthony balançou a cabeça. Nunca ouvi falar. Deve ser um dos pobres coitados que minha mãe convidou para igualar as quantidades de homens e mulheres. Ela chamou um grupo imenso de damas. Sempre faz isso, na esperança de que um de nós se apaixone. Mas então precisa arrumar um bando de homens sem graça para igualar as quantidades. Sem graça? Indagou Kate para que as damas não se interessem por eles, e sim por nós. explicou ele com um meio sorriso. Ela está bastante desesperada para casar todos vocês, não é? Só sei que... disse Anthony dando de ombros. Desta vez, ela convidou tantas mulheres solteiras que teve que procurar o padre e implorar para que seu filho de 16 anos fosse ao jantar. Kate estremeceu. Acho que o conheci. Sim, ele é dolorosamente tímido, coitado. O padre me contou que ele ficou com urticária por uma semana depois de ser obrigado a se sentar ao lado de Cressida Cooper no jantar. Bem, isso daria urticária em qualquer um. Anthony sorriu. Eu sabia que havia um pouco de maldade em você. Não estou sendo maldosa, protestou Kate. mas seu sorriso era malicioso. Só estou dizendo a verdade. Não precisa se defender. Ele terminou o chá. Estava amargo e forte no fim, por ter ficado tanto tempo no fundo do bule. Mas o leite o tornara palatável. Colocou a xícara na mesa e acrescentou. A maldade é uma das coisas de que mais gosto em você. Por Deus! Murmurou ela. Não quero nem saber o que você menos gosta. Anthony apenas acenou, descartando o comentário dela. Mas voltando a sua irmã e ao Sr. Bagwell... 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 Credo. Anthony! Ele a ignorou. Eu estava pensando que deveria oferecer um dote à Eduina. Anthony não deixou de notar a ironia do gesto. Quando ele pretendera casar-se com Eduina, planejara oferecer um dote a Kate. Olhou de relance para ela, esperando sua reação. Não fizera a oferta apenas para ficar bem aos olhos dela. Porém, não era tão nobre a ponto de negar que esperava um pouco mais que o silêncio espantado que ela mantinha. então percebeu que Kate estava quase chorando. Kate chamou sem saber ao certo se deveria ficar satisfeito ou preocupado. Ela limpou o nariz de um jeito quase deselegante com as costas da mão. É a coisa mais linda que alguém já fez por mim. Disse ela fungando. Na verdade, fiz por Eduina. Resmungou ele. que nunca se sentia confortável com mulheres chorando. Contudo, por dentro, Anthony se sentia um gigante pela reação de Kate. Ah, Anthony! gemeu ela. Então, para a grande surpresa dele, ela se levantou de um salto e pulou por cima da mesa para seus braços, a barra pesada do vestido, derrubando três xícaras, dois pires e uma colher no chão. Você é tão bom! disse ela, secando os olhos enquanto pousava com certa força em seu colo. É o homem mais maravilhoso de Londres. Bem, disso eu não sei. Retrucou ele passando o braço ao redor de sua cintura. O mais perigoso, talvez. Ou o mais belo. O mais maravilhoso. interrompeu ela com firmeza, aconchegando a cabeça no pescoço dele. Definitivamente o mais maravilhoso. Se você insiste... Murmurou ele, nem um pouco insatisfeito com os acontecimentos recentes. Ainda bem que já tínhamos terminado o chá. Comentou Kate, olhando para as xícaras no chão. Teria sido uma bagunça terrível. Ah, é mesmo. Ele sorriu para si mesmo ao puxá-la para mais perto. Havia algo cálido e confortável em tê-la nos braços. As pernas dela balançavam por cima do braço da cadeira e suas costas estavam apoiadas na curva de seu braço. Os dois se encaixavam com perfeição, ele percebeu. Kate era do tamanho exato para um homem de suas proporções. Havia muitas coisas nela que eram simplesmente certas. Era o tipo de conclusão que costumava assustá-lo. Mas naquele momento ele estava tão feliz apenas sentado ali com a esposa em seu colo que se recusava a pensar no futuro. Você é tão bom para mim. Sussurrou ela. Anthony pensou em todas as vezes que se afastara de propósito, deixando-a sozinha. Mas afastou a culpa. se estava forçando uma distância entre eles era para o bem dela. Não queria que Kate se apaixonasse por ele. Isso só tornaria tudo muito mais difícil para ela quando ele morresse. E se ele se apaixonasse por ela, não queria nem pensar em como isso seria complicado para ele. Temos algum plano para hoje à noite? Perguntou baixinho no ouvido dela. Kate assentiu e o movimento fez com que seu cabelo fizesse cócegas no rosto de Anthony. Um baile na casa de Lady Motran. Anthony não conseguiu resistir à maciez de seus cabelos e passou os dedos por eles, fazendo-os deslizarem por sua mão e se enrolarem em seu pulso. Sabe o que eu acho? Murmurou ele. Ouviu o sorriso na voz dela quando Kate perguntou O quê? Acho que nunca gostei muito de Lady Motran. E sabe o que mais eu penso? Ele a ouviu tentando não rir. O quê? Acho que deveríamos subir. Você acha? Perguntou ela fingindo inocência. Ah, com certeza. Neste minuto, para ser específico. Ela balançou um pouco os quadris no colo dele para se certificar de que ele precisava mesmo ir para o andar de cima. Estou vendo. Disse gravemente. Anthony lhe deu um bliscão de leve no quadril. Achei que você estivesse sentindo. Bem, isso também. admitiu ela. Foi bastante esclarecedor. Tenho certeza que sim. Comentou ele baixinho. Então, com um sorriso malicioso, virou o rosto dela para o seu. Sabe o que mais eu acho? Perguntou com a voz rouca. Ela arregalou os olhos. não não ideia. Acho. Retrucou Anthony enquanto uma das mãos deslizava por baixo do vestido, subindo até a perna dela. Que se não subirmos neste instante, ficarei satisfeito em permanecer aqui mesmo. Aqui? Indagou ela com um gritinho. A mão dele encontrou a barra da meia. aqui. Confirmou. Agora? Seus dedos faziam cócegas no tufo macio de pelos. Então penetraram no centro de sua feminilidade. Ela era macia, úmida e parecia o paraíso. Ah, com certeza agora. Disse ele. Aqui. Ele mordiscou os lábios dela. Já não respondia a essa pergunta. E, ainda que ela tivesse outras questões, não verbalizou nenhuma pela próxima hora. Ou, talvez, fosse só ele tentando, da melhor maneira possível, deixá-la sem fala. E, a julgar pelos gritinhos e gemidos que saíam de sua boca, estava fazendo um trabalho muito bom. Capítulo 19 O baile anual de Lady Moutran foi um sucesso, como sempre. Mas os observadores da sociedade não deixaram de notar que Lorde e Lady Bridgerton não apareceram. Lady Moutran insiste que eles prometeram comparecer. E esta autora só pode imaginar o que manteve os recém-casados em casa. Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown 13 de junho de 1814 Muito mais tarde, naquela noite, Anthony estava deitado de lado na cama, abraçado à esposa, que aconchegara as costas em seu peito e, no momento, dormia um sono profundo. O que era bom, percebeu ele, porque começara a chover. tentou colocar a coberta em cima da orelha descoberta de Kate, para que ela não ouvisse os pingos batendo nas janelas. Mas ela era tão inquieta dormindo quanto acordada. Portanto, ele não conseguiu puxar a colcha muito acima de seu pescoço antes que ela a afastasse. Anthony ainda não tinha como saber se haveria raios e trovões, mas a chuva aumentara e o vento se intensificara a ponto de chacoalhar os galhos de árvores contra a lateral da casa. Kate estava ficando um pouco mais agitada a seu lado e ele começou a fazer sons tranquilizadores enquanto alisava seus cabelos. A tempestade não a despertara, mas certamente invadira seu sono. Ela começou a resmungar dormindo e se remexeu até ficar toda encolhida de frente para ele. O que aconteceu para você detestar a chuva? murmurou ele colocando um cacho dos cabelos dela atrás da orelha. Mas ele não a julgava por seus medos. Conhecia muito bem a frustração de temores e premonições infundados. A certeza da própria morte iminente, por exemplo, assombrava-o desde o momento em que segurara a mão rígida do pai e a pousara com delicadeza em seu peito sem vida. Não era algo que conseguisse explicar ou ao menos entender. Ele simplesmente sabia. No entanto, nunca temer a morte. Não de verdade. A consciência de sua existência tornara-se uma parte tão presente da própria vida que ele apenas a aceitava. Assim como outros homens aceitavam outras verdades que constituíam o ciclo da vida. A primavera sucedia o inverno e o verão sucedia a ambos. Para ele, era a mesma coisa com a morte. Até agora. Estivera tentando negar, tentando tirar aquela ideia insistente da mente. Contudo, a morte enfim começara a mostrar seu rosto assustador. Seu casamento com Kate dera um sentido diferente à sua vida. Por mais que ele procurasse se convencer, de que poderia limitar sua relação apenas à amizade e ao sexo. Gostava dela. Até demais. Desejava sua companhia quando não estavam juntos e sonhava com ela à noite, mesmo com ela nos braços. Ainda não chamaria isso de amor, porém era igualmente terrível. E não importava o nome do sentimento que ardia entre eles. Anthony não queria que tivesse um fim. O que era, claro, a mais cruel das ironias. Fechou os olhos e deu um suspiro cansado e nervoso, perguntando-se que diabo faria com o problema deitado a seu lado na cama. Mas mesmo de olhos fechados, viu o lampejo do relâmpago que iluminou a noite, transformando o interior escuro de suas pálpebras num vívido vermelho alaranjado. Quando abriu os olhos, percebeu que haviam deixado as cortinas entreabertas ao irem para a cama mais cedo. Ele teria que fechá-las para impedir que os relâmpagos iluminassem o cômodo. Entretanto, ao mudar de posição e tentar sair debaixo das cobertas, Kate agarrou seu braço com força. — Calma, está tudo bem. Murmurou ele. — Só vou fechar as cortinas. Ela não o soltou e o lamento que escapou de seus lábios quando um estrondo de trovão sacudiu a noite quase partiu o coração dele. O luar prateado entrou pela janela, apenas o suficiente para iluminar as linhas tensas cansadas do rosto de Kate. Anthony se certificou de que ela ainda dormia, então se soltou de seu braço e se levantou. Após fechar as cortinas, suspeitou que os clarões ainda entrariam no quarto. Por isso, acendeu uma vela solitária e colocou-a sobre a mesinha de cabeceira. A luz não era forte o bastante para acordá-la. Ao menos esperava que não, mas evitava a escuridão completa. E não havia nada tão assustador quanto um relâmpago cortando a escuridão completa. Deitou-se de novo na cama e observou Kate. Ela não tinha acordado, mas seu sono não era tranquilo. Enrodilhara-se em posição semifetal e respirava com dificuldade. Os relâmpagos não pareciam incomodá-la muito, porém, sempre que um trovão sacudia o quarto, ela se encolhia. Ele pegou sua mão, acariciou-lhe o cabelo e durante vários minutos ficou apenas deitado a seu lado, tentando acalmá-la enquanto ela dormia. Mas a tempestade se tornava cada vez mais forte, com trovões e relâmpagos praticamente ininterruptos. Kate ficava mais inquieta a cada segundo e, então, quando um estrondo explodiu no ar, ela arregalou os olhos e seu rosto transformou-se numa máscara de terror. Kate, murmurou Anthony. Ela sentou-se com as costas muito eretas, apoiada na sólida cabeceira da cama e ficou paralisada. Era a própria imagem do pavor. Seus olhos estavam abertos e mal piscavam e, embora ela não fizesse nenhum movimento com a cabeça, eles giravam de um lado para o outro nas órbitas, examinando todo o quarto, mas sem ver coisa alguma. Ah, Kate, sussurrou ele. Aquilo era muito pior do que o que ela passara naquela noite na biblioteca em Aubrey Hall e ele pôde sentir a força daquela dor penetrando em seu coração. Ninguém deveria sentir um terror como aquele, sobretudo sua esposa. movendo-se bem devagar para não assustá-la, ele sentou-se a seu lado e pôs um braço sobre seus ombros com cuidado. Ela tremia, porém, não o repeliu. Será que você vai se lembrar disso amanhã? Murmurou ele. Ela não respondeu, mas ele também não esperava que o fizesse. Calma, calma, disse com delicadeza, tentando lembrar-se das palavras sem sentido que a mãe usava sempre que um dos filhos ficava agitado. Está tudo bem agora. Você vai ficar bem. Os tremores pareceram diminuir um pouco, mas ela ainda estava nitidamente perturbada e, quando o estrondo seguinte sacudiu o quarto, se encolheu toda e enterrou o rosto no pescoço dele. Não! gemeu ela. Não! não! Kate Anthony piscou várias vezes e fixou os olhos nela. Kate parecia diferente. Não estava acordada, mas parecia mais lúcida, se é que isso era possível. Não! Não! E parecia muito... Não! Não! Não vá! Jovem Kate Ele a abraçou mais forte, sem saber o que fazer em seguida. Será que deveria acordá-la? Embora seus olhos estivessem abertos, era claro que ela estava dormindo e sonhando. Parte dele queria livrá-la do pesadelo, mas quando acordasse, ela ainda estaria no mesmo lugar, na cama, no meio de uma terrível tempestade com raios e trovões. Será que se sentiria melhor? Ou ele deveria deixá-la dormir? Talvez, se ela continuasse presa ao sonho, Anthony pudesse ter alguma ideia do que causar seu terror. Kate murmurou ele, como se ela mesma pudesse lhe indicar como proceder. Não! resmungou ela, cada vez mais agitada. Não! Anthony comprimiu os lábios contra sua têmpora, tentando acalmá-la com sua presença. Não, por favor! Ela começou a soluçar, sacudida por grandes golfadas de ar, enquanto suas lágrimas molhavam o ombro dele. Não! Ah, não! Mamãe! Anthony ficou paralisado. Ele sabia que Kate sempre se referia à madrasta como Mary. Será que falava da mãe verdadeira? A mulher que lhe dera a vida e depois morrera tantos anos antes? Enquanto ele refletia sobre a questão, todo o corpo de Kate ficou rígido e ela deu um gritinho agudo. O grito de uma menina muito pequena. Um instante depois, ela se virou e jogou-se nos braços dele, agarrando seus ombros com um desespero apavorante. Não, mamãe! Gemeu Kate, com todo o seu corpo se erguendo pelo esforço que ela fazia para gritar. Não! Você não pode ir! Ah! Mamãe! 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 Se Anthony não estivesse encostado na cabeceira, ela o teria derrubado tamanha sua força. Kate chamou ele, surpreso pelo traço de pânico na própria voz. Kate, está tudo bem. Você está bem. Está tudo certo. Ninguém vai a parte alguma. Está me ouvindo? Ninguém. Mas as palavras dela desapareceram no ar e tudo que restou foi o som baixo de um choro que vinha do fundo de sua alma. Anthony amparou-a e quando ela se acalmou um pouco, acalentou-a até que estivesse deitada de novo ao lado dele. Em seguida, embalou-a mais um pouco até que seu sono se tornasse tranquilo. O que, ele notou, foi justamente no momento em que o último trovão e o último relâmpago cortaram o quarto. Quando Kate acordou na manhã seguinte, surpreendeu-se ao ver o marido sentado na cama, observando-a com um olhar muito estranho. Era uma combinação de preocupação, curiosidade e talvez um pouco de pena. Anthony não disse nada quando ela abriu os olhos, embora Kate pudesse perceber que ele não parava de fitá-la. Ela a aguardou para ver o que ele faria até que, por fim, disse, hesitante. Você parece cansado? Não dormi bem. admitiu ele. Não? Ele balançou a cabeça. Estava chovendo. É mesmo? Ele a sentiu e, trovejando, ela a engoliu em seco, nervosa. E deve ter havido relâmpagos também, suponho. Sim. Confirmou ele, a sentindo mais uma vez. Foi uma tempestade de tanto. Havia algo muito profundo no modo como ele falava, usando frases curtas e concisas, o que fez os pelos de sua nuca se arrepiarem. Que sorte que não vi nada, então. Comentou ela. Você sabe que não gosto muito de tempestades. Eu sei. Retrucou ele, simplesmente. Mas havia uma multiplicidade de significados por trás dessas duas palavras e Kate sentiu seu coração acelerar um pouco. Anthony, o que aconteceu ontem à noite? Perguntou, sem saber ao certo se queria ouvir a resposta. Você teve um pesadelo. Ela fechou os olhos por um segundo. Não achava que ainda os tivesse. Nunca nem percebi que você os tinha. Kate deu um suspiro e sentou-se, puxando as cobertas para cima e enfiando-as debaixo dos braços. Quando eu era pequena, sempre que chovia, foi o que me disseram. Não sei realmente porque nunca me lembrava de nada. Pensei que eu... Ela precisou fazer uma pausa. Sentiu um bolo na garganta e teve a impressão de que as palavras iam sufocá-la. Anthony esticou o braço e pegou sua mão. Foi um gesto simples, mas por alguma razão tocou seu coração muito mais que qualquer coisa que ele pudesse dizer. Kate, disse ele em voz baixa. Você está bem? Ela aqui é seu. Pensei que eles houvessem parado. Só isso. Ele não falou nada por um momento e o quarto ficou tão quieto que Kate teve certeza de que escutava as batidas de seus corações. Até que ela ouviu o ruído sutil da respiração dele passando pelos lábios e ele perguntou. Você sabia que fala durante o sono? Ela não estava olhando para ele. Porém, ao ouvir isso, virou-se no mesmo instante para fitá-lo. Falo? Você falou ontem à noite. Ela apertou a colcha. O que eu disse? A princípio, Anthony hesitou, mas quando enfim respondeu, foi com a voz firme. Você chamou sua mãe. Mary? Murmurou ela. Ele negou. Não creio que fosse. Nunca a ouvi chamando Mary de outra forma que não pelo nome. Ontem você estava chorando e chamando mamãe. Você parecia... Ele fez uma pausa e inspirou-o com um pouco de dificuldade. Você parecia muito pequena. Kate umedeceu os lábios com a língua e mordeu o inferior. Não sei o que dizer. Retrucou, enfim, temendo chegar a recessos mais profundos da memória. Não tenho ideia de por que estaria chamando minha mãe. Creio. Falou ele com delicadeza. Que você deveria perguntar a Mary. Kate balançou a cabeça em um movimento rápido. Eu nem conhecia Mary quando minha mãe morreu. E meu pai também não. Ela não tem como saber isso. Seu pai pode ter contado alguma coisa a ela. Argumentou ele, levando a mão dela aos lábios e dando-lhe um beijo tranquilizador. Kate baixou os olhos para o próprio colo. Queria entender por que tinha tanto medo de tempestades, mas investigar os temores mais profundos era quase tão assustador quanto o próprio temor. E se descobrisse algo que não queria saber? E se... Vou com você. Afirmou Anthony, interrompendo seus pensamentos. E de algum modo isso fez com que tudo ficasse bem. Kate o encarou e concordou com lágrimas nos olhos. Obrigada. Murmurou. Muito obrigada. Mais tarde, naquele mesmo dia, os dois subiram os degraus da pequena residência de Mary na cidade. O mordomo levou-os até a sala de estar e Kate sentou-se no familiar sofá azul enquanto Anthony caminhava até a janela e se inclinava no parapeito a fim de dar uma olhada lá fora. Está vendo algo interessante? Indagou ela. Ele balançou a cabeça, dando um sorriso tímido ao se virar para encará-la. Apenas gosto de olhar pela janela. Kate pensou que havia algo estranhamente meigo nisso, embora não conseguisse saber ao certo o que era. Todos os dias pareciam revelar alguma nova mania dele, algum costume que os unia ainda mais. Ela gostava de saber pequenas coisas estranhas a respeito do marido, como o fato de ele sempre dobrar o travesseiro, antes de dormir, ou detestar geleia de laranja, mas adorar a de limão. Você parece muito distraída, comentou Anthony. Isso despertou a atenção dela. Ele a fitava com uma expressão de dúvida. Você estava divagando, disse ele, divertido, e tinha um sorriso sonhador no rosto. Ela corou e murmurou. Não foi nada. Anthony emitiu um som dúbio como resposta e, ao se encaminhar até o sofá, comentou. Minha fortuna por seus pensamentos. Kate foi salva de ter que se explicar pela entrada de Mary. — Kate! — exclamou ela. — Que surpresa maravilhosa! E Lord Bridgerton, que bom vê-lo também! — A senhora deveria me chamar de Anthony. Atalhou ele de forma um pouco brusca. Mary sorriu enquanto Visconde pegava sua mão para cumprimentá-la. — Vou tentar me lembrar disso. Prometeu ela, então se sentou à frente de Kate e esperou que Anthony se acomodasse no sofá antes de informar. — Que pena! Eduino não está! O Sr. Bagwell veio inesperadamente à cidade e eles foram dar uma volta no parque. — Nós deveríamos emprestar-lhe Newton! — comentou Anthony afável. — Não consigo imaginar uma dama de companhia melhor. — Na verdade, viemos falar com a senhora! — declarou Kate. — A voz dela tinha um traço incomum de seriedade, o que deixou Mary preocupada. — O que foi? — Perguntou a mais velha de imediato, olhando de um para o outro. — Está tudo bem? Kate a sentiu, engolindo em seco ao buscar as palavras certas. O engraçado era que ela ensaiara o que dizer durante toda a manhã e agora não conseguia falar. Mas então, quando sentiu a mão de Anthony na sua, seu peso e seu calor estranhamente tranquilizadores, ergueu os olhos e começou. — Gostaria de lhe perguntar sobre minha mãe. — Mary pareceu um pouco assustada, mas retrucou. — Claro, você sabe que não a conheci. Só sei o que o seu pai me contou. — Kate admitiu. — Eu sei. E talvez a senhora não tenha respostas a nenhuma das minhas perguntas, mas não sei a quem mais recorrer. Mary remexeu-se na cadeira, com as mãos entrelaçadas no colo. Kate percebeu que os nós de seus dedos estavam brancos. — Muito bem, disse Mary. — O que quer saber? — Eu lhe contarei tudo o que sei. Kate a aprovou e engoliu em seco. — Como ela morreu? Mary piscou e relaxou um pouco, talvez aliviada. — Mas isso você já sabe. Foi de gripe ou algum tipo de pneumonia. Os médicos não tinham certeza. — Eu sei, mas... Kate olhou para Anthony, que a sentiu para tranquilizá-la. Respirou fundo e prosseguiu. — Ainda tenho medo de tempestades, Mary. Preciso saber por quê. — Não quero mais ter medo. Mary entreabriu os lábios, mas ficou em silêncio por muitos segundos ao fitar a enteada. Sua pele ficou pálida, com um tom estranho, translúcido, e seus olhos pareciam assombrados. — Eu não sabia. Murmurou ela. — Não sabia que você ainda... — Eu disfarcei bem. — Disse Kate em voz baixa. Mary ergueu a mão e tocou a têmpora com as mãos trêmulas. — Se eu soubesse, teria... Ela moveu os dedos para a testa e alisou as linhas de preocupação ao tentar encontrar as palavras. — Bem, não sei o que teria feito. — Teria lhe contado, imagino. O coração de Kate parou. — Contado o quê? Mary deu um suspiro profundo, com as duas mãos no rosto agora, pressionando as órbitas dos olhos. Ela parecia estar com uma terrível dor de cabeça, com o peso do mundo nos ombros. — Só queria que você soubesse... — Disse ela com a voz abafada. — Que eu não lhe contei porque achei que você não lembrasse. — E se não se lembrava, bem, não parecia certo fazê-la recordar. Ela ergueu o olhar para Kate e as lágrimas lhe desceram pelo rosto. — Mas sem dúvida você lembra. — Murmurou. — Ou não teria tanto medo. — Ah, Kate, perdoe-me. — Tenho certeza de que a senhora não tem nenhum motivo para pedir perdão. Afirmou Anthony em voz baixa. Mary o fitou, assustada, como se tivesse esquecido que ele estava ali. — Ah, tenho sim. Retrucou ela com tristeza. Eu não sabia que Kate ainda sentia esses temores. Devia ter imaginado. É o tipo de coisa que uma mãe deveria perceber. Posso não tê-la colocado no mundo, mas tentei ser uma mãe de verdade para ela. — E foi, garantiu Kate, a melhor. Mary virou-se para ela e ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer com a voz estranhamente distante. — Você tinha três anos quando sua mãe morreu. Na verdade, era seu aniversário. Kate concordou, hipnotizado. — Quando me casei com seu pai, além do voto que fiz a ele diante de Deus e das testemunhas prometendo ser sua esposa, fiz outros dois votos em meu coração. Um foi para você, Kate. Bastou vê-la tão perdida com seus olhos castanhos imensos e tristes. Ah, tão tristes. Olhos que nenhuma criança deveria ter, que jurei que a amaria como se fosse minha própria filha e a criaria da melhor forma que pudesse. Ela fez uma pausa para secar os olhos, aceitando grata o lenço que Anthony lhe ofereceu. Quando prosseguiu, sua voz era quase um sussurro. O outro voto foi para sua mãe. Eu fui à sepultura dela, como você deve saber. Kate a sentiu com um sorriso melancólico. — Eu sei. Fui com a senhora várias vezes. Mary balançou a cabeça. — Não. Quero dizer, antes de me casar com seu pai, eu me ajoelhei no túmulo dela e fiz minha terceira promessa. Ela tinha sido uma boa mãe para você. Era o que todos diziam, e qualquer um podia ver como você sentia a falta dela com todo o seu coração. Então prometi a ela tudo o que já tinha lhe prometido. Ser uma boa mãe, amar e cuidar de você como se fosse sangue do meu sangue. Ergueu a cabeça e seus olhos eram claros e diretos quando ela falou. — E eu gostaria de acreditar que lhe dei um pouco de paz. Não acho que uma mãe possa morrer em paz deixando para trás uma criança tão pequena. — Ah, Mary! murmurou Kate. A velha senhora olhou para ela e deu um sorriso triste. Então virou-se para Anthony e falou. — E é por isso, milorde, que eu peço perdão. Eu deveria ter sabido, deveria ter visto o que ela sofria. — Mary, eu não queria que você visse. — Protestou Kate. — Eu me escondia no quarto, debaixo da cama, no armário, qualquer lugar para manter isso em segredo. — Por que, meu anjo? Kate fungou e secou uma lágrima. — Não sei. Acho que não queria lhe causar preocupação ou talvez tivesse medo de parecer fraca. — Você sempre tentou ser tão forte. — Comentou Mary baixinho, mesmo quando era bem pequenininha. Anthony segurou a mão de Kate, mas olhou para Mary. — Ela é forte, assim como a senhora. — Ela é forte, Mary fitou o rosto de Kate por um longo minuto, com os olhos nostálgicos e tristes, e então prosseguiu com a voz calma. — Quando sua mãe morreu, foi. — Eu não estava lá, contudo. Quando me casei com seu pai, ele me contou. — Ele sabia que eu amava você e achou que isso poderia me ajudar a entendê-la um pouco melhor. — A morte de sua mãe foi muito rápida. De acordo com seu pai, ela adoeceu numa quinta-feira e morreu na terça-feira seguinte. E durante todo esse tempo, choveu. Era uma daquelas tempestades horríveis que nunca terminam, atingindo o solo sem piedade até os rios encherem e as estradas se tornarem intransitáveis. Ela fez uma pausa para pensar em suas próximas palavras. Seu pai disse que tinha certeza que ela melhoraria se a chuva parasse. Era uma tolice, ele sabia, mas todas as noites ele rezava antes de dormir para que o sol surgisse em meio às nuvens. Rezava por qualquer coisa que lhe desse um pouco de esperança. — Ah, papai! Sussurrou Kate com as palavras saindo de sua boca sem que ela tivesse programado. — Ah, papai! — Você estava trancada dentro de casa, é claro, o que aparentemente a deixava muito inquieta. Mary ergueu os olhos e sorriu para Kate, um sorriso evocado por recordações de muitos anos antes. — Você sempre gostou de ficar ao ar livre. Seu pai me disse que sua mãe costumava levar seu berço para fora e ficar balançando-o à brisa. — Eu não sabia disso. Murmurou Kate. — Mary continuou sua história. — Você não percebeu de imediato que sua mãe estava doente. Eles a mantiveram afastada dela, temendo o contágio. Mas você deve ter sentido que havia algo errado. As crianças sempre notam essas coisas. Ela ficou calada por um instante, depois disse. — Na noite em que ela morreu, a chuva piorou. E segundo me contaram, os trovões e relâmpagos eram terríveis como ninguém jamais vira. Mary inclinou a cabeça ligeiramente para o lado e perguntou. — Você se lembra da velha árvore retorcida no quintal da casa? Aquela em que você e Edwina sempre tentavam subir? — Aquela rachada ao meio? Indagou Kate. Mary assentiu. — Ela se partiu na noite em que sua mãe morreu. Seu pai disse que foi o som mais terrível que ele já tinha ouvido. Os trovões e relâmpagos vinham um atrás do outro, sem intervalo. E um raio atingiu a árvore no minuto exato em que um trovão sacudiu a terra. Ela parou, fitou as próprias mãos e prosseguiu. — Imagino que você não tenha conseguido dormir. Eu nunca esqueci aquela tempestade, mesmo morando num condado próximo. Não sei como alguém poderia ter dormido. Seu pai estava com sua mãe. Todos sabiam que ela estava prestes a morrer. E, em meio à tristeza, esqueceram-se de você. As pessoas se preocuparam tanto em mantê-la afastada e, naquela noite, a atenção delas foi desviada. Seu pai me contou que estava sentado ao lado de sua mãe, segurando sua mão enquanto ela agonizava. Não deve ter sido uma morte serena. Doenças pulmonares não costumam ser. Mary ergueu os olhos. Minha mãe faleceu do mesmo modo. Então eu sei. O fim não é tranquilo. Ela lutava para respirar e sufocava bem diante de meus olhos. A velha senhora engoliu em seco várias vezes. Então encarou Kate. Só posso imaginar, murmurou, que você tenha testemunhado a mesma coisa. Anthony apertou a mão de Kate. A diferença é que, quando minha mãe morreu, eu tinha 25 anos. Falou Mary. E você, três. Não é o tipo de coisa que uma criança deva ver. Eles tentaram fazer você sair, mas você se recusou. Se debateu e gritou muito. Então... Mary parou, engasgada com as próprias palavras. Levou ao rosto o lenço que Anthony lhe dera e vários momentos se passaram antes que ela fosse capaz de continuar. Sua mãe estava quase morrendo. Disse ela com a voz um pouco mais alta que um sussurro. E assim que apareceu alguém forte o suficiente para tirar você de lá, um clarão irrompeu no quarto. Seu pai contou. Mary interrompeu a narrativa e engoliu em seco. Seu pai contou que o que aconteceu em seguida foi a coisa mais sinistra e terrível que ele já tinha testemunhado. O relâmpago iluminou o quarto como se fosse dia e o clarão durou mais que um instante. Ao contrário do que costuma ocorrer, parecia pender do ar. Ele olhou e viu que você tinha ficado paralisada. Nunca me esquecerei da maneira como ele descreveu. Disse que era como se você fosse a própria imagem do pavor. Anthony se remexeu no sofá. O que foi? Indagou Kate virando-se para ele. Ele balançou a cabeça incrédulo. Foi assim que você ficou ontem à noite e foram exatamente nessas palavras que eu pensei. Eu... Kate olhou de Anthony para Mary, mas não sabia o que dizer. Anthony apertou a mão dela mais uma vez e ela se virou para Mary e pediu por favor, continue. Ela consentiu. Você estava com os olhos fixos em sua mãe. Então seu pai se virou para ver o que a assustara tanto e foi nesse momento que ele... que ele viu. Kate soltou delicadamente a mão de Anthony e se levantou. Arrastou uma poltrona para perto da cadeira de Mary e se sentou. Pegou a mão dela nas suas filhos e murmurou. Está tudo bem, Mary. Pode me contar. Eu preciso saber. A mais velha a sentiu mais uma vez. Foi nesse instante que ela morreu. Estava sentada muito ereta. Seu pai disse que ela não se levantava da cama havia dias, mas ainda assim sentara-se ereta. Segundo ele, ela estava rígida, com a cabeça para trás e a boca aberta, como em um grito silencioso. Então veio o trovão. E você deve ter pensado que o som tinha saído da boca de sua mãe, porque berrou como ninguém jamais ouvira e saiu correndo, pulou na cama e a abraçou. Todos tentaram arrancá-la de lá, mas você não queria sair. Continuava gritando o nome dela. Então ouviu-se uma pancada terrível e, em seguida, o barulho de estilhaços de vidro. Um raio tinha partido o galho de uma árvore e ele atingiu a janela. Havia cacos por toda a parte e o vento, a chuva, os trovões e mais raios. E, em meio a tudo isso, você não parava de gritar. Mesmo depois que ela estava deitada sobre os travesseiros, morta, seus bracinhos ainda agarravam o pescoço dela e você soluçava, implorando que ela acordasse e não fosse embora. Você simplesmente ficou lá. Tiveram que esperar que se cansasse e pegasse no sono para tirá-la do quarto. O cômodo ficou em silêncio por um minuto e, então, Kate finalmente disse bem baixinho. Eu não sabia. Não sabia que tinha assistido a tudo isso. Seu pai contou que você não falava sobre o assunto. Explicou Mary. Não que pudesse de qualquer maneira. Depois do acontecido, você dormiu por várias horas e, quando acordou, ficou claro que pegara a doença de sua mãe. Não com a mesma intensidade. Sua vida não corria perigo, mas você tinha ficado doente e não estava em condições de falar da morte dela e, ao se recuperar, não falava disso. Seu pai tentou, porém, sempre que mencionava o assunto, você balançava a cabeça e cobria os ouvidos com as mãos até que ele parou de tentar. Mary olhou para Kate fixamente. Ele disse que você pareceu mais feliz quando ele parou de tentar. fez o que considerou o melhor para você. Eu sei, sussurrou Kate e, na época, acho que foi o melhor, mas agora eu precisava saber. Ela se virou para Anthony em busca não de conforto, mas de algum tipo de confirmação e repetiu eu precisava saber. Como você se sente agora? Perguntou ele com suavidade, mas de forma direta. Ela ficou pensativa por um momento. Não sei. Bem, acho. Um pouco mais leve. Então, sem nem ao menos perceber, ela sorriu. Foi um sorriso lento e hesitante, mas um sorriso. Virou para Anthony com uma expressão de surpresa. Parece que um peso enorme foi tirado dos meus ombros. Você se lembra agora? Indagou Mary. Kate balançou a cabeça. Não, mas ainda assim me sinto melhor. Não consigo explicar. Acho que é bom saber, mesmo que eu não consiga lembrar. Mary emitiu um som abafado. depois se levantou da cadeira. Foi até ao lado de Kate na poltrona e abraçou-a com força. Ambas choravam, soluçavam e riam ao mesmo tempo. Eram lágrimas de felicidade e quando Kate enfim se afastou e olhou para Anthony, viu que ele também estava secando uma lágrima. Ele disfarçou e assumiu uma postura digna, mas ela vira. Naquele instante, soube que o amava. Com cada pensamento, cada emoção, cada pedacinho de seu ser, ela o amava. E se ele nunca retribuísse seu amor? Bem, ela não queria pensar nisso. Não naquele momento tão profundo. Provavelmente, nunca. Capítulo 20 Será que mais alguém além desta autora percebeu que a senhorita Eduina Sheffield tem andado distraída? Há rumores de que seu coração foi conquistado, embora ninguém pareça saber a identidade do sortudo cavalheiro. A julgar pelo comportamento dela nas festas, porém, esta autora acha seguro supor que o homem misterioso não reside em Londres. A senhorita Sheffield não demonstrou muito interesse por nenhum cavalheiro da cidade e, de fato, chegou a ficar sentada no baile de Lady Moutron na última sexta-feira. Será que seu admirador é alguém que ela conheceu no campo no mês passado? Esta autora terá de bancar a detetive para descobrir a verdade. Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown 13 de junho de 1814 Sabe o que eu acho? Perguntou Kate ao sentar-se na penteadeira mais tarde naquela noite para escovar os cabelos. Anthony estava de pé, apoiado na moldura da janela e olhava lá para fora. Hum, disse ele, muito distraído com os próprios pensamentos para formular uma resposta mais coerente. Acho que da próxima vez que houver uma tempestade, vou ficar bem. Falou animada. Ele se virou devagar. É mesmo? Kate assentiu. Não sei por que acho isso. Intuição, suponho. As maiores certezas vêm da intuição. Comentou ele com uma voz que soou estranha e inexpressiva aos próprios ouvidos. Estou sentindo um otimismo esquisito, disse ela balançando a escova de cabelo prateada no ar ao falar. Durante toda a vida tive uma sensação terrível pairando acima de mim. Eu nunca lhe contei. A ninguém, na verdade. Mas sempre que havia uma tempestade e eu tremia de medo, pensava... Bem, eu não pensava apenas. De algum modo, eu sabia. O que, Kate? Indagou ele, temendo a resposta sem nem imaginar o porquê. De alguma maneira, continuou ela, pensativa. Enquanto eu tremia e soluçava, simplesmente sabia que ia morrer. Não havia como passar por aquele horror e sobreviver até o dia seguinte. Ela inclinou a cabeça ligeiramente para o lado e seu rosto assumiu uma leve expressão de tensão, como se ela não soubesse muito bem como dizer o que queria. Mas Anthony entendeu. E isso fez seu sangue gelar. Você deve estar achando isso a coisa mais idiota que alguém já imaginou. Falou ela dando de ombros com constrangimento. Você é tão racional, inteligente e prático? Não acho que poderia entender uma coisa dessas. se ela soubesse. Anthony esfregou os olhos, sentindo uma estranha sensação de embriaguez. Caminhou com dificuldade até uma cadeira, torcendo para que Kate não percebesse seu desequilíbrio e sentou-se. Felizmente, a atenção dela estava concentrada nos vários vidros e adornos na penteadeira. Ou, talvez, ela estivesse muito envergonhada para fitá-lo, achando que ele desprezaria seus medos irracionais. Sempre que a chuva passava, continuou Kate, virada para o móvel. Eu sabia que tinha agido como uma tola e que a ideia era ridícula. Afinal, eu passara por tempestades antes e nenhuma delas havia me matado. Mas essa racionalização nunca parecia me ajudar. Entende o que eu quero dizer? Anthony tentou concordar, embora não soubesse de fato se entendia. Quando chovia, disse ela, nada realmente existia a não ser a tempestade e, claro, meu medo. Então, o sol saía e eu percebia mais uma vez que tinha sido uma boba. Mas era só chover de novo para eu ter certeza de que morreria. Anthony ficou nauseado. Seu corpo parecia estranho, como se não pertencesse a ele. Mesmo que tentasse, não conseguiria dizer nada. Na verdade, prosseguiu ela, virando a cabeça para fitá-lo. A única vez que senti que sobreviveria foi na biblioteca em Aubrey Hall. Ela se levantou, foi até ele, ajoelhou-se à sua frente e apoiou o rosto em seu colo. Com você. murmurou. Anthony afagou seus cabelos. Agiu mais por reflexo que por qualquer outra coisa. Não estava consciente de suas ações. Não fazia ideia de que Kate tinha noção da própria mortalidade. A maioria das pessoas não tem. Isso dera a Anthony uma estranha sensação de isolamento ao longo dos anos, como se ele entendesse uma verdade terrível e fundamental que se ocultava do restante da sociedade. E, embora a percepção de Kate não fosse semelhante à dele, a dela era passageira, causada por uma rajada temporária de vento, chuvas e raios, enquanto a dele nunca o deixava e estaria com ele até o dia de sua morte. Ela conseguira superá-la. Kate lutara contra seus demônios e vencera. Antony sentiu muita inveja dela. Não era uma reação nobre, ele sabia. Gostando dela como gostava, estava satisfeito, aliviado e feliz por ela ter vencido seus temores mais profundos, mas ainda assim a invejava. Muito. Kate vencera. E ele, que sabia quais eram seus demônios, mas se recusava a temê-los, estava petrificado de terror. tudo isso por causa da única coisa que jurara que nunca aconteceria. Ele se apaixonara pela esposa. Agora, a ideia de morrer, de deixá-la, de saber que seus momentos juntos formariam um curto poema, em vez de um romance longo e apaixonado, era mais do que ele podia suportar. Não sabia em quem pôr a culpa. Queria apontar o dedo para o pai, por ter morrido jovem e o deixado como portador dessa terrível maldição. Queria censurar Kate, por entrar em sua vida e fazê-lo temer o próprio fim. Ora, ele poderia culpar até um estranho na rua se achasse que isso adiantaria alguma coisa. Mas a verdade era que ninguém era culpado, nem mesmo ele. Sentiria-se muito melhor se pudesse acusar alguém, qualquer um. Era uma necessidade infantil, mas todos tinham o direito de ser infantis de vez em quando, não é? Estou tão feliz! Murmurou Kate, com a cabeça apoiada em seu colo. Anthony também queria ser feliz. Desejava com todas as forças que tudo fosse mais simples, que a felicidade fosse apenas felicidade e nada mais. gostaria de desfrutar das vitórias recentes, sem ter que pensar nas próprias preocupações. Queria perder-se no momento, esquecer o futuro, tomar Kate em seus braços e... De forma abrupta, não premeditada, ele se pôs de pé e ergueu Kate. Anthony? Disse ela, piscando, surpresa. Em resposta, ele a beijou. Seus lábios tomaram os dela numa explosão de paixão e desejo que confundiu sua mente até que apenas seu corpo estivesse no controle. Ele não queria pensar. Não queria ser capaz de pensar. Tudo o que queria era aquele momento. E ele queria que o momento durasse para sempre. Pegou Kate no colo e caminhou com dificuldade até a cama. Então, deitou-a no colchão e cobriu o corpo dela com o seu meio segundo depois. Ela estava deslumbrante debaixo dele, suave e forte a um só tempo, consumida pelo mesmo fogo que ardia nele. Ela podia não compreender o que detonar aquela necessidade súbita, mas se sentia da mesma maneira. Kate já estava vestida para dormir e Anthony abriu facilmente seu penhoar com dedos experientes. Precisava tocá-la, senti-la, ter certeza de que ela estava ali sob o corpo dele e que ele estava ali para fazer amor com ela. Ela vestia uma camisola de seda azul clara, de alcinhas, que envolvia suas curvas. Era o tipo de roupa capaz de fazer qualquer homem incendiar de paixão. e Anthony não era exceção. Havia algo muito erótico em sentir a pele morna dela através da seda e as mãos dele percorreram sem parar o corpo de Kate, tocando, apertando, fazendo qualquer coisa que a unisse a ele. Se ele pudesse arrastá-la para dentro dele, faria isso e a manteria ali para sempre. — Anthony, arfou Kate no breve instante em que ele afastou os lábios dos dela. — Está tudo bem? — Eu quero você. Grunhiu ele, puxando a camisola até as coxas dela. — Quero você agora. Ela arregalou os olhos de choque e excitação e ele se sentou sobre ela com as pernas abertas, apoiando o peso do corpo nos joelhos para não esmagá-la. — Você é tão linda. Sussurrou. — Tão inacreditavelmente linda. Kate se iluminou ao ouvir essas palavras. Levou as mãos ao rosto de Anthony e passou os dedos sobre a barba por fazer. Ele pegou uma das mãos dela e beijou-lhe a palma, enquanto ela fazia a outra descer pelo pescoço dele. Os dedos de Anthony encontraram as delicadas as alças da camisola nos ombros dela, amarradas em laços frouxos. Só foi necessário um leve puxão para desfazê-los. E assim que eles se soltaram, Anthony puxou a peça de roupa até os pés dela, deixando-a completamente nua diante de seus olhos. com um gemido entrecortado, ele arrancou a camisa, fazendo os botões voarem pelos ares e só levou alguns segundos para tirar a calça. E então, quando não havia mais nada na cama além da pele gloriosa de Kate, ele voltou a cobri-la, abrindo as pernas dela com suas coxas musculosas. Não consigo esperar, disse ele com a voz rouca. Não vou conseguir fazer isso ser bom para você. Kate deu um gemido febril ao agarrá-lo pelos quadris, dirigindo-o para a sua abertura. É bom para mim? Arfou. Não quero que você espere. Nesse momento, as palavras cessaram. Anthony soltou um grito gutural, primitivo, ao se lançar dentro dela, enterrando-se completamente em um longo e poderoso golpe. Kate arregalou os olhos enquanto sua boca formava um gemido de choque pela rápida invasão. Mas ela já estava pronta para ele. Mais do que pronta. Havia algo no ritmo incansável dele ao fazer amor que despertava uma paixão profunda nela, até que precisasse dele com um desespero que a deixava sem fôlego. Eles não foram delicados nem sutis. Estavam quentes, suados, necessitados e seguravam um ao outro como se pudessem fazer o tempo durar para sempre só pela força de vontade. Quando chegaram ao clímax, foi selvagem e simultâneo, ambos os corpos arqueando-se com os gritos de liberação que se misturaram à noite. Assim que terminaram, aninharam-se nos braços um do outro, lutando para normalizar a respiração. Nesse momento, Kate fechou os olhos, satisfeita e rendida à exaustão. Anthony não. Ele a observou se afastar e então adormecer. Fitou o modo como seus olhos, às vezes, se moviam sob as pálpebras fechadas. Mediu o ritmo de sua respiração, contando quantas vezes o peito dela subia e descia. ouviu com atenção cada suspiro, cada murmúrio. Havia certas recordações que um homem queria gravar no próprio cérebro e aquela era uma delas. Mas quando ele teve certeza de que ela tinha adormecido, Kate fez um barulho estranho ao se alinhar mais profundamente em seu abraço e, enfim, abriu os olhos bem devagar. Você ainda está acordado? Sussurrou com a voz rouca e suave por ter acabado de acordar. Ele admitiu, perguntando-se se a estava segurando com força demais. Não queria soltá-la. Nunca iria querer soltá-la. Você deveria dormir, disse ela. Anthony assentiu mais uma vez, mas não fechou os olhos. Kate bocejou. Isso é bom. Ele beijou sua testa, fazendo um som de concordância. Ela levantou a cabeça, deu-lhe um beijo nos lábios, então ajeitou-se no travesseiro. Espero que fiquemos sempre assim. Murmurou ela, bocejando de novo, enquanto o sono a dominava. Para sempre. Anthony ficou paralisado. Sempre. Ela não podia saber o que essa palavra significava para ele. Cinco anos? Seis? Talvez sete ou oito? Para sempre. Essas palavras, juntas, não lhe diziam nada. Eram algo que ele simplesmente não conseguia compreender. De repente, Anthony não conseguiu respirar. A coberta era como uma parede de tijolos sobre ele e o ar ficou mais denso. Ele tinha que sair dali. Tinha que ir embora. Tinha que ir. Levantou-se da cama e, então, tropeçando e sufocando, pegou as próprias roupas, jogadas de qualquer maneira no chão e começou a enfiar as pernas nos buracos apropriados. Anthony? Ele deu um pulo. Kate se esforçava para se erguer na cama, bocejando. Mesmo na escuridão, ele viu que os olhos dela revelavam sua confusão e sua mágoa. Você está bem? Perguntou ela. Ele fez um aceno rápido com a cabeça. Então, por que está enfiando a perna na manga da camisa? Anthony olhou para baixo e disse um palavrão que nunca imaginara pronunciar na frente de uma mulher. Praguejou mais uma vez, então enrolou a irritante peça de linho formando uma bola enrugada e jogou-a no chão, fazendo uma pausa de menos de um segundo antes de começar a vestir a calça. Onde você vai? Perguntou Kate, ansiosa. Tenho que sair. Resmungou ele. Agora? Ele não respondeu porque não sabia o que dizer. Anthony. ela se levantou e esticou a mão para tocá-lo. Mas um instante antes de alcançar-lhe o rosto, Anthony recuou, cambaleando para trás até se chocar contra uma das barras da cama de docel. Ele viu a mágoa no rosto dela, a dor causada pela rejeição. Porém, sabia que se ela o tocasse, ele estaria perdido. Mas que droga! praguejou. Onde estão minhas camisas? Em seu quarto de vestir, disse ela, nervosa. Onde sempre ficaram? Ele saiu para pegar outra camisa, incapaz de suportar o tom de voz dela. Não importava o que ela dissesse, Anthony só ouvia sempre e para sempre. E isso estava matando. Quando saiu do quarto de vestir, com o casaco e os sapatos nas partes apropriadas do corpo, Kate andava sem parar pelo quarto, puxando a fita azul do penhoar com nervosismo. Tem que sair. Repetiu ele com a voz inexpressiva. Ela não respondeu. Ele achava que era isso que queria. Mas em vez de sair, ficou parado ali, sem conseguir se mover, esperando que ela falasse alguma coisa. quando você volta? Perguntou Kate, por fim. Amanhã. Isso é bom. Ele aqueceu. Não posso ficar aqui. Anunciou. Tenho que sair. Ela engoliu em seco. Sim. Retrucou e o som de sua voz era dolorosamente baixo. você já disse isso. E então, sem olhar para trás e sem ter ideia de onde iria, ele partiu. Kate foi devagar até a cama e fitou-a. Por alguma razão, parecia errado deitar sozinha, se cobrir e afofar as cobertas a seu redor. Achou que deveria chorar, mas não havia lágrimas em seus olhos. Em seguida, caminhou até a janela, abriu as cortinas e olhou lá para fora, surpreendendo-se ao dizer uma oração em voz baixa, pedindo uma tempestade. Anthony se fora, e embora ela tivesse certeza de que seu corpo retornaria, não estava tão confiante a respeito do espírito. Então, compreendeu que precisava de algo, da tempestade, para provar a si mesma que podia ser forte, que conseguiria se virar por si só. Não queria ficar sozinha, mas talvez não tivesse escolha. Anthony parecia determinado a manter distância. Ele tinha seus demônios e ela temia que fosse preferir não encará-los em sua presença. Porém, se ela estava destinada a ficar sozinha, mesmo com o marido ao lado, então, por Deus, enfrentaria isso e seria forte. A fraqueza, pensou, ao apoiar a cabeça contra o vidro frio da janela, não levava a lugar algum. Anthony não tinha nenhuma lembrança do caminho cheio de tropeços que percorrera para sair de casa, mas, de alguma maneira, ele se viu descendo a escada principal, cujos degraus estavam escorregadios por causa do leve nevoeiro. Atravessou a rua sem ter ideia de para onde ia, sabendo apenas que tinha que ficar longe. No entanto, quando chegou a calçada oposta, algum demônio o obrigou a erguer os olhos na direção da janela do quarto. Eu não devia tê-la visto. Foi o único pensamento que lhe ocorreu. Ela deveria estar deitada, ou as cortinas deveriam estar fechadas, ou então ele deveria estar a caminho do clube naquele momento. Mas Anthony a viu, e a dor atordoante em seu peito ficou cada vez mais forte. Era como se seu coração estivesse sendo arrancado do peito. E ele teve a mais terrível sensação de que a mão que segurava a faca era a sua. Ele a observou por um minuto, ou talvez por uma hora. Não achou que ela o tivesse visto. Nada em sua postura indicava isso. estava longe demais para que ele visse seu rosto, mas imaginou que os olhos dela estavam fechados. Provavelmente está torcendo para que não haja uma tempestade. Pensou ele, erguendo os olhos para o céu nublado. Achava que as preces dela não seriam atendidas. A neblina já se transformava em gotas de umidade em sua pele e parecia apenas uma breve transição para a chuva forte. Anthony sabia que devia ir embora, mas algo o impedia. Mesmo depois que Kate se afastou da janela, ele permaneceu no mesmo lugar, olhando para a casa. A vontade de retornar era quase impossível de negar. Queria correr de volta, cair de joelhos diante dela e implorar seu perdão. Queria levá-la para a cama e fazer amor com ela até os primeiros raios da aurora tocarem o céu. Mas tinha a consciência de que não podia fazer nada disso. Ou talvez todas essas coisas fossem algo que ele não devia fazer. Não sabia mais. Então, depois de ficar paralisado por quase uma hora, depois que a chuva começou a cair e o vento assoprar rajadas de ar frio, Anthony, enfim, partiu. Foi embora sem se dar conta do frio ou da chuva, que desabava com força surpreendente. Partiu sem sentir coisa alguma. Capítulo 21 Tem sido comentado que Lorde e Lady Bridgerton foram obrigados a se casar. Mas mesmo que isso seja verdade, esta autora se recusa a acreditar que sua união não foi por amor. Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown 15 de junho de 1814 Era estranho, pensou Kate, enquanto fitava o café da manhã servido na mesinha lateral da pequena sala de estar. Como podia estar ao mesmo tempo morrendo de fome e sem apetite? Seu estômago exigia alimento e ainda assim tudo, dos ovos aos bolinhos, dos pedaços de peixe defumado à carne de porco assada, adquirira uma aparência horrível. Com um suspiro deprimido, pegou uma torrada e afundou na cadeira com uma xícara de chá. Anthony não voltara para casa na noite anterior. Ela deu uma pequena mordida na torrada e se forçou a engolir. Tinha esperanças de que ele ao menos aparecesse para o café da manhã. Kate esperara o máximo que pudera. Já eram quase onze horas e ela costumava comer às nove, mas o marido não retornara. Lady Bridgerton? Kate ergueu o olhar e piscou. Havia um criado de pé diante dela segurando um pequeno envelope bege. Isso chegou para a senhora há alguns minutos. disse ele. Kate murmurou um agradecimento e pegou o envelope fechado com um pouco de cera rosa clara. Olhando mais de perto, ela distinguiu as iniciais E, O, B. Seria alguém da família de Anthony? A letra E deveria ser de Eloise, claro, já que os primeiros nomes de todos os Bridgertons correspondiam a uma letra diferente, em ordem alfabética. Kate rompia o selo com cuidado e puxou o conteúdo. Uma única folha de papel dobrada com cuidado pela metade. Kate, Anthony está aqui e a aparência dele é péssima. Sem dúvida, isso não é assunto meu, mas achei que você gostaria de saber. Eloise. Kate contemplou o bilhete por alguns segundos, então empurrou a cadeira para trás e se levantou. era hora de visitar a casa dos Bridgertons. Para sua surpresa, quando ela bateu na porta da casa Bridgerton, quem a abriu não foi o mordomo, mas Eloise, que disse no mesmo instante, você veio rápido. Kate olhou ao redor do saguão, esperando que um ou dois dos irmãos de Anthony pulassem sobre ela. você estava me esperando? Eloise assentiu. Você não precisa bater antes de entrar. A casa Bridgerton pertence a Anthony, afinal, e você é a mulher dele. Kate deu um sorriso sem graça. Não se sentia uma esposa naquela manhã. Espero que você não me ache uma grande intrometida. Continuou Eloise, dando o braço a Kate e conduzindo-a para dentro. Mas Anthony está com uma aparência horrível e imaginei que você não soubesse que ele estava aqui. Por que você pensou isso? Perguntou Kate sem conseguir evitar. Bem, retrucou Eloise. Ele não contou que estava aqui nem para nós. Kate fitou a cunhada com um olhar desconfiado. E isso significa... Eloise corou. Significa que... que só sei que ele está aqui porque andei espionando. Acho que nem minha mãe sabe que ele veio para cá. Kate começou a piscar depressa. Você andou nos espionando? Não, claro que não. Mas por acaso eu estava acordada e ouvi alguém entrar. Aí saí para investigar e vi a luz acesa por baixo da porta do escritório de Anthony. Então, como sabe que ele está com uma aparência horrível? Eloise deu de ombros. Imaginei que uma hora ele sairia para comer ou se aliviar. Por isso fiquei esperando nos degraus por mais de uma hora. Mais de uma hora? Repetiu Kate. Três horas, na verdade. Admitiu Eloise. não parece muito tempo quando se está interessada na questão. Além disso, eu tinha um livro para me ajudar a passar o tempo. Kate balançou a cabeça com admiração relutante. A que horas ele chegou? Por volta de quatro da manhã. E o que você fazia acordada tão tarde? Eloise deu de ombros mais uma vez. Não consegui dormir. Muitas vezes não consigo. eu tinha descido para pegar um livro na biblioteca quando ele chegou. Então, finalmente, por volta das sete horas, na verdade, eu acho que foi um pouco antes das sete, logo, eu não esperei por três horas. Kate começou a ficar tonta. Ele saiu. Não foi na direção do salão de café da manhã. Portanto, imagino que tenha saído por outras razões. Depois de um minuto ou dois, apareceu de novo e voltou ao escritório, onde Eloise terminou com um floreio. Está desde então. Kate olhou para ela por uns dez segundos. Você já pensou em oferecer seus serviços ao departamento de guerra? A jovem deu um sorriso tão parecido com o de Anthony que Kate quase chorou. Como espiã? Indagou. Kate confirmou. Eu seria ótima, você não acha? Sensacional! Eloise deu um abraço repentino em Kate. Estou tão feliz por você ter se casado com meu irmão. Agora vá ver o que está errado. Kate assentiu, empertigando os ombros e deu um passo na direção do escritório. Então se virou, apontou um dedo para Eloise e disse não vá ficar ouvindo atrás da porta. Eu nem sonharia em fazer isso. Retrucou ela. Estou falando sério. Eloise suspirou. É melhor eu ir para cama de qualquer forma. Um cochilo vai cair bem depois de ter ficado acordada a noite toda. Kate esperou que ela desaparecesse na escada. Então se dirigiu à porta do escritório de Anthony. Pôs a mão na maçaneta e sussurrou para si mesma. Por favor, não esteja trancada. Para seu alívio, a porta se abriu assim que ela girou a maçaneta. Anthony chamou. Sua voz era baixa e hesitante e ela descobriu que não gostava daquele tom. Não estava acostumada a falar baixo e com hesitação. Não houve resposta. Então Kate entrou no aposento. As cortinas estavam bem fechadas e apenas uma luz suave passava pelo veludo pesado. Ela examinou o cômodo até seus olhos pousarem sobre o vulto do marido, debruçado na escrivaninha, entregue a um sono profundo. Cruzou o escritório em silêncio em direção à janela e abriu as cortinas parcialmente. Não queria cegar Anthony quando ele acordasse, mas ao mesmo tempo não gostaria de ter uma conversa tão importante no escuro. Foi até a escrivaninha e tocou seu ombro com delicadeza. Anthony murmurou Anthony. A resposta foi mais próxima de um ronco que de qualquer outra coisa. Kate franziu a testa com impaciência e o balançou com um pouco mais de força. Anthony chamou gentilmente. Ele acordou com um movimento brusco, despejando uma série de palavras incoerentes ao impertigar o tronco. Kate observou piscar para clarear a visão e ele enfim focou nela. Kate falou com a voz rouca de sono e de mais alguma coisa. Álcool talvez. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Retrucou ela. Da última vez que verifiquei, você morava a quase um quilômetro daqui. Eu não queria incomodar você. Resmungou ele. Ela não acreditou nisso nem por um segundo, mas decidiu que não queria discutir. Então optou pela abordagem direta e perguntou Por que você saiu ontem à noite? Um longo silêncio pairou no cômodo, seguido de um suspiro desanimado e cansado. Depois, enfim, Anthony respondeu É complicado. Kate combateu a vontade de cruzar os braços. Sou uma mulher inteligente. disse ela resolutamente. Em geral, sou capaz de compreender conceitos complexos. Anthony não pareceu satisfeito com a ironia. Não quero discutir isso agora. Quando você quer discutir isso? Vá para casa, Kate. Retrucou ele em voz baixa. Você está planejando ir comigo? Anthony deu um suspiro e passou a mão pelos cabelos. Por Deus, ela era como um cachorro que não largava o osso. A cabeça dele latejava. A boca tinha gosto de cabo de guarda-chuva. Tudo que ele queria era jogar um pouco de água no rosto e escovar os dentes. E sua esposa não parava de interrogá-lo. Anthony insistiu ela. Era o bastante. Ele se levantou de forma tão abrupta que a cadeira virou para trás e bateu no chão com um estrondo. Você vai parar de fazer perguntas agora mesmo. Kate contraiu os lábios em uma expressão furiosa. Mas seus olhos... Anthony engoliu mais uma vez o gosto amargo da culpa, porque os olhos dela estavam cheios de dor. E a angústia do próprio coração aumentou dez vezes. Ele não estava pronto. Não ainda. Não sabia o que fazer com ela. Não tinha ideia nem do que fazer consigo mesmo. Durante toda a sua vida, ou pelo menos desde que o pai falecera, ele soubera que certas coisas eram verdade, que certas coisas tinham que ser verdade. E agora Kate virara seu mundo de cabeça para baixo. Ele não queria amá-la. Droga, não queria amar ninguém. Isso era a única coisa que tinha o poder de fazê-lo temer a própria mortalidade. E quanto a Kate? Ele prometera amá-la e protegê-la. Como conseguiria fazer isso sabendo durante todo o tempo que a abandonaria? Com certeza, não poderia contar-lhe sobre suas estranhas convicções. ela o consideraria louco e além disso só ficaria sujeita à mesma dor e ao mesmo medo que o estavam destruindo. Seria melhor deixá-la viver numa ignorância feliz. Ou seria melhor que ela simplesmente não o amasse? Anthony não sabia a resposta. Precisava de mais tempo. Não conseguia pensar com Kate diante de si com os olhos cheios de dor sondando seu rosto. e vai embora. Falou com a voz abafada. Só vai embora. Não. Disse ela com uma determinação tranquila que o fez amá-la ainda mais. Não até você me dizer o que o está incomodando. Ele saiu de trás da escrivaninha e pegou o braço dela. Não posso ficar com você agora. falou com a voz rouca evitando encará-la. Amanhã. Vejo você amanhã ou depois de amanhã. Antony. Preciso de tempo para pensar. Sobre o que? Gritou ela. Não torne as coisas mais difíceis do que? Como poderiam ficar mais difíceis? Indagou ela. Nem mesmo sei sobre o que você está falando. só preciso de alguns dias. Disse ele. Tinha que pensar para descobrir o que faria, como viveria sua vida. Mas ela se aproximou dele, encarou-o e tocou seu rosto com tanta ternura que seu coração doeu. Antony. Murmurou ela. Por favor. Ele não conseguia dizer uma palavra nem emitir qualquer som. Kate deslizou a mão para a nuca dele, puxou-o para mais perto e ele não conseguiu se controlar. Desejava tanto, queria tanto sentir o corpo dela contra o seu, encostar a boca em sua pele salgada, queria sentir seu cheiro, tocá-la, ouvir o som de sua respiração perto de seu ouvido. Ela encostou os lábios nos dele, macios e carentes, e sua língua tocou o canto da boca. Seria tão fácil perder-se nela, deitar no tapete e... Não! Gritou Antony. A palavra saiu do fundo de sua garganta e, por Deus, ele não tinha ideia de que ela estava ali até ir romper de sua boca. Não! disse mais uma vez, afastando-a. Não agora. Mas... Ele não a merecia. Não naquele momento. Não ainda. Não até compreender como viveria o restante de sua vida. E se isso significava que teria que negar a si mesmo a única coisa que poderia salvá-lo, que fosse. vá embora. Ordenou. E sua voz soou mais ríspida do que ele pretendia. Vá. Falo com você depois. E desta vez ela foi. Saiu sem olhar para trás. Antony, que acabara de descobrir o que era amar, aprendeu o que era morrer por dentro. Na manhã seguinte, Antony estava bêbado. A tarde estava de ressaca. Sua cabeça latejava, os ouvidos zumbiam, e seus irmãos, surpresos ao encontrá-lo naquele estado no clube, falavam alto demais. Antony tapou os ouvidos e gemeu. Todos falavam alto demais. Kate o expulsou de casa? Indagou Colin, pegando uma noz de um grande prato de estanho no centro da mesa e partindo-a com um som terrível. Antony ergueu a cabeça apenas o suficiente para fitá-lo com ar severo. Benedict observava o irmão mais velho com as sobrancelhas franzidas e um leve sorriso. Com certeza ela o expulsou de casa, disse a Colin. E me passe uma dessas nozes, sim? Colin jogou uma para ele e perguntou. — Quero quebra-nozes também? Benedict balançou a cabeça e sorriu ao erguer um livro grosso com capa de couro. — É muito mais satisfatório esmagá-las assim. nem pense nisso. Ameaçou Anthony esticando o braço para agarrar o livro. — Pelo jeito seus ouvidos estão sensíveis hoje, não é? Se Anthony tivesse uma pistola, teria atirado nos dois para silenciá-los. — Posso lhe dar um conselho? Falou Colin mastigando a nós. — Não. Retrucou Anthony, ergueu os olhos e viu Colin mastigando de boca aberta. Como esse era um hábito estritamente proibido na casa dos Bridgertons, Anthony imaginou que o irmão só estava fazendo isso para produzir mais barulho. — Feche sua maldita boca. Resmungou ele. Colin engoliu, estalou os lábios e tomou um gole de chá. — O que quer que tenha feito, peça desculpas. Eu conheço você e estou começando a conhecer Kate e sabendo o que sei. — De que diabo você está falando? Resmungou Anthony. — Creio, disse Benedict, recostando-se à cadeira. — Que ele está dizendo que você é um imbecil. — Exatamente! exclamou Colin. Anthony balançou a cabeça com um ar cansado. — É mais complicado do que vocês pensam. sempre é. Atalhou Benedict com uma sinceridade fingida. — Quando os dois idiotas encontrarem mulheres estúpidas o bastante para se casarem com vocês, interrompeu Anthony. — Então vão poder me oferecer algum conselho. Mas até lá, Colin a boca. Colin olhou para Benedict. — Você acha que ele está irritado? Benedict ergueu uma sobrancelha. — Ou talvez esteja bêbado. Colin balançou a cabeça. — Não, bêbado não. Não mais, ao menos. Pelo jeito, está de ressaca. — O que explicaria por que está com tanta raiva? raciocinou Benedict, assentindo com um ar filosófico. Anthony pressionou as têmporas com o polegar e o dedo do meio. — Meu Deus! Murmurou. — O que posso fazer para vocês dois me deixarem em paz? — Vá para casa, Anthony. Disse Benedict com a voz surpreendentemente gentil. Anthony fechou os olhos e deu um longo suspiro. Não havia nada que ele quisesse mais, mas não sabia o que dizer a Kate e, mais importante, não fazia ideia de como se sentiria ao chegar lá. — Isso mesmo, concordou Colin. — Vá para casa e diga a ela que você a ama. O que poderia ser mais simples? E, de repente, era simples. Ele precisava dizer a Kate que a amava, naquele instante. Tinha que se certificar de que ela soubesse. E jurou passar o resto de sua vida miseravelmente curta demonstrando isso. era tarde demais para mudar o destino de seu coração. Tinha tentado não se apaixonar e fracassara. Como não era provável que deixasse de amar, poderia muito bem aproveitar a situação ao máximo. Quer Kate soubesse ou não de seu amor por ela, Anthony seria assombrado pela premonição da própria morte. Será que ele não seria mais feliz durante seus últimos anos de vida se a amasse com sinceridade? Estava certo de que ela se apaixonara por ele também. Sem dúvida, ficaria feliz em ouvir que ele se sentia da mesma maneira. Quando um homem amava uma mulher de verdade com todas as fibras do ser, não era um dever divino tentar fazê-la feliz? No entanto, ele não lhe contaria sobre suas premonições. Qual seria o sentido disso? Ele poderia sofrer pela consciência de que seu tempo juntos seria interrompido, mas por que ela deveria? Melhor sentir o golpe da dor súbita com sua morte que sofrer com a expectativa. Ele morreria. Todas as pessoas lembrou a si mesmo. Só que ele morreria cedo em vez de tarde. Mas por Deus desfrutaria de seus últimos anos com a máxima intensidade. Teria sido mais conveniente não se apaixonar, mas agora que acontecera, ele não se esconderia. Era simples. Kate era tudo para ele. Se negasse isso, poderia muito bem parar de respirar imediatamente. Tenho que ir. Disse ele levantando-se tão de repente que suas coxas bateram na beirada da mesa espalharam cascas de nozes por todos os lados. Acho que você deve. Murmurou Colin. Benedict apenas sorriu e falou vá. Seus irmãos, Anthony percebeu, eram um pouco mais espertos do que demonstravam. Falamos com você daqui a mais ou menos uma semana, certo? Perguntou Colin. Anthony teve que sorrir. Ele e seus irmãos haviam se encontrado todos os dias no clube durante as últimas duas semanas. A pergunta inocente de Colin só podia significar uma coisa, que era óbvio que Anthony entregaria seu coração por completo à esposa e planejava passar pelo menos os sete dias seguintes demonstrando isso a ela. E que a família que ele estava criando tornara-se tão importante quanto aquela na qual nascera. Duas semanas. Retrucou ele pegando seu casaco. Talvez três. Os irmãos apenas riram. Contudo, quando Anthony atravessou a porta de casa quase sem fôlego depois de subir os degraus de três em três, descobriu que Kate havia saído. Aonde ela foi? Perguntou ao mordomo. Tolamente, ele nem pensara na possibilidade de ela não estar em casa. Foi dar um passeio no parque com a irmã e um tal senhor Bagwell. Retrucou o homem, o admirador de Edwina. Murmurou Anthony para si mesmo. Droga! Imaginou que devia ficar feliz pela cunhada, porém o momento não podia ser mais inadequado. Ele tomara uma decisão que mudaria sua vida e a da esposa. Seria bom se ela estivesse em casa. Aquela criatura dela também foi. Completou o mordomo, estremecendo. Ele nunca conseguira tolerar o que considerava a invasão do corje à sua casa. Quer dizer que ela levou o Newton, hein? Murmurou Anthony. Imagino que voltarão em uma ou duas horas. Anthony bateu a ponta da bota no chão de mármore. Não queria esperar tanto tempo. Droga, não queria esperar nem um minuto. Vou atrás deles. Disse com impaciência. Não deve ser difícil encontrá-los. O mordomo aprovou, passou pela porta aberta e se dirigiu à pequena carruagem na qual Anthony chegar em casa. O senhor vai precisar de outra carruagem? Anthony balançou a cabeça. Não, vou cavalgando. Será mais rápido. Muito bem. O criado fez uma pequena mesura. Vou lhe trazer a montaria. Anthony o observou seguir devagar com toda a tranquilidade até os fundos da casa. Então, a impaciência o dominou. Pode deixar que eu cuido disso sozinho. Rosnou. Em seguida, saiu correndo para pegar o cavalo. Anthony estava confiante ao chegar ao Hyde Park. Mal podia esperar para encontrar a esposa, segurá-la nos braços e ver sua expressão quando lhe contasse que a amava. Rezou para que ela dissesse algo que retribuísse o sentimento. Achava que ela faria isso. Vira o amor em seus olhos em mais de uma ocasião. Talvez ela estivesse apenas esperando que ele se declarasse primeiro. Se fosse o não ser um casamento por amor dois dias antes da cerimônia. Ele agira como um idiota. Ao entrar no parque, decidiu virar a montaria e seguir em direção ao Rotten Row. A agitada trilha parecia o destino mais provável do trio. Kate com certeza não teria razão para encorajar um caminho mais deserto. Fez o cavalo diminuir a velocidade a fim de que pudesse conduzi-lo com segurança dentro dos limites do parque, tentando ignorar os cumprimentos e acenos de outros cavaleiros e pedestres. Então, justo quando acreditou que logo encontraria Kate, ouviu uma voz feminina, idosa e muito imperiosa chamá-lo. Bridgerton! Bridgerton! Pare agora mesmo! Estou falando com você! Ele deu meia volta resmungando. Lady Danbury, o dragão da alta sociedade. Não havia meio de ignorá-la. Ele não fazia ideia de quantos anos ela tinha. Sessenta? Setenta? Não importava a idade. Ela era uma força da natureza e ninguém a ignorava. Lady Danbury falou tentando não parecer resignado ao controlar seu cavalo. Que bom vê-la! Meu Deus, rapaz! gritou ela. Você fala como se tivesse acabado de vir de um enterro. Anime-se! Anthony deu um sorriso sem graça. Onde está sua esposa? Estou procurando-a neste momento. Retrucou ele. Ou, pelo menos, estava. Lady Danbury era muito inteligente para não ter entendido a indireta. portanto, ele só podia imaginar que o ignorara de propósito ao dizer gosto de sua esposa. Eu também. Nunca consegui entender por que você quis cortejar a irmã dela. Mocinha bonita, mas não era para você. Ela revirou os olhos e deu um suspiro indignado. O mundo seria um lugar muito melhor se as pessoas simplesmente me ouvissem antes de se casar. Acrescentou Eu poderia encontrar os pares de todos os que querem se casar em uma semana. Tenho certeza de que sim. Ela estreitou os olhos. Você está sendo condescendente? Eu nem sonharia com isso. Respondeu ele com total sinceridade. Ótimo. Você sempre pareceu um rapaz ajuizado. Eu ela ficou boqui aberta. Que diabo é aquilo? Anthony seguiu o olhar horrorizado de Lady Danbury até que deparou com uma carruagem saindo de controle enquanto fazia a curva em duas rodas. Estava muito distante para que se visse o rosto dos ocupantes. Mas então ele ouviu um grito e o latido assustado de um cachorro. Seu sangue gelou nas veias. Sua esposa estava naquela carruagem. sem dizer nem sequer uma palavra à Lady Danbury. Ele esporeou o cavalo e galopou a toda velocidade. Não tinha certeza do que faria ao se aproximar do veículo. Talvez tomasse as rédeas das mãos do infeliz condutor. Talvez conseguisse retirar alguém em segurança. A única coisa que sabia era que não podia ficar parado assistindo à colisão do veículo. Ainda assim, foi exatamente o que aconteceu. Anthony estava na metade do caminho até a carruagem desgovernada quando ela mudou de direção, passou por cima de uma imensa rocha, desequilibrou-se e caiu de lado. Anthony só pôde observar, horrorizado, enquanto a esposa morria diante de seus olhos. Capítulo 22 Ao contrário da opinião popular, esta autora sabe muito bem que é considerada cínica. Mas isso, querida leitora, não poderia estar mais longe da verdade. Esta autora não deseja mais nada além de um final feliz. E se isso a torna uma tola romântica, que seja. Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown, 15 de junho de 1814 No momento em que Anthony alcançou a carruagem tombada, viu que Edwina conseguia engatinhar para fora dos escombros e usava um pedaço de madeira partido para tentar abrir um buraco do outro lado do veículo. A manga de seu vestido estava rasgada e a bainha esfarrapada e suja, mas ela parecia não perceber, puxando a porta de forma frenética. Newton pulava e se contorcia a seus pés. e seus latidos eram agudos e nervosos. O que aconteceu? Perguntou Anthony apavorado enquanto descia do cavalo. Não sei. Arfou Edwina secando as lágrimas. O senhor Bagwell não é um condutor experiente, acho. E então Newton se soltou e depois não sei o que aconteceu. Em um minuto nós estávamos passeando e no seguinte... Onde está Bagwell? ela apontou para o outro lado da carruagem. Foi lançado para fora. Bateu a cabeça, mas vai ficar bem. Só que Kate... O que aconteceu com Kate? Anthony ajoelhou-se e tentou olhar para dentro dos destroços. A carruagem tinha rolado, amassando todo o lado direito. Onde ela está? Eduina engoliu em seco várias vezes e sua voz era pouco mais que um sussurro quando falou Acho que está presa embaixo da carruagem. Nesse momento, Anthony sentiu o gosto da morte. Era amargo, metálico e áspero. Rasgava-o por dentro como uma faca, sufocando-o e oprimindo-o, expulsando todo o ar de seus pulmões. puxou os destroços com toda força, tentando abrir um buraco maior. A situação não era tão grave quanto parecera durante a batida, mas isso não ajudou a acalmar seu coração acelerado. Kate chamou tentando parecer calmo. Kate, está me ouvindo? O único som que obteve em resposta, porém, foi o relinchar agitado dos cavalos. Droga! Ele teria que desatrelá-los e soltá-los antes que entrassem em pânico e começassem a tentar arrastar os destroços. Eduina, disse Anthony com a voz severa, olhando para ela por cima do ombro. Sim. Você sabe desatrelar os cavalos? ela assentiu. Não sou muito rápida, mas sei. Anthony virou a cabeça na direção das pessoas que vinham correndo para ver o que acontecera. Veja se alguém pode ajudá-la. Ela anuiu mais uma vez e começou a seguir suas orientações depressa. Kate chamou Anthony de novo. Ele não conseguia vê-la porque um banco estava bloqueando a abertura. Você consegue me ouvir? Nenhuma resposta. Tente do outro lado, sugeriu Eduina, assustada. A abertura não está tão amassada. Anthony se pôs de pé com um pulo e correu por trás da carruagem até o outro lado. A porta já saíra das dobradiças, deixando um buraco grande o suficiente para que ele introduzisse o tronco. Kate! Gritou, tentando ignorar o som agudo de pânico na própria voz. Cada expiração que saía de seus lábios parecia muito alta e reverberava no espaço apertado, lembrando-o de que Kate continuava em silêncio. Então, ao mover com todo o cuidado a almofada do banco que virara de lado, Anthony a viu. Ela estava assustadoramente imóvel, mas o pescoço não parecia quebrado e ele não viu sangue. Isso só podia ser um bom sinal. Não sabia muito sobre medicina, mas agarrou-se a esse pensamento como a um milagre. Você não pode morrer, Kate! Disse ele puxando os destroços, apavorado, desesperado para abrir o buraco o suficiente para puxá-la por ele. Você está me ouvindo? Não pode morrer! Cortou as costas da mão em um pedaço de madeira irregular, mas nem percebeu o sangue escorrer enquanto retirava outro pedaço quebrado. É bom que você esteja respirando! Advertiu ele com a voz trêmula e entrecortada por soluços. isso não deveria estar acontecendo com você. Nunca deveria acontecer com você. Não é sua hora, entendeu? Arrancou outro pedaço quebrado de madeira e esticou o braço pelo buraco que acabara de abrir para agarrar a mão dela. Conseguiu encontrar seu pulso e sentir seus batimentos, que pareciam estáveis, mas ainda era impossível dizer se ela estava sangrando, se tinha quebrado a coluna, se tinha batido a cabeça ou... Ele estremeceu. Havia tantos modos de perecer. Se uma abelha podia derrubar um homem no auge da vida, com certeza um acidente de carruagem seria capaz de matar uma mulher frágil. Anthony agarrou o último pedaço de madeira que se encontrava em seu caminho e ergueu-o, mas ele não cedeu. — Não faça isso comigo. Murmurou. — Não agora. — Não é sua hora. — Está me ouvindo? — Não é sua hora. — Ele sentiu as faces úmidas e percebeu que eram lágrimas. — Era para ser eu. Disse engasgando com as palavras. — Deveria ser eu no seu lugar. Quando Anthony se preparava para dar outro puxão no último pedaço de madeira, os dedos de Kate apertaram seu pulso feito garras. Ele fitou seu rosto e viu os olhos dela se abrirem e clarearem, sem nem piscar. — De que diabo você está falando? Perguntou ela, parecendo bastante lúcida e totalmente desperta. O alívio inundou o peito de Anthony tão rápido que foi quase doloroso. — Você está bem? Indagou com a voz trêmula. Kate fez uma careta e retrucou. — Vou ficar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, refletindo sobre a resposta dela. — Mas o que você está sentindo? Ela tossiu baixinho e se contraiu de dor. — Aconteceu alguma coisa com a minha perna, mas não acho que esteja sangrando. — Você vai desmaiar? está tonta, fraca? Ela balançou a cabeça. — Só estou sentindo dor. O que você está fazendo aqui? Ele sorriu em meio às lágrimas. — Vim atrás de você. — Veio? murmurou ela. Ele assentiu. — Vim para... Isto é, eu percebi. Ele engoliu em seco várias vezes. Nunca sonhara que chegaria o dia em que diria essas palavras a uma mulher e que elas tomariam seu coração de tal forma que ele mal conseguiria pronunciá-las. — Eu amo você, Kate. Disse com a voz embargada. Levei muito tempo para perceber, mas eu a amo e precisava lhe contar isso hoje. ela deu um sorriso nervoso e fez um gesto com o queixo indicando o restante do corpo. Não podia ter aparecido em hora melhor. Anthony sorriu de volta para ela. Quase valeu a pena o fato de eu ter esperado tanto, não é? Se eu tivesse me declarado na semana passada, hoje não teria vindo atrás de você no parque. Ela lhe deu a língua, o que, considerando as circunstâncias, fez com que a amasse ainda mais. Apenas me tire daqui. Aí você vai dizer que me ama? Provocou ele. Kate ofereceu-lhe um sorriso caloroso e cheio de desejo e concordou. Com certeza aquilo era tão bom quanto uma declaração. E embora ele estivesse se arrastando em meio aos destroços de uma carruagem e Kate estivesse presa no maldito veículo, talvez com uma perna quebrada, de repente Anthony foi tomado por uma enorme sensação de alegria e paz. Então percebeu que não se sentira assim por quase doze anos, desde a tarde fatídica em que entrara no quarto dos pais e vira Edmund deitado na cama, gelado e imóvel. Vou puxar você agora. Falou deslizando os braços por trás de suas costas. Acho que sua perna vai doer, mas não posso evitar. Já está doendo. Retrucou ela com um sorriso corajoso. Só quero sair daqui. Anthony a sentiu com seriedade. Depois, apoiou as mãos nas laterais do corpo dela e começou a puxar. Como estão as coisas aí? Perguntou com um aperto no coração cada vez que havia se encolher de dor. Bem... Disse ela com ofego, mas podia perceber que só estava fingindo ser corajosa. Vou ter que virá-la. Observou Anthony. Seria difícil tirá-la dali. Não estava preocupado em rasgar sua roupa. Diabos, ele lhe compraria uma centena de vestidos novos se ela lhe prometesse nunca mais entrar numa carruagem conduzida por outra pessoa que não ele. Mas não suportava a ideia de machucá-la ainda mais. Ela já sofrera o suficiente. Você vai precisar ficar de bruços para que eu a puxe. Falou. Você acha que consegue se virar para que eu possa segurá-la por baixo dos braços? Ela consentiu, trincando os dentes e girando os quadris da esquerda para a direita. Ótimo, disse Anthony com a voz encorajadora. Agora vou. Só faça de uma vez, berrou Kate. Não precisa explicar. Muito bem. Retrucou ele, recuando até que os joelhos estivessem apoiados na grama. Depois de contar mentalmente até três, cerrou os dentes e começou a puxá-la para fora. Parou um segundo depois, quando Kate soltou um grito ensurdecedor. Se ele não estivesse tão convencido de que morreria nos próximos nove anos, poderia jurar que ela o fizera perder dez anos de vida. Você está bem? Indagou preocupado. Estou. Garantiu ela, mas respirava com dificuldade e todo o seu rosto estava tenso de dor. O que aconteceu? Perguntou uma voz do lado de fora da carruagem. Era a Eduina, que terminara de desatrelar os cavalos e parecia muito agitada. Ouvi Kate gritar. Eduina? Chamou Kate, esticando o pescoço para tentar ver do lado de fora. Você está bem? Ela puxou a manga de Anthony. Minha irmã está bem? Está ferida? Precisa de um médico? Ela está bem. Respondeu ele, é você quem precisa de um médico. E o Sr. Bagwell? Como está o Sr. Bagwell? Indagou Anthony a Eduina com a voz ríspida enquanto se concentrava em tirar Kate dos destroços. Levou uma pancada na cabeça, mas já está de pé de novo. Não foi nada. Posso fazer algo para ajudar? Disse uma voz masculina preocupada. Anthony tinha a sensação de que o acidente fora muito mais culpa de Newton do que do Sr. Bagwell. Mas ainda assim, o jovem estava na direção na hora do acidente e Anthony não se sentia muito inclinado a ser bondoso com ele agora. Eu aviso se precisar. Falou simplesmente antes de se virar de novo para Kate e observar. Bagwell está bem. Não acredito que me esqueci de perguntar por eles. Comentou Kate. Estou certo de que seu lapso será perdoado considerando as circunstâncias. Garantiu Anthony afastando-se ainda mais até ficar com o corpo quase todo do lado de fora da carruagem. Agora Kate estava posicionada na abertura e bastaria apenas mais um puxão muito longo e doloroso para tirá-la dali. Eduina? Eduina? Chamou ela. Você tem certeza de que não se machucou? A jovem enfiou o rosto pela abertura. Estou bem, afirmou com a voz tranquilizadora. O Sr. Bagwell foi jogado para fora e eu consegui. Anthony cutucou-a com o cotovelo para que saísse do caminho. Trinque os dentes, Kate. Ordenou ele. O quê? Eu... Aaaaaah! Com um único puxão, ele a livrou por completo dos destroços e ambos aterrissaram no gramado ofegantes. Porém, se Anthony estava tendo dificuldade para respirar pelo cansaço extremo, não restava dúvida de que Kate sofria com uma dor intensa. Meu Deus! exclamou Edwina, quase gritando. Veja a perna dela! Anthony olhou para Kate e sentiu um embrulho no estômago. A perna dela estava torta e curvada, evidentemente quebrada. Ele engoliu em seco várias vezes, tentando não demonstrar preocupação. Pernas fraturadas podiam ser curadas, mas ele também ouvira falar de homens que perderam os membros por causa de infecções e de um péssimo atendimento médico. Qual é o problema com a minha perna? Indagou Kate. Está doendo, mas... Ah, meu Deus! É melhor você não olhar, disse Anthony, tentando virar a cabeça dela para o outro lado. A respiração dela, já acelerada pela tentativa de controlar a dor, tornou-se errática e assustada. Ah, meu Deus! Ofegou. Dói muito. Não percebi quanto doía até ver... Não olhe! Interrompeu Anthony. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Kate! Chamou Eduina com a voz preocupada. Você está bem? Olhe, olhe para minha perna! Respondeu Kate quase gritando. Ela parece bem para você? Na verdade, eu me referia a seu rosto. Você está meio verde. Mas Kate não conseguiu responder. Sua respiração tinha se acelerado demais. Então, com Anthony, Edwina, o senhor Bagwell e Newton fitando-a, ela revirou os olhos e desmaiou. Três horas depois, Kate estava deitada em sua cama, sem dúvida não muito confortável, mas com um pouco menos de dor, graças ao laudano que Anthony a forçara a tomar assim que chegaram em casa. Sua perna tinha sido posta no lugar pelos três cirurgiões que Anthony chamou. Todos eles afirmaram não ser necessário mais do que um cirurgião para pôr um osso no lugar, mas Anthony cruzou os braços de modo implacável e os encarou até que se calassem. e um clínico geral apareceu para deixar várias receitas que jurou terem a capacidade de acelerar o processo de junção do osso. Anthony não saíra de perto dela, contestando cada movimento dos médicos, até que um deles teve a audácia de perguntar-lhe quando ele recebera o diploma da Faculdade Real de Medicina. Anthony não gostara nem um pouco. Contudo, depois de toda a confusão, a perna de Kate foi posta no lugar e imobilizada. Agora ela precisaria ficar, na melhor das hipóteses, um mês na cama. Na melhor das hipóteses? Resmungou para Anthony quando o último dos cirurgiões se foi. Como essa pode ser a melhor das hipóteses? Você vai pôr a leitura em dia. Sugeriu ele. Ela deixou escapar um suspiro impaciente pelo nariz. Era difícil respirar pela boca enquanto trincava os dentes. Não sabia que minha leitura estava atrasada. Se ele sentiu vontade de rir, conseguiu disfarçar muito bem. Talvez você possa costurar um pouco. Ela apenas o olhou de cara feia, como se a perspectiva de costurar fosse fazê-la sentir-se melhor. Anthony sentou-se cautelosamente na beirada da cama e afagou a mão dela. Vou lhe fazer companhia. Prometeu com um sorriso encorajador. Já decidi reduzir meu tempo no clube. Kate suspirou. Estava exausta, com raiva e com dor. E não parava de descontar no marido, o que não era nada justo. Virou a mão para cima e entrelaçou os dedos nos dele. Eu amo você, sabia? Falou baixinho. Ele apertou a mão dela, assentindo, e o calor de seus olhos, fixos nos dela, era mais significativo do que qualquer palavra. Você me disse para não amá-lo. Comentou Kate. Eu fui um idiota. Ela não negou. e o sorriso dele deixou claro que isso não lhe passou despercebido. Depois de um instante de silêncio, Kate continuou. Você não estava falando coisa com coisa no parque. Anthony continuou com a mão entrelaçada na dela, mas se afastou um pouco. Não sei sobre o que você está falando. Retrucou. Acho que sabe, sim. Disse ela em voz baixa. Anthony fechou os olhos por um momento. Então se levantou, os dedos se afastando aos poucos da mão dela, até que enfim não se tocavam mais. Por tantos anos, ele tivera o cuidado de manter suas estranhas convicções para si mesmo. Sempre lhe parecer a melhor atitude, porque as pessoas poderiam acreditar nele e ficar preocupadas, ou então o considerariam um louco. Nenhuma das opções era muito interessante. Porém, no calor daquele terrível momento, ele revelou tudo à esposa. Não se lembrava exatamente do que dissera no parque, mas foram o suficiente para despertar a curiosidade dela. E Kate não era do tipo que deixasse para lá. Ele poderia evitar quanto quisesse. No entanto, uma hora ela conseguiria fazê-lo falar. Ainda não nascer a mulher mais teimosa. Ele caminhou até a janela e inclinou-se no peitoril, olhando à frente com o rosto inexpressivo, como se pudesse de fato ver os arredores através das pesadas cortinas cor de vinho que estavam fechadas havia bastante tempo. Há algo a meu respeito que você deveria saber. Murmurou. Ela não disse nada, mas ele soube que o ouvira. Talvez tivesse sido o som que Kate fez ao mudar de posição na cama ou talvez a atmosfera no quarto. De alguma maneira, ele soube. Deu meia volta. Seria mais fácil falar para as cortinas, mas ela merecia mais do que isso. Kate estava sentada na cama, com a perna machucada sobre alguns travesseiros, os olhos arregalados e o coração cheio de uma mistura dolorosa de curiosidade e preocupação. Não sei como lhe contar isso sem parecer ridículo. Disse ele. Às vezes a maneira mais fácil é apenas dizer. Retrucou ela baixinho, dando tapinhas a seu lado na cama. Quer sentar perto de mim? Ele balançou a cabeça. A proximidade só tornaria tudo mais difícil. Quando meu pai morreu, aconteceu uma coisa comigo. Começou. Vocês eram muito próximos, não eram? Ele assentiu. Mais do que eu já fui de qualquer outra pessoa até conhecer você. Os olhos de Kate brilharam. O que aconteceu? foi muito inesperado. Respondeu ele. Sua voz era baixa, como se estivesse contando uma notícia ruim, e não falando sobre o acontecimento mais perturbador de sua vida. Foi uma abelha, como eu já lhe disse. Ela aqueceu. Quem pensaria que uma abelha seria capaz de matar um homem? perguntou Anthony com uma risada sarcástica. Seria engraçado se não fosse tão trágico. Kate ficou em silêncio. Apenas olhou para o marido com uma compaixão que lhe partiu o coração. Fiquei com ele a noite toda. Prosseguiu ele, virando-se ligeiramente para não ter que encará-la. Ele estava morto, claro, mas eu precisava de um pouco mais de tempo. Fiquei apenas sentado ao lado dele, observando-o. Deu uma risada raivosa. Meu Deus, como fui tolo. Acho que esperava que fosse abrir os olhos a qualquer momento. Não acho que tenha sido tolice. Retrucou Kate em voz baixa. Já vi a morte de perto também. É difícil acreditar que alguém se foi quando parece tão normal e tranquilo. Não sei quando aconteceu. Continuou Anthony, mas pela manhã eu tinha certeza. De que ele estava morto? Quis saber ela. Não. Disse ele com a voz rouca de que eu morreria também. ele esperou que ela respondesse algo, que chorasse, que fizesse alguma coisa. Porém, Kate só ficou sentada ali, fitando-o sem nenhuma mudança perceptível na expressão, até que ele, enfim, teve que falar. Não sou um homem tão bom quanto meu pai foi. Talvez ele discordasse disso. Sugeriu ela em voz baixa. Bem, ele não está aqui para fazer isso, não é? Observou Anthony. Mais uma vez, Kate ficou em silêncio. E de novo ele se sentiu insignificante. Praguejou em voz baixa e pressionou as têmporas com os dedos. Sua cabeça começava a latejar. Sentia-se tonto e percebeu que não lembrava a última vez que comera. cabe a mim julgar isso. Disse ele baixinho. Você não o conheceu. Ele se apoiou na parede com um suspiro longo e cansado e prosseguiu. Apenas deixe-me falar tudo. Não me interrompa nem dê opiniões. Já é difícil bastante sem isso. Você pode fazer isso por mim? Ela concordou. Anthony inspirou. Trêmulo. Meu pai foi o melhor homem que conheci. Não há um só dia em que eu não chegue à conclusão de que não vivo de acordo com os padrões dele. Eu sempre soube que ele era tudo a que eu poderia almejar. Posso nunca chegar a seus pés, mas se conseguisse me aproximar ao menos um pouco de sua grandeza, ficaria satisfeito. isso é tudo que eu sempre quis. Sem saber muito bem por que ele olhou para Kate. Talvez quisesse se tranquilizar ou então buscar sua compreensão. Talvez desejasse apenas ver seu rosto. Se há uma coisa que eu sempre soube. Murmurou ele, conseguindo encontrar de alguma maneira coragem para encará-la. era que jamais o superaria, nem mesmo em idade. O que você está tentando me dizer? Disse ela baixinho. Ele deu de ombros impotente. Sei que não faz sentido e que não posso oferecer nenhuma explicação racional, mas a questão é que desde a noite em que me sentei com o cadáver de meu pai, soube que não poderia viver mais que ele. Entendo. Retrucou ela, tranquila. Entende? E então, como se uma represa tivesse se rompido, as palavras jorraram dele. Anthony falou sobre tudo. Por que era tão contrário ao casamento por amor? A inveja que sentira ao ver que ela conseguira enfrentar seus demônios e vencer. Observou Kate levar uma das mãos à boca e morder a ponta do polegar. Já vir a fazer isso, lembrou, sempre que estava perturbada ou muito concentrada nos próprios pensamentos. Quantos anos seu pai tinha quando morreu? Perguntou ela. Trinta e oito. Quantos anos você tem agora? Ele a olhou com curiosidade. Kate sabia sua idade, mas de qualquer maneira ele disse 29. Então, pelos seus cálculos, ainda temos nove anos. No máximo. E você acredita mesmo nisso? Anthony assentiu. Ela cerrou os lábios e respirou profundamente. por fim, depois do que parecia um silêncio infinito, voltou a fitá-lo. Bem, você está errado. Curiosamente, o tom objetivo dela era tranquilizador. Anthony sentiu um dos cantos de sua boca se erguer em um sorriso fraco. Você acha que não sei como isso é ridículo? Em minha opinião, não é ridículo. Na verdade, parece uma reação bastante normal, sobretudo considerando que você adorava seu pai. Ela deu de ombros e inclinou a cabeça ligeiramente para o lado. Ainda assim, está errado. Anthony não disse nada. A morte de seu pai foi um acidente. Prosseguiu Kate. Um acidente. Um acaso terrível do destino, que ninguém poderia prever. ele deu de ombros com um ar fatalista. É provável que a mesma coisa aconteça comigo. Ora, mas que... Kate conseguiu morder a língua uma fração de segundo antes de blasfemar. Anthony, eu também posso morrer amanhã. Poderia ter morrido hoje, um acidente com a carruagem. Ele empalideceu. Nem me lembre disso. Minha mãe morreu quando eu tinha três anos. Recordou Kate com rispidez. Já pensou nisso? De acordo com seu raciocínio, eu já deveria estar morta. Não seja... Tola? Completou ela. O silêncio durou um minuto inteiro. Finalmente, Anthony disse, pouco mais alto que um sussurro. Não sei se posso superar isso. Você não precisa superar. Retrucou Kate. Ela mordeu o lábio inferior que começara a tremer. Então, pôs a mão a seu lado na cama. Você poderia vir até aqui para que eu possa segurar sua mão? Anthony obedeceu de imediato. Então, o calor do toque dela o invadiu, penetrando seu corpo até tocar sua alma. Naquele momento, ele percebeu que aquilo era muito mais que amor. Aquela mulher fizera dele uma pessoa melhor. Ele era bom, forte e generoso antes. Mas, com Kate a seu lado, era algo mais. Juntos, eles conseguiriam fazer qualquer coisa. Isso quase o fez pensar que chegar aos 40 anos poderia não ser um sonho impossível de realizar. Você não precisa superar, repetiu ela, as palavras pairando com suavidade entre eles. Para ser sincera, não vejo como poderia deixar esse medo para trás até completar 39 anos. No entanto, o que pode fazer? Completou, apertando sua mão, e Anthony por alguma razão sentiu-se mais forte que alguns instantes atrás. É não permitir que isso domine sua vida. Cheguei a essa conclusão hoje de manhã. Sussurrou ele, quando soube que tinha que lhe dizer que a amava. Mas, de algum modo, agora eu tenho certeza. Kate a sentiu, e Anthony viu seus olhos se encherem de lágrimas. precisamos viver cada momento como se fosse o último, como se fôssemos imortais, afirmou ela. Quando meu pai adoeceu, tinha tantos arrependimentos. Ele me disse que havia tantas coisas que queria ter feito. Sempre imaginara que teria mais tempo. Nunca me esqueci disso. Por que você acha que resolvi aprender a tocar flauta numa idade tão avançada? Todos disseram que eu era velha demais, que para ser realmente boa, eu deveria ter começado quando criança. Mas a questão é que não preciso ser boa. Só tenho que me divertir com isso e saber que tentei. Anthony sorriu. Ela era uma flautista horrível. Nem Newton suportava ouvi-la. Mas o contrário também é verdade. Acrescentou Kate em voz baixa. Você não pode evitar novos desafios ou esconder-se do amor porque talvez não esteja aqui para realizar seus sonhos. No fim, terá tantos arrependimentos quanto meu pai. eu não queria amá-la. Murmurou Anthony. Era o que eu mais temia. Já estava bastante acostumado ao meu curioso modo de ver a vida. Era muito conveniente para ser sincero. Mas o amor... Ele se interrompeu e o som abafado que produziu parecia pouco viril, deixando evidente sua vulnerabilidade. Mas Anthony não se importava porque era Kate ali com ele. Não se importava que ela visse suas lágrimas mais profundas porque Anthony sabia que continuaria amando-o. Era um sentimento sublime de libertação. Eu conheci o amor verdadeiro. Continuou ele. Eu não era o sujeito cínico que a sociedade me fazia parecer. Sabia que esse sentimento existia. parou mais uma vez e inspirou com dificuldade. Era a coisa mais difícil que já tinha feito e ainda assim sabia que precisava dizer aquilo. Tinha consciência de que por mais difícil que fosse no fim seu coração estaria livre. Eu tinha tanta certeza de que o amor era a única coisa que poderia fazer isso. Isso essa consciência de mortalidade. Prosseguiu. Passou a mão pelos cabelos procurando as palavras. O amor era a única coisa que tornaria essa consciência insuportável. Como eu poderia amar alguém de maneira profunda e verdadeira sabendo que estou condenado? Mas você não está condenada. Garantiu Kate apertando sua mão. Eu sei. Quando me apaixonei por você, eu soube. mesmo que eu esteja certo, ainda que esteja destinado a morrer com a mesma idade de meu pai, sei que não estou condenado. Ele se inclinou e deu um beijo de leve nos lábios dela. Eu tenho você. Murmurou. E não vou desperdiçar nenhum segundo que temos juntos. Os lábios de Kate se abriram num sorriso. O que isso significa? Significa que o amor não tem nada a ver com o medo de que tudo acabe, mas com encontrar alguém que o complete, que faça de você um ser humano melhor do que jamais sonhou ser. É olhar nos olhos de sua esposa e ter a certeza de que ela é a melhor pessoa que você já conheceu. Ah, Anthony, sussurrou Kate com lágrimas escorrendo pelo rosto. É assim que me sinto em relação a você. Quando achei que você tinha morrido. Não diga isso. Pediu ela com a voz abafada. Você não precisa lembrar isso mais uma vez. Não. Retrucou ele. Preciso sim. Tenho o que lhe dizer. Foi a primeira vez, mesmo depois de todos esses anos esperando minha morte, que eu realmente soube o que significava morrer. Porque se você não tivesse sobrevivido, eu não veria mais motivo para viver. Não sei como minha mãe aguentou. Ela tinha os filhos. Recordou Kate. Não podia abandonar vocês. Eu sei. Falou Anthony em voz baixa. Mas a dor que ela deve ter sentido. Acho que o coração humano é mais forte do que nós imaginamos. Anthony encarou-a por um longo tempo. Os olhos fixos nos dela, até sentir que eles só podiam ser uma única pessoa. Então, com a mão trêmula, segurou-a pela nuca e inclinou-se para beijá-la. Adorava os lábios dela e ofereceu-lhe todo o amor, a devoção, a reverência e a oração que sentia em sua alma. Eu amo você, Kate. Murmurou ele com os lábios roçando sua boca. Amo demais. Ela a sentiu, incapaz de dizer qualquer coisa. e nesse momento, eu queria, queria... E então, a coisa mais estranha aconteceu. Uma gargalhada jorrou de dentro de Anthony. Ele foi tomado pela felicidade do instante e rir foi tudo que pôde fazer para não tomá-la nos braços e girá-la no ar. Anthony chamou Kate, parecendo ao mesmo tempo confusa e divertida. Você sabe o que mais significa amar? Perguntou ele baixinho, apoiando as mãos nas laterais de seu corpo e encostando o nariz no dela. Kate balançou a cabeça. Não poderia nem arriscar uma resposta. Significa que acho essa sua perna quebrada um grande aborrecimento. Resmungou ele. não tanto quanto eu, milorde. Retrucou ela, lançando um olhar triste ao membro engessado. Anthony franziu a testa. Nenhum exercício vigoroso pelos próximos dois meses, hein? No mínimo. Ele sorriu e naquele momento parecia o libertino que ela certa vez o acusara de ser. Com certeza vou ter que ser muito, muito delicado. murmurou. Hoje é a noite? Ele balançou a cabeça. Nem eu tenho o talento necessário para me expressar com essa delicadeza. Kate deu uma risadinha. Não pôde evitar. Ela amava aquele homem e ele a amava. E mesmo que Anthony duvidasse disso, os dois envelheceriam juntos. Era o suficiente para deixar uma garota, apesar da perna quebrada, muito risonha. Você está rindo de mim? Indagou ele, arqueando a sobrancelha de modo arrogante ao se aproximar ainda mais dela. Nem sonharia em fazer isso. Ótimo, porque tenho coisas importantes a lhe dizer. É mesmo? Ele concordou com seriedade. Posso não poder demonstrar hoje à noite quanto a amo, mas posso lhe dizer isso. Nunca me cansarei de ouvir. Sussurrou ela. Ótimo, porque depois que lhe disser, vou falar como gostaria de lhe mostrar isso. Anthony! Gritou ela com a voz aguda. Acho que começaria pelo lóbulo de sua orelha. Refletiu ele. Sim, com certeza pelo lóbulo. Eu o beijaria, depois daria mordidinhas. Então... Kate arfou. Em seguida contorceu-se na cama e se apaixonou por ele mais uma vez. Enquanto Anthony sussurrava doces bobagens em seu ouvido, ela teve a mais estranha das sensações, quase como se pudesse ver todo o futuro diante de si. Cada dia seria mais rico e pleno que o anterior e em todos eles ela se apaixonaria. Seria possível apaixonar-se pela mesma pessoa sempre? Todos os dias? Kate suspirou ao se acomodar nos travesseiros e deixou que aquelas palavras maliciosas tomassem conta dela. Por Deus ela ia tentar. Epílogo Lord Bridgerton comemorou seu aniversário acreditamos que tenha sido o trigésimo nono em casa com a família. Esta autora não foi convidada. De qualquer forma, detalhes da celebração chegaram aos nossos ouvidos atentos e parece ter sido uma festa muito divertida. O dia começou com um breve concerto. Lord Bridgerton no trompete e Lady Bridgerton na flauta. A senhora Bagwell, irmã de Lady Bridgerton, aparentemente ofereceu-se para assumir o piano, mas a oferta foi recusada. De acordo com a nobre viscondessa, nunca se realizou uma apresentação musical mais desarmônica e soubemos que, a certa altura, o jovem Miles Bridgerton subiu na cadeira e implorou que seus pais parassem de tocar. Também ouvimos dizer que ninguém censurou o garoto por sua falta de educação. Ao contrário, todos deram suspiros de alívio quando seus progenitores puseram os instrumentos de lado. Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown, 17 de setembro de 1823. Ela só pode ter um espião na família, disse Anthony à esposa balançando a cabeça. Kate riu enquanto escovava os cabelos, preparando-se para deitar-se. Ela não percebeu que seu aniversário é hoje, não ontem. Apenas um detalhe. Resmungou ele. Ela deve ter um espião. Não há outra explicação. todo o resto está correto. Observou Kate. Vou lhe contar uma coisa. Sempre admirei essa mulher. Não tocamos tão mal assim. Protestou Anthony. Foi horrível. Ela colocou a escova de lado e foi até ele. Nunca tocamos bem, mas pelo menos tentamos. Anthony pôs os braços ao redor da cintura da esposa e apoiou o queixo no alto de sua cabeça. Poucas coisas lhe deixavam mais em paz que segurá-la nos braços. Ele não sabia como um homem conseguia sobreviver sem amar uma mulher. Já é quase meia-noite. Murmurou Kate. Seu aniversário está quase acabando. Anthony assentiu. Trinta e nove anos. Nunca pensara que veria esse dia. Não, isso não era verdade. Desde o momento em que deixara Kate entrar em seu coração, seus temores foram desaparecendo aos poucos. Ainda assim, era bom fazer trinta e nove anos. Tranquilizador. Ele passara boa parte do dia no escritório, fitando o retrato do pai. E então falara com ele. Durante incontáveis horas, conversara com Edmund. Contara sobre os três filhos, o casamento dos irmãos e os filhos deles. Falar sobre a mãe e contara que ela recentemente começara a pintar com tinta óleo e que, na verdade, era bastante talentosa. E falara sobre Kate, sobre como ela libertara sua alma e como ele a amava. Isso sempre fora, Anthony percebeu o que o pai desejara para ele. O relógio na lareira começou a tocar, mas nem Anthony nem Kate falaram até a décima segunda badalada. Então é isso? Murmurou ela. Ele aqueceu. Vamos para a cama. Kate se afastou e ele pôde ver que sorria. É assim que você quer comemorar? disse ela. Ele segurou sua mão e levou-a aos lábios. Não consigo imaginar modo melhor. E você? Kate balançou a cabeça, então deu uma risadinha ao correr para a cama. Você leu o que mais ela escreveu na coluna? A tal Wistledal? Ela concordou. Anthony pôs as mãos nas laterais do corpo da esposa e afitou de esguelha. Era sobre nós? Kate negou com a cabeça. Então não me interessa. Retrucou ele. Era sobre Colin. Anthony soltou um suspiro. Ela parece escrever um bocado sobre Colin. Talvez goste dele. Sugeriu Kate. Lady Wistledal? Ele revirou os olhos. Aquela velhota tagarela? Talvez não seja velha. Anthony deu uma risada irônica. Ela é uma velhota encarquilhada. E você sabe disso? Não sei não. Disse Kate soltando-se das mãos dele e indo para debaixo das cobertas. Eu acho que ela pode ser jovem. E eu acho. Anunciou Anthony que não quero falar sobre Lady Wistledal. Kate sorriu. Não? Ele deslizou na cama para o lado dela e pousou os dedos na curva de seu quadril. Tenho coisas melhores para fazer. Ah, é? Muito melhores. Seus lábios encontraram a orelha dela. Infinitamente melhores. Em um quarto pequeno e decorado com elegância, não muito distante da casa Bridgerton, uma mulher, não mais nos primeiros anos da juventude, mas com certeza nem um pouco enrugada e velha, sentava-se à escrivaninha com uma pena e um vidrinho de tinta e pegava uma folha de papel. Alongando o pescoço para um lado e para o outro, pousou a pena sobre o papel e escreveu. Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown, 19 de setembro de 1823. Ah, querida leitora, chegou aos ouvidos desta autora... e... ... ... Obrigado.